Salve, salve, nego! Tá começando mais um flopa de cast! Não é assim? Pô, é! Mas assim, é do seu jeito, entendeu? Então é o que vale! Eu sou o rato paraguaio! É isso aí, é o rato paraguaio, é o rato borracheiro, é o rato do... Mano, é tanta coisa que eu já ouvi! Eu sou o rato borracheiro, então! Eu mostrei o rato barrigudo! Corre! A cara de ódio do... Sabe o que é legal de usar máscara? É que você pode ter uma expressão, tipo, muito horrível da pessoa e ela... Nem tá ligado! E você tá rindo pra ela, entendeu? Salve, nego! Então hoje ele vai ter um flopa de cast aqui, tá ligado? Aqui do meu lado aqui tem um monarque. E aí, galera? Tá monarcal! Ô, tá bonita a imagem hoje, né? Quer dizer, tá feio nesse lado, né? Tá bonito! Tá bonito! Tá bonito! Falou do upgrade que tem? É verdade! É verdade! Agora a nossa câmera agora é de bandido, tá ligado? Como que é a nossa câmera agora, rato barrigudo? De bandido! Sabe o que é estranho? Eu tentei fazer a voz do rato agora e não consegui, brother! Caralho! Acho que só de máscara que tu consegue! Não consigo, velho! É o poder da máscara, cara! É o poder da máscara! É o poder do, sei lá, do santo que baixa! É muito engraçado porque quando eu morava em Nova Iguaçu, eu só achava que eu era pai de santo! Porque hoje a gente vai contar as histórias que eu nunca criei, né? Já começamos bem! Mas antes do Ratão contar as histórias, vamos falar do patrocinador pra gente já meter pau na conversa. Esse aí, quem tá patrocinando? Ô, o patrocinador, lembra de nós aí! Ah, Zitlag, vai lá no Ratão que ele tá bombado! Bom, é... Tem que botar a máscara! Quando você bota a máscara... Ô, nego! Dá um... Ô, nego! Tem que falar nego! Ô, nego! Tá ligado? Pera aí, nego! Aí, meu! Então, nós é patrocinado pela Zitlag! Não, pera aí! Pera aí que o rato vai fazer a propaganda dessa porra! Bota aí! Como é que é? Pera aí! Pera aí! Pera aí! Nego! Tu joga videogame, nego! Tu joga, né? Aquele videogamezinho cheio de negocinho, né? Tô ligado! Nossa, foi muito ruim! Se você não tivesse falado, tava isso! Aí! Aí, nego! Seguinte, olha só! Zitlag, tá ligado? É um serviço aí que vai salvar tua conexão, certo? Tá ligado que tu fica sofrendo lá com lag, com perda de pacote? Ping fudido! Tá ligado? Delay, monstro! Cheio de negocinho! Então, esse negocinho vai sair tudo! Tudo! Com a Zitlag! Nego! Curti! Deixa eu fazer agora! Vai! Agora vai ficar bonito! Aí! Ô, caralho! Vamos ver! Vamos recuperar os poderes! Pode falar palavrão, né? Aqui, né? Pode, pode, pode! Ah, cara! Ninguém vai ser jamais a mesma coisa que o... Não, não! Presta atenção! Fala aí, equipe! Baço, vem! Aí! Tu não tá usando Zitlag! Tá dando mole! Tu fica com essa conexão aí puxando do espaço! Olha só o que tua conexão tem que fazer, ó! Com o Zitlag é assim, ó! Porra! Mais rápido que todo mundo, porra! Caralho! Expliquei melhor que todo mundo! Cara, tu é o melhor de todos! Como que ninguém te contava pra fazer merchan, cara? O Zitlag! Não vai ter problema e tu vai atirar primeiro com certeza! Caralho! Ele realmente incorpora algo, cara! É, mano! É baixo o bagulho! Com o Zitlag se você vai matar o rato borrachudo! É, mas é... Mano, pior que é bom a parada mesmo! Essa é o seu pedido! Pior que é bom! Pior que é bom! Então vai lá! É bom pra caralho! Vai salvar a sua conexão, tá bom? Se você quiser mandar uma mensagem pra gente, basta ir na Twitch e mandar 300 bits! As primeiras 5 mensagens são 300 bits! As 5 seguintes são 600 bits! E as 5 últimas são... 1.200 bits! Lembrando que você pode mandar propaganda também pra gente! A gente vai ler aqui e toda a nossa audiência vai poder saber sobre o seu novo produto, do serviço ou o PEC do PEC! Por 20 mil bits aumentamos novamente! Aumentamos novamente! Ah, a Soninho vai ficar bolada! Soninho, desculpa, Soninho, mas a gente tá... Mano, é, o mercado tá... Eu acho que a gente tinha que dobrar também lá de mensagem, mas a gente deixa pro próximo! Não, das mensagens deixa! Não! Não? Não! Ok, então a gente dobra das mensagens logo! É o capitalismo! É, é o capitalismo! É o capitalismo! O cara quer falar com o rato borrachudo, mandar ele tomar no cu e não quer pagar... Quer pagar... Quer pagar barato? Não pode, pô! Esse negócio de mensagem complica a gente! Ainda mais quando... No meu caso, nas lives, eu não tenho controle! A mensagem dropa! Você não! Vocês tem um gianzão! Não, não tem ninguém vendo! A gente só vê no final! Então, vê no final! Se for algum bagulho... Mas, mano, a mensagem dropa! Do nada! Então, tipo... E é a mulher do Google que fala ainda! Então, se o cara realmente quiser mandar ele tomar no cu... Ele vai, velho! E aí, eu começo a discutir! O lance que eu compro briga é pra ele pagar de novo pra me responder! Tá certo, cara! Porra! Mestre do capitalismo, né? É isso aí, Michel! Aprendeu com o Nando Moura? Porra! O curso dele não fiz ainda, mas foi só... Só leu as figuras do Ed! Você abriu o livro e viu as fotos? Só as fotos! Tu viu lá que tem ele fantasiado de tio Patinhas? Tem, né? É o mestre! Caralho, tu nunca viu o Ed, não, velho? Não, eu não... Caralho, com os mustangão! É, os mustangão! Não, eu já vi ele com o Smoking! Então, fantasiado de tio Patinhas! Ah, tio Patinhas! Tá, eu não vi, eu vi, eu vi! Os mustangão, caralho! Aquele Eleonor dele! Eu não conheço o Nando Moura, mas... Ele nunca vai deixar dar uma volta! Mas é tesão de carro! Os carros dele é tesão de carro, mano! Pior que o Nando Moura, a gente fina pra caralho! É mesmo? É, deixa o flow dele, eu vi todinho, mano! Cara, parece que é que nem eu, monta um personagem pra fazer a porra do vídeo! Ele tá pra vir aí de novo, porque ele parece que tem pessoas de grupo de risco em casa, então tá dando um tempo! É, tá esperando a vacina! Pô, esse cara da moto, chegou a comida do ratão! Ele fez um vídeo pra me ajudar, mano, inclusive se você estiver vendo aí, todo mundo que me ajudou, mano, foi sensacional! Ele fez um vídeo lá, falou de mim lá, as paradas lá, foi... Cara, eu acho que a chance dele te convidar pra dar um rolê de carro depois da pandemia é 100%, só pra você querer, com certeza! Cara, aquele carro dele, na boa, nem que era a respeito mesmo... Sim, tipo, politicamente desconectado do Nando Moura e tal, caralho! Não, 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 politicamente é o tipo o que eu disse, o carro do cara, eu tenho quase certeza que ele tem ciúme daquele carro! Ah, entendeu? Ah, e dúvida de tu puxar o microfone assim pra botar pertinho, tá louquinho! Porra, lógico, lógico, porque o que eu sou era assim, eu grito demais quando eu tô de máscara, eu tô tentando me acostumar! Entendi! Tá nada, tá perdendo a linha que tu falou? Não, o negócio de perder a linha é porque é mais pro meu pessoal! O que que acontece? Eu tenho um problema sério, por exemplo, eu tenho quase certeza que quando eu for no enterro, eu nunca fui no enterro na minha vida, eu vou começar a ribra! Porque eu tô rindo de desgraça dos outros! É involuntário, estou com muito medo disso! Mas tu descobriu isso agora? Não, pô! O problema é quando você tá de máscara, é a piada! Entendi! Ali é o entretenimento! Mas em live ali, por exemplo, porra, vendo um vídeo do X-Racing, de queda de motos, mano, tu já viu a musiquinha gospel do bonequinho torto? Eu aperto quando o cara cai de moto e se fode todo, eu já aperto aquele botão do bonequinho torto, da musiquinha, e racha o bico, véi! Ué, mas esse não é o objetivo do vídeo? Eu não sei, tô por fora! Não, não, o objetivo do vídeo é só um... Você pode transformar o objetivo do vídeo pra quem tu quiser, pra mim é entretenimento! Mas desde criança, tá ligado? Acontecia uma coisa trágica! Desde criança eu tenho essa porra com minha irmã, minha irmã tem a mesma coisa! Minha mãe e minha mãe também! Minha mãe, mas é um nervosismo! Ansiedade, eu não sei! Aí, chegou o pacote! Pô, é a terceira vez que eu tô vindo aqui, eu tomei a liberdade de pedir comida aqui mesmo! Põe na mesa aí, põe na mesa! Vou agotar na mesa aí, ó! Tá de saca, pô! Tô praticamente, porra! Cara, não é patrocinado, porque... Não sei, as galera tem algo que conta em patrocinar a gente! Mas a Bips... Patrocina de comida! Olha como seria uma boa pro pacote! Ah! Eu tava com o desejo dessa porra! É nosso, não é? Ah, e quem quiser aí, ó! Humilde, hein! Ah, quem quiser vai ficar querendo que eu vou estrear aqui, porra! Estreia aí, já vou até fazer o meu esquema aqui! Aí, ó! Ah, pedir mesmo! Que que é isso, hein? É porque as marmitas vão chegar lá em casa hoje! Aí eu falei, ah, que é bradeira, né? Tu tá fit? Eu tô fit desde o começo do ano, brother! Caralho, esse maluco tem uma moto barulhentada! É, o cara tá cheio de barulho dele, né? Vê de Harley entregar o bagulho? Não tá fácil pra ninguém, não! Os caras antes que tinha Harley, hoje tá entregando, né, mano? Porra! Porra, mas eu tô... Por exemplo, hoje eu almocei frango, aí um monte de chuchu e brócolis. E... E... Sei lá, metade de um ovo. Tô nessa! Metade de um ovo? É, metade de um ovo porque eu tô com colesterol alto. Aí eu tô com... Aí com metade de um ovo... Caralho, metade de um ovo é sacanagem, mano! Meio triste, né? Não, mano, não tô embolado, não! É porque se eu comia chuchu pra caralho... Olha só, olha só! Você começou isso quando? Comecei isso tem duas semanas. Tá, eu não sei com você se tá acontecendo. É porque, porra, tu já tá... Tu é já mais cabeçudo, caralho. Não, presta atenção. Eu na terceira... E olha lá, o cara me chamou de gordaço. Eu comecei... Tem um lance... Não, não é gordaço, presta atenção, porra. Tem um lance de você meio que desintoxicar de parada e tal. Pra mim, eu fiquei sem comer pão, fiquei putaço! Então é isso que eu quero chegar! Ó, eu tava no nível onde eu tava já, ó... Obesidade nível 1. Mano, processo inflamatório no corpo todo, fudido. E, mano, o pessoal da Sharp lá, que é a clínica que eu vou... Os caras falaram, mano, você tem que dar um jeito de sair, senão tu não chega aos 60. Aí eu falei, porra... Já pensou? Beleza, é, porra. Quero meter um boneco, né, caralho? Aí... Beleza, aí começou a nutricionista, ó, vamos cortar isso, isso e isso. Caralho, mano, na segunda semana eu tava com um ódio tão grande que eu tava com vontade de querer dar um soco num recém-nascido. Eu tô ligado, eu fiquei... Você fica mal... Você fica com mal humor, bro, você fica... É igual eu sem maconha durante muito tempo. Durante uma semana eu fico capeta, mano. Cara, mas a falta do pão é algo bizarro mesmo, cara. É algo que realmente... É a farinha branca, bro. É. Ó, pra você ver como não é propaganda do Habibs, tá chegando um KFCzão aqui agora. É que a gente pediu comida no meio do rolê e os caras atrasaram, porra. Ó, mas, ó, viu, KFC e Habibs, é uma oportunidade que vocês estão perdendo de, porra, patrocinar. Vocês podem juntar, fazer um combo, vocês pagam patrocínio mensal junto. Ó, ó, só, quem, quem... Na verdade a gente aceita o patrocínio de quem ganhar uma batalha de rap. É. Eu acho que é assim, o Habibs tem que fazer uma batalha de rap com o KFC, quem ganhar a gente aceita o patrocínio. Mas já pensou que o Habibs contrata o Khaled, lembra do Khaled? Não lembra do Khaled, cara? Caralho, calma aí. Ah, não pode botar pra tocar que dá merda. Dá merda. Dá merda. Ih, isso aí a gente vai falar sobre isso aí. Ah, lembro. Lógico que eu lembro. Ah, eles me zoavam muito por causa dessa música no colégio. Porque eu sou meio árabe, né? Aí eu... Aí eu falo... Aí eu be rabu iu. Aí eles ficavam me zoando. Aí eu be hu iubi. Aí eles olhavam pra mim. Aí u iu iu. Caralho, que nada a ver. Caraca, qual que tá sério é isso, né, cara? O nível de brincadeira lá não é tão sofisticado assim. Verdade. Mas então tu não tem cara de árabe e brabo. É, porque eu sou metade árabe, metade... Bom, eu sou brasileiro, né? Na verdade, né? Vamos parar com esse negócio de que... Nós todo mundo aqui é brasileiro. Mas a minha descendência vem dos árabes e dos italianos. Metade, metade. Caralho, misturou bem. Dizem que é uma mistura... Dizem que é comum, né? É, quem falou foi o Márcio França que falou isso pra gente. Que ele também é libanês. Também veio lá da... A família também veio... Metade da família veio da Itália e metade da Líbia. É, Mataraz é a parte italiana, cara. Não, esse é o Andréia, cara. Como é que a gente tá falando de quem? Márcio França. Márcio França, mano. Desculpe. Ué. Mas foi o Andréia que falou isso? Caralho, agora eu não sei. Caralho, agora eu tô confundindo. Ih, mané, bateu. Bateu, bateu, bateu. Mas foda-se. É isso. Bagulho de bullying, mané. Sofria bullying na escola lá por causa do vitílico, cara? Qual essa porra é nova, né? Cara, o negócio... O bullying... Ué, até bom a gente começar a falar disso. Legal. Nunca falei sobre isso publicamente, assim, conversando e tal. E... Eu não cheguei a sofrer bullying. Eu, real, cheguei a sofrer preconceito. Caralho. Os caras falavam... Bullying. Mano, eu sempre tratei o bullying no meu caso. A minha defesa contra o bullying é entrar dentro do bullying. Eu, pelo menos, aprendi isso. Não sei como as outras pessoas se comportam com bullying, mas, porra... É foda, né? Escola. É isso aí, quarta série. Ou tu leva o bullying pra casa ou tu tem que se virar ali. É isso aí, mané. Eu sempre aprendi da minha mãe o seguinte. Se voltar chorando pra casa, vai apanhar de novo. Vai apanhar. E se apanhar na rua, apanha em casa. Tá ligado? Então, não podia entrar dentro de casa chorando. Criação nordestina, assim, braba. Apanhei pra caralho. Hoje não pode, gente. É isso aí, mano. Pô, apanhou nada, apanhou nada. Porra, brother. Qualquer dia você chama minha mãe por podcast. Caralho, minha mãe também era braba, moleque. As colheres de pau de casa lá, porque ela mexia o feijão, era tudo só o cotoco. Então, ela quebrava tudo nas as costas. Minha mãe tinha uma bengala de osso, brother. Caralho. Uma bengala de osso. Era uma bengala que por dentro tinha um metal, assim, ela é revestida, tipo, com osso e limado. Era bonita pra caralho. Boa pra dar uma surra, né? A sua mãe é uma vilã, por acaso, de algum filme dos anos 80? Não, ela é braba, minha irmã. Ela é beijo. A gente vai falar da minha mãe. A gente vai falar da minha mãe. A gente tava no Vitíligo. É isso aí. Mas, mano, o negócio do Vitíligo, aconteceu comigo uns 15 anos de idade. E eu não sabia que porra era aquilo. O Vitíligo? É. Apareceu do nada? É, apareceu do nada. Minha mãe achou que era pano branco. Eu não sei nem o que que é isso. É, nem eu sei o que que é isso. Acho que ela inventou esse nome. É, as pessoas não dão o nome que quiser, às vezes, pra doença. Aí começou a aparecer, apareceu uma aqui, apareceu uma ali. E, tipo, porra, me parece mincose, sei lá. Gente, ignorância, tá ligado? E... Até aí tudo bem. Aí depois ela me levou pra... Ela meio que descobriu, mas não falou pra mim. Ah, vou te levar na Santa Casa. Porque, porra, a gente não tinha plano de saúde, a gente não tinha nada. E, porra, de Nova Iguaçu pra Santa Casa Misericórdia, ficava ali na Praça 15, tá ligado, né? Tô ligado, exatamente. Caralho, longe pra caralho. Longe pra caralho. Longe pra caralho, mas tinha que ir. Fui lá e o tratamento lá era gratuito, mas era como se fosse um tratamento, tipo... Tá ligado, o professor que vem junto com os alunos. Sim, sim, tipo... É. Tem um negócio que você faz com os dentistas que tão na faculdade, você meio que cobaia deles, aí eles fazem a operação de graça e você... Então, trabalhava naquele esquema. Até aí tudo bem, não tem problema nenhum. E, mano, aí rolou provavelmente a suspeita de ser vitíligo. Voltou pra casa, pô, minha mãe ficou mó triste. Minha mãe sabia o que era o vitíligo. Eu já não sabia, sem sacanagem, com 15 anos de idade, eu não sabia o que era aquilo. Mas sabia que tava doente, de alguma forma. E, tipo, dois dias depois a gente voltou lá, aí tava uma junta... Tipo, parece que marcaram a aula pro meu dia que eu ia lá. Entendi. E tinha um monte de aluno de medicina que tava fazendo a especialização, ou... Eu não sei como é que é o nome, se é especialização ou... Como é que é o nome da outra parte? Residência. Residência. Em endematologia ali. E o cara chegou com um kitzinho de couro, assim, muito louco, ó. Isso aqui é o teste de histamine, caraca, não é usado e tal, porque o certo é fazer uma biópsia. Peraí, pão duro e olá, mano. Todo esmerradinho. Boladão. Aí ele chegou numa mancha, nessa daqui, ó. Hoje ela é bem apacadinha, porque eu fiz o tratamento e tal. Ele foi, encostou aquela parada, deu tipo uma picadinha na minha pele, mas muito superficial. Muito superficial. Começou a sair uns raioszinhos, assim, mano. Irado. Parecia que eu tava sendo contaminado por algum vírus de filme. Caralho. É, mano. Aí ele foi e falou, se ultrapassar a borda da mancha, não é vitirigo. Agora, se parar na borda, é vitirigo. Mano, o coração. Eu, o que é isso, mano? Aí aquelas veiazinhas foi andando assim, mano. Aí, tu, encostou na borda e começou a contornar a borda. É vitirigo. Aí o caralho... Fudeu. Mas aí, o fudeu... Mas qual foi o impacto na saúde? Nenhum, brother. Esse é o lance. É só umas manchas que aparecem. Sim. É doença de pele. É uma doença autoimune, cara. Tipo, o psoríza, que também é uma doença de pele, é autoimune. Diabete, mano. Eu tenho essa porra, que aparece aqui no meu... Parece no meu cotovelo. É, pô. Cara, o mesmo sintoma. Tipo, só que no meu caso é mancha. E, por exemplo, a psoríza, ela vai e volta, entendeu? É assim. E tudo, a maioria das vezes, no meu caso, por exemplo, é ativado por o sistema nervoso. Medo também. É emocional, total. Entendi, entendi. Mas se você tá ansioso, se você tá, tipo, magoado, se você tá zoado... Parece, pô. Tua cabeça não tá legal, vai aparecer mancha de vitíligo. Essa daqui é nova. Sabe qual é o nome dela? Hã? Facebook Game. É. Cara dá nome. É sério, tem que dar, mano. Tem que brincar, velho. Mas aí faz compás pra tratar isso daí. Como é que tu fez quando era moleque? Então... Porra, aí começou os tratamentos lá. Primeiro foi pomadinha. Porra, pomada pra caralho, não. Tem que ser um negócio mais agressivo. Era o porra... Porque tava sinistro? Não, tava começando a crescer pelo corpo inteiro, bro. Eu era aquele malhado. Malhadão. Tô ligado. Então... Porra, era um quilo de pomada todo mês. Não, pomada não vai rolar. Mas a sua pele escurecia? Era isso? Ah, o que que acontece? Eu era mais branco do que eu sou hoje. Minha família toda é branca. Muito branca mesmo. Ah, você era mais branco? Sim. Porque você parece bem branco pra mim. Eu era mais. Tem que ver minha irmã. Minha irmã parece um floco de neve, tá ligado? Entendi, entendi. E... Então não aparecia tanto. Mas tinha um contraste. Porque o vitilíguer é muito branco. Não tem melanina. Então, tipo... Realmente é... Dá pra ver as veias, dá pra ver tudo. Porque é muito branco. Então tinha um contraste. Aí eu fui e fiz um tratamento chamado pulvoterapia. Esse foi o tratamento que eu mais fiz na minha vida. Que é uma cabine com um monte de lâmpada da Philips. Eu não sei em que frequência tá aquela lâmpada. Que tipo de luz é aquela. Mas é uma cabine que tu tomava um remédio duas horas antes. Um remédio. E tinha que ficar usando álcool escuro o resto do dia inteiro. Porque ele meio que deixava tudo sensível. Então, tipo... O globo ocular essas paradas. Se desse mole e pegasse qualquer tipo de raio. Poderia colorir também. Era muito louco. Então tinha que usar o ovo. Ah, colorir? É, pô. Pegar raio, entendeu? Ficava frágil o negócio. Eu não sei o que ia acontecer direito, mano. Faz muito tempo. Eu entrava naquela máquina e eu ficava rodando que nem um franguinho. Tá ligado? Pelado. 10 minutinhos, vira e o caralho. Duas vezes por semana. Durante 3 anos eu fiquei nessa porra. Duas vezes por semana? Durante 3 anos? Cara... Ih, funcionou. Funcionou bastante. Foi o tratamento que mais fez efeito, entendeu? Cara, eu tinha uma mancha de vitíligo na bunda que parece ser um mapa da Rússia, velho. Sumiu tudo. Canela, tudo. Aí some 100%? Como que é? Não, não some 100%. Aí no caso ficou as pertinentes, que são as muito difíceis de tirar. Tipo, junta. Entendeu? Junta. Eu não tinha no rosto. No rosto foi parecer com um adulto. Nunca tive no rosto. Cotovelo. Tipo, deixa eu ver aqui. Ó, ainda tem. Essas aqui são bem antigas, entendeu? Pé. São lugares, às vezes, que não tem muito... Pelo, por exemplo. Porque na maioria das vezes a pigmentação vem pelo pelo no tratamento. Entendeu? Entendi. E até aí, beleza. Cara, passou... Então eu tô tranquilão, que se eu tiver vitíligo... Aí, ó. Seu cabelo pra tudo quanto é lado. Não, não. É, os caras peludos o tratamento é muito rápido, velho. Ah, é? Entendi. Entendeu? Mas não é. Você já tirou a carta genética do careca, não do vitíligo. Porra, mas já tiraram do careca e do vitíligo. E eu tô bolado, que eu acho que eu tô ficando careca também. Eu acho que eu fui... Depois eu queria ter uma consulta com aquele maluco lá, mano. Eu acho que é a máscara. Muito tempo usando máscara. Isso aqui meio que poluiu, puiu, sei lá. Tanto que tá começando a aparecer os cabelinhos muito novos assim, velho. Tipo, eu estava aqui. Tá bem esmagado ali. Usando todo dia, brother. Entendeu? Aí, beleza. Teve essa parada. Mas o lance que a gente começou a falar sobre o bullying, mano, era preconceito. Por exemplo, eu ia de van lá pra Santa Casa. Como as pessoas não estavam, não queria sentar do meu lado. Achavam que era contagiado. No ônibus, voltando às vezes da faculdade. Da faculdade? Da faculdade, mano. Imagina, é muito estranho, né? O ônibus lotadão. E não tem ninguém sentado do teu lado. Sério? Lotadão? Caralho. Aquilo me deixava muito mal, brother. Mas será que eles acharam que era contagioso essa porra? Mano, é falta de informação, brother. As pessoas realmente acham que ia contagioso. Pra você ter ideia, eu fiz um vídeo sobre vitíligo no meu canal, né? E, pô, quando eu tirei a máscara, as pessoas viram, pô, teu vitíligo no olho, caralho. Começaram a reparar, ficou mais evidente isso. E, mano, eu comecei a receber as mensagens, tipo, porra, como você é irresponsável? Tu podia estar contaminando um monte de gente em evento. Caralho. Você é muito burro, você que falou isso, cara. Ah, eu falei, mano, eu tenho a necessidade de falar dessa porra, não é possível, velho? Sim, porra. Porque os caras estão... 2020, tá ligado? O computador tá aí, celular, porra. Cara, Michael Jackson tinha vitíligo, porra. Mas as pessoas acham que não. 2020 tem uns caras antivax... As pessoas... Tem muita gente que acha que ele fez um processo... Pra ficar branco. É, pra ficar branco. E não tenta entender por quê. Cara, é porque ele fez o processo pra ficar mais branco, mas é porque ele tinha o vitíligo... Não, ele acelerou, ele fez o processo pra realmente tirar toda a melanina do corpo dele. É tanto que, na moral, eu sei o que que é isso, mano. Porra, ele devia se incomodar muito no sol, velho. No sol, porra. Porque vinha as manchas? Não, não, porque sem melanina, mano, é agressivo. Por isso que ele só vivia tampadão, porra. É, porra. É agressivo pro pele, cara. Ele não podia adicionar melanina pra caralho no lugar que ele tinha. Ah, mas aí seria a cura do vitíligo. Porque é o que eu quero. Não tem, velho. Não tem? Não tem. Tem vários tipos de tratamento, mas o problema do tratamento vitíligo é o tratamento... Eu não, por exemplo, eu não faço tratamento porque é uma porra do tratamento. Entendeu? Depois que... O que que acontece? Essa pulvoterapia eu tive que parar de fazer porque eu fiquei muito tempo fazendo e o dermatologista falou, não, você não pode mais fazer porque se você continuar com essa medicação e continuar fazendo isso... Depois eu fui pra uma máquina que não precisava mais usar o remédio, eu lembro disso. Que era uma máquina nova que tinha chegado e o caralho. Da Sims. Da Sims faz uns bagulhos muito longos, né? Da Sims. Chegou lá e beleza. Essa não precisa mais tomar o remédio porque o remédio é um pouco agressivo também. E... Caralho. Aí depois o dermatologista disse, não, você vai ter que parar porque senão você pode contrair câncer de pele. Caralho. Aí o que que acontece? Eu falei pra você que eu era mais moranco. Eu contraí essa cor por causa da máquina. Uma cor meio amarelada, meio morena, entendeu? Entendi. E aí... E ficou. Nunca mais voltou ao normal. E aí escureceu o vitíligo, foi isso? Ou esbranquiçou? Não, não. Aí que dá mais contraste pro vitíligo, entendeu? Porque o que acontece? A luz vem pro corpo inteiro. Aham. Não só pras manchas, entendeu? Entendi. Só que é pra me pigmentar as manchas. Entendi, entendi. Entendeu? É, pigmenta o resto também. É, acaba pigmentando o resto também. Mas... Mas tira o contraste e fica mais similar as duas cores. Eu era aquele carioca, um morenão. Agora que, pô, parei de fazer tudo e tal. De anos e anos pra cá, parece que eu tô clareando de novo. Entendi. Mas aí... O cara fazia bronzeamento artificial antes de ser cool. É. Aí. Que merda, hein? De graça. Toma essa sociedade. O Estado pagou o bronzeamento. O Estado pagou. Carteirinha do SUS. SUS funciona assim, mano. E... Aí depois eu fui e fiz um tratamento de... Era um... Esse foi sinistro. Que eu tenho... Eu tenho um sério problema pra tomar vacina, tá ligado? Não é que eu fico... Ah! Não! Não, não é isso. É que eu fico nervoso. Porque quando eu era pequeno, dois polícias teve que me segurar pra tomar vacina porque eu tava histérico. É, mano, foi horrível aquilo. Eu tenho problema pra tirar sangue. Vacina tranquila. Mas pra você ter ideia, aquela BCG, né? Aham. Eu tenho duas marcas. Porque o otário aqui se mexeu, quebrou a agulha e teve que tomar de novo. Caralho! Caralho! É, ebrar a agulha é bad vibes, né? Ebrar a agulha fez assim e coisou. Eu lembro da agulha. E a BCG é maior agulhão, mano. Eu tenho duas marcas. Que alegria. Que alegria, né? Que alegria. Aí o que acontece? Esse tratamento eram várias vacininhas. Só que na derme tem a epiderme. Sei lá, mano. Até esqueci tudo. Ela não chega a penetrar o tecido, mas é ali. Nem tanto que ele injeta, fica bolinha assim. Entendeu? Mano, na primeira sessão foram 30 na barriga. Caralho! Não, aí eu também teria nervoso. Com 30, agulhada no bucho, amigo. Trinta. Tô de boa, tô de boa. Aí depois vai, não sei o quê. Aí, porra, não... Tava começando a fazer efeito, mas não era o esperado. Aí a gente, não. Meu pai começou a trabalhar e tal. Vamos pro particular. Esses têm níveis de vitíligo? Cara, não sei. Sem sacanagem. Mas provavelmente sim. Porque alguns são mais agressivos que outros. É, porque você tá falando de um tratamento que não tava dando certo contigo. Não, tem... É, vários, por exemplo. Tem pomada que nunca deu vazão nenhuma em mim. Entendeu? E teve uma, mano, que eu acredito que foi xalatismo aquilo. Por que? Uma porra de uma dematologista em Niterói. Ela falou que trazia um remédio cubano. Ah, mano, Cuba... Medicina em Cuba é bom pro caralho. Não, o problema não é medicina em Cuba. O problema é que ela ia trazer um remédio cubano e ela, porra, morava no Rio de Janeiro, né? Esse é o problema. Rio de Janeiro não é para Amadores, né? Então, tipo, a gente foi... Ela, não, eu... A gente vende aqui o remédio e tal. Quanto? Cem reais, mano. Cem reais era muito dinheiro, velho. Cem reais era muito dinheiro pra gente. Mas minha mãe foi, não sei o quê. Mas que ano isso aí? Dependendo do ano, cem reais era, tipo, cem dó. Dólares, porra. Cem reais? Não, não. Isso aí foi, isso aí, sacanagem. Em dois mil e... Em dois mil e seis, velho. Só que a gente era quebrado mesmo. O bagulho é louco. Cem reais era muita grana. E aí, beleza. Minha mãe conseguiu cem reais e comprou, mano. Era um vidro, assim, que o remédio era feito de placenta humana, pra você ter ideia. Que delícia. É. Mano, parecia um álcool, sei lá, e passava no corpo, aquela merda não deu resultado nenhum. Aí minha mãe sempre correu atrás, tadinha, mano. E não, não sei o quê. Pra você ter ideia, mano, TV de tubo ainda, botava água em cima do pastor lá, falando, caralho. Bota água em cima da geladeira e eu bebia, porra, daquela água. Tá ligado? Também a gente bebia muita água lá, orada pelo pastor. Já bebia água ungida por TV, velho. Eu também, já bebia. Eu bebia quase todo dia, oração no meio-dia. Oração no meio-dia, oração na madrugada. É, tô abençoado hoje em dia, então. Aí, ó, tá vendo? Acho que abençoou. É porque tem um delay, mano. O tempo do homem não é o tempo de Deus. Se fosse a igreja do Zitlag, porra, não ia ter esse problema, caralho. Essa é a rota. E aí, brau, ia chegar na hora. Deus recebeu ela e, ih, caralho, pô, tem 15 anos que o cara bebeu água. Toma aí. Aí, mano, aí teve, por exemplo, medicina de planta. Aí tem um, olha lá, um couve. Couve? Couve, é. Tipo, não é couve-flor, é uma planta chamada couve. Tô ligado, tô ligado. Caralho, minha mãe é uma folhona e, porra, é muito ruim aqui. Que isso, aquele é gostoso pra caralho, cara. Puta merda aquilo ali, eu como... A gente tá falando da folhona, minha mãe fazia suco. Não, aí eu não sei. E o suco, ainda pegava e botava um pau assim. Calma aí, não, gente, vai tirar tudo aqui. Porque os nutrientes estão na coisa ruim. Minha mãe, assim, socando a porra da peneira. É o lado de... Oh, mãe! Porra, mãe! Não, tem que ficar grosso. E, mano, pra beber aquela merda e tal. Se deu resultado também, não sei, mano. Se deu resultado ou não. Mas qual será o fundamento científico pra beber couve e ela ajudar no... Por que a avó de isso? Entendi. Esse é o fundamento científico. É, por que a avó de isso? Porque o Gugu, neto, não sei o que, tomou e ficou bom. Então tu vai tomar também, abaixo de porrada. Você entendeu? Ih, foda-se! Ela que paga as contas, caralho! É assim mesmo, é assim mesmo, é assim mesmo. Caralho, quando minha mãe me botava... Assim, outra vibe. Mas a minha mãe me forçava a comer peixe. Caralho, era... Bom pro olho. Porra, caralho, era esse mesmo. É bom pro olho. Quando ela vinha com ova de peixe lá, um bagulho horrível. Caralho, mano. Ova de peixe é caviar, né? Não, mas era uma ova que não era caviar, entendeu? Era uma ova de peixe frita, aquela mina da... Entendi. Eu, caralho, que bagulho... Horrível, não gosto. Aí, mano... Por isso que nunca mais come peixe agora, Trotson. Não sei, acho que eu já não gostava antes também. Entendi. Tu não gosta de peixe, não? Não. Porra, tu era que nem eu? Por quê? Eu também não gostava de peixe. Aí eu fui pra um evento em Manaus. Os caras me apresentaram outro peixe lá, mano. Sem sacanagem, a gente foi no Mercadão... Não, vou comer o peixe. Pô, foi uma mó merda, eu não queria, mano. Aí o tal de tambaqui. Caralho, mano, o cara... Não, 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 tá saindo agora, mano. Eu falei, é onde? Dá água. Mano, os caras buscaram... Você viu? É, tinha acabado de sair, chegado no barquinho. O cara pegou o peixe. O Mercadão... O que 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 fez? Caralho, que peixe bom, brother. Sem sacanagem, brother. Prova? Tambaquinho o nome. É bom, mano? É fresquinho, assim. É melhor do que... Desculpa aí, KFC, mas é melhor do que um frango do KFC, mano. Prefiro mil vezes comer um peixe. Pô, só uma peixe, um peixinho direto... É fresquinho, né? Água doce, brother. Porra. Água doce. Quero ir lá. Manaus, aonde? Manaus. O que que foi fazer em Manaus? Pô, evento, mano. Evento de anime. Evento de anime. É, mano. Tá contratando, nós tá indo. Tá certo. Inclusive, interessante a gente falar dessa viagem, que eu sofri preconceito de vitíligo num avião indo pra Manaus. Né? Também não sentado? Foi o último que eu sofri, assim. Porque, cara, na maioria das vezes eu tô cagando. Mas aí, eu sentei, eu sou... Porra, eu gosto de janela, né? Vamos comprar janela. Qual pra janela? Entendeu? Tô lá na janelinha, já no esquema e tal, porra. Aí sentou a senhorinha do meu lado. Mana, cê sabe quando a pessoa tá olhando pras suas manchas. Eu, pelo menos, adquiri esse poder. Porra, tá olhando. Porra. Já fica assim, boladão. E ela começou a olhar, mas eu pensei que era de curioso. Ela chamou o aeromoço e falou, não, tem como me trocar de lugar? Aí, por que, senhora? Não, porque o menino aqui do lado tá doente. Caralho. Mandou a real, mano. Velhona. Aí eu falei, porra. Olhei pra cara dela, moça assim. Ela, tá, senhora. Eu vou vir aqui. Tipo, aí eu acho que um filho, né? Não, não. Troca de lugar aqui comigo. O cara foi comigo. Mano, aquilo ali me deu uma agonia. Viagem inteira. É muito ruim sofrer preconceito, brother. É, mas, pô, a ignorância da velhinha, ela acha que... Mas é falta de informação. Eu tô vendo... Até agora eu não tô vendo como maldade isso tudo. Falta de informação. Então vamos falar. Porra, a doença aqui é autoimune. Ela não transfere pra ninguém. Porra, você não vai... Cara, não vai acontecer nada com você se você estiver do lado de alguém com vitíligo. Cara, pra você ter ideia... Tipo, menina. Porra, ficava mó chato quando a menina não queria ficar comigo, quase que eu tinha vitíligo. Mas, na real, que se foda ela. Vaca. Porra, preconceito... E a bigolinha? A bigolinha é malhada? Malhadaça. Todo mundo tem... Não, todo mundo tem essa curiosidade, né, mano? Eu não... Eu pensei que... Os moleques até me zoam. Fala, não, parece um sorvete napolitano. Mas é malhada mesmo? É malhada, porra. Que doideira, né? E dependendo de como esteja, o que que acontece? Agora, eu não vou ser explícito. Por favor. Mas, por exemplo, em lugares que não tem pigmentação, o pelo nasce branco. Caralho! Então, às vezes, mano, dá uma de cruella no rolê, mano. Caralho! Que engraçado! Da Disney, isso aqui, não sei. Eu acho que é a lupécia que eu tive, por causa de sistema nervoso e tal. Mas eu acho que virou um esporte de vitiligo. Mas tem gente, mano... Por exemplo, nesses negócios de EDM, o caralho, tem um moleque que, porra, agradeceu pelo vídeo e tal, falou que tem vitiligo e ele tem uma mecha de cabelo branco. Caralho, o cabelo do moleque irado! Porque ele tem um esporte aqui e, ó, a mecha grande de cabelo branco na franja. Que da hora! Mano, o cabelo do moleque é irado, dá inveja, mano. E é dele! E foi Deus que deu, né? Deus que deu, eu fico falando, mano. O meu vitiligo é tatuagem que Deus me deu. Várias, entendeu? Várias, né? Um monte. Várias! Então, pode falar, pode falar. Não, é que eu ia mudar um pouco de assunto. Pode mudar, mano. Cara, eu queria ser... Eu tô curioso. Como que é agora ser o Douglas na internet, mano? É, pois é. Porra, mano! Isso aí! Libertador, velho! É mesmo? É de verdade? Porque eu sei que você sofria com isso de verdade, tá ligado? A gente até já falou disso várias vezes. Tipo... Aguento mais essa máscara. Não aguento. Eu não tava aguentando, mano. É assim, eu amo ela. Eu até fico... Ih, rapaz, derrubei o boneco aqui. Tá tranquilo, fica à vontade. Tá bom, então. Aí, o que acontece? Se um dia eu encontrar seu rato borrachudo, eu dar um abraço nele, mano. Me deu tudo que eu tenho hoje e tá me dando mais ainda. É um personagem bom. Entendeu? E... Cara, mas assim, hoje... Ih, vai chorar, vai chorar. Não, não, não. Posso chorar, mano. Posso chorar. Eu choro pra caralho, mano. Aí, esse lance de, porra, falar quem sou eu, ter mérito no que eu tô fazendo hoje. E, porra, cara, é gratificante demais, mano. Eu ainda não sei o que que é, por exemplo, ser reconhecido em evento e ir na rua. Recentemente, eu até fui reconhecido na rua. Eu fiquei boladão. Porque na maioria das vezes eu ignorava, né? Pô, caralho, vamos tomar no cu, me reconheceram. Mas aí, depois eu falei, qual é, mano? Pá, tava com os dois cachorros na rua e me reconheceram. É, então, esse lance de tu tava falando de te reconhecer... Eu lembro de uma vez que eu tava contigo numa CXP, eu acho. E aí, tu tava... Esse era a vantagem. Tu andava nos eventos lá, o nego não se ligava. Pior que, assim, ele... Tinha vezes que tava, assim, a galera, assim, em volta da gente e tal. E aí, o rato passava de longe. E aí, cara? Tranquilo. Caralho, que filha da puta. Fazer isso direto na BGS? Os caras no palco? Ou tirando foto, não conseguindo andar? Eu falo, aê, mano. Valeu, falou. Fui. Mano, na BGS eu não andava com segurança. Pois é, né? Ah, tem que ir num stand da Ubisoft pra um stand da Microsoft. Vão mandar quatro seguranças. E os caras no rádio, eu falei, não precisa não, porra. Vão andando, caralho. Ah, como assim? Calma aí. Tirava o blazer, mano. Já ficava civil, botava dentro da mochila. E andando conversando com o cara. Na moralzinha, mano. Chegava lá, montava. Mas então, nesse evento que eu tava contigo, a gente tava andando. E aí, veio um moleque e falou assim, caralho. Tu não é o rato borrachudo? Tu não, porra? Sou não. Aí o moleque, não, é sim, porra. É sim. Mas como é que ele sabe? Como é que tinha um de mulher que já tinha visto a cara? Vazou aonde essa porra? Minha cara era vazada pra caralho já, mano. É? O problema é que tinha muitas caras vazadas também. Ninguém sabia qual era. Ninguém sabia o que era o original, de verdade. Os caras chutavam uns caras diferentes? Uns caras famosos que o nego chutavam? Mano, a coisa mais comum é carnaval. Do nada, o rato borrachudo tá em Minas. E ele em casa, ó, tomando sorvete. Rato Dorime teve esse ano. Boladão, mano. No Rio e São Paulo. É, porra. Então, esse que é legal, mano. Eu posso vender franquia do rato, então. Já pensou? Vem lá, dá pra fazer umas festas. Dá pra fazer umas festas, mano. Fazer umas peças de teatro. Lembra aquele cara que tava fazendo cover de Lucas Neto? Pode ter o cover do... Do rato borrachudo, cara. Como era o nome? Era não sei o que artista. Bruce o artista. Lembra? Bruce o artista. É, ele faz cosplay. Cosplay não. Cover de uma porrada de coisa. Só que assim, é tudo a mesma cara. É muito engraçado, cara. Aí, quando ele vira Lucas Neto, ele tá com um boné, com uma mechinha loura aqui assim, e ele passa uma porra de um pó na cara que fica branco pra caralho. Ele é mais ou menos da minha cor, tá ligado? Ele passa uma coisa de ficar muito branco. Aí tu fica, caralho, que bagulho assustador, tá ligado? Pois é. Tem uns caras que curtem. Tem uns caras que curtem. Tem uns caras que curtem. Não sei. Tem uns caras que curtem cada coisa. Aí tem essa parada, mas... No evento, por exemplo. Quando o cara me reconhecia no evento, falava, ah, você é um rato borrachudo. Eu falava, não, mano. Só a gente dele. Os caras acreditavam. Ah, pô, foi mal, então. Hoje, infelizmente, você tá vendo isso, meu amigo? Você é rolado. Foi de brado, né? Você foi de brado, entendeu? Mas depois de um tempo, cara, até, por exemplo, na última BGS, tava de boa. Não, não. Calma aí. Ô, maluco. Não, não, não. Vou respeitar, vou respeitar. Só trocava ideia ali, pá, depois meti o pé, mano. Então, meio que você foi acostumando a galera, entendeu? E só que eu sempre tive esse medo de tirar a máscara, meu. Tiro no pé. E aconteceu o que aconteceu. E, cara, ali eu tive a oportunidade de, sabe, dar um split na minha vida. Como que foi essa decisão, mano? Você tomou a decisão de se revelar como Douglas por causa que rolou essa ameaça ao seu canal? Ou você já tava querendo e você ia fazer? Eu sempre quis. Querendo, tava. Desde 2015, se duvidar. Eu sempre quis, porque eu acho que era uma nova fase da minha vida. Só que eu posterguei. Aí eu me acomodei também. Porque você é acomodado, tá lá, tá rendendo, tá legal, você tá tendo o seu trabalho e tal. Mas o que que acontece? Aconteceu o negócio do canal. Que é mais do que público isso. Porra, ia perder o canal. Ali eu não tinha nada além do canal. Na real, eu continuo sem nada além dos meus canais. Entendeu? Eu falei, fodeu, mano. Caralho, o que que eu vou fazer, mano? E a parada era bem séria. Aí eu fui e criei o outro canal. E, cara, aqui eu vou... Eu já tava fazendo algumas coisas na Twitch com a máscara de Covid. Só pra ficar mais confortável. E ali eu fiz aquele vídeo. Só que, cara, não adianta. Quando eu tô com essa merda aqui, praticamente eu sou outra pessoa. E sem ela, sou eu. Então, porra, no nome perfeito do canal. Eu sou o Douglas. E ali rolou o split. Foi o público que dividiu. Não fui eu. Se eu fosse fazer isso antes, eu teria que, sabe, botar o pau na mesa e falar, é assim. Não. O público decidiu. Então eu falei, cara, eu acho que chegou a hora, real. 2020, eu acho que chegou a hora de eu vir como personalidade pública. E ponto. Então a gente foi e resolveu. Eu não queria fazer ali naquele momento do problema do canal. Resolveu o problema do canal, eu falei, cara, agora eu vou trabalhar de uma forma mais confortável pra poder fazer isso. Porque eu tinha outro canal que chegou a um milhão de inscritos em 10 dias. Sim, foi um absurdo. Eu queria alimentar aquilo. Porra, não podia perder aquilo. Comecei a contar história em mim e tal. Só que, porra, tá na hora da pessoa ver que eu, sabe, eu tenho um nariz. Que eu sei sorrir. Que eu também choro. Que eu faço umas caretas loucas, entendeu? Nem caretas. Mas, mano, pra você ter ideia, eu vi tanto o meu rosto na primeira semana que eu vi feições faciais que eu não tinha ideia que eu sabia fazer. Porque eu não fico me olhando no espelho direto. Então, tem umas caras loucas que eu falei, cara, caralho, sou eu? E, mano, é muito estranho. É muito estranho isso. Você tá acostumado, você tá acostumado. Eu não tô acostumado. Pois é, né? Tu vê, o teu trabalho que tu sempre viu era sempre de máscara. Sempre de máscara. Então, tipo, foi um choque. Mas, cara, tá me fazendo muito bem. Porque eu posso ser eu, entendeu? Então, eu tô meio que me redescobrindo pra fazer conteúdo. Tanto que o meu canal tá sem rumo. Eu não sei, às vezes, o que postar. Porque, porra, eu vou falar disso, eu vou falar daquilo. Eu tenho tanta coisa pra falar, brother. Tanta coisa pra falar. Mas a gente tem que seguir uma linha. Porque a gente sabe como é que o YouTube funciona. Então, tem que seguir uma linha. Formato. Um formato, entendeu? Mas eu tô meio que me guiando com o meu público. Eu vejo como é o feedback nas lives. Porra, isso aqui eu acho que dá certo nos vídeos. Aí não dá. Tentativa e erro, brother. Mas tu sentiu diferença? Vamos lá. Falando assim, um troço bem básico. Sentiu diferença na visualização? Ah, esse negócio jogou tudo lá em cima, né? Tá, então estamos no momento alto. Visualização alto, então. Entendi. Só que eu já passei por altos e baixos. Alto de novo, baixo de novo, entendeu? Graças a Deus, nunca caí roletando. Então, eu sei manter. Porra, mais de 10 anos de canal, né, brother? Tem que saber, não é possível. E qualquer coisa, o Ratão vota ele ali, ó. Não, o Ratão continua o canal dele. O canal do Ratão é só o canal do Ratão, brother. Entendi, entendi. E eu continuo postando vídeo lá. Então, os vídeos mais técnicos, para isso do TRD, make, o caralho. Porra, eu trouxe um presente para você, irmã, né? Caralho, cadê? Aqui, mano. Na real, isso aqui foi o Douglas que fez. Carinho, mano. Fiz ontem. Foi o Douglas, tá? Porra, a terceira vez que eu vim aqui, eu falei, cara, tem que levar alguma coisa para os caras. Caralho. Eu falei, porra, tem que levar alguma coisa para os caras, né? Até que, enfim, ele se tocou, né? Até que, enfim, ele se tocou. Porra, caralho. Traga uma conha para mim. Aí, ó. Fiz ali o gostinho para tu. Caralho, olha que da hora. Tive ajuda, tive ajuda do meu modelador lá, o Bertranho. Acende, porra. Acende, puxa, prende, passa. Caralho, velho. Filho, pode fazer fumaça. Olha a qualidade dessa impressão. Maneiro. Maneiro mesmo, deixa aí na mesa. Translúcido, translúcido. Curti demais. Dura quantas horas o bateria ainda? Aí não tem ideia. Ah, deve durar para caralho. É LED com duração. É aquele... Como é que é? Olho de fadas, sei lá, mano. Velho de fadas. Muito foda, cara. Gostei demais. Primei ele o oco, botei as paradinhas lá dentro. Depois pintei ali, pintei de douradinha e gg. Da hora. Estou nem de ontem fazendo essa porra. Primeiro não é pessoa de resina foda que eu estou lá. Saiu do líquido, assim, ó. Parece até exterminador do futuro, o bicho saindo. Foi essa porra aí saindo. Maneiro. 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 Dê esse tamanho no máximo, assim. Porra! Dá para fazer um... É que ela é grande. LCD de 4K. Porque o que acontece? Essa impressora imprime diferente. São... Cada camada é uma foto... Tipo uma foto UV que ela tira. Aí solidifica a camada. Aí ela vai baixa. Aí tuf, tuf. Aí vai saindo, entendeu? Do líquido mesmo. É rápido. Quanto tempo demorou assim? Quatro horas para imprimir isso aí. Quatro horas? Eu achei rápido. Achei rápido também. Para a qualidade que está, eu achei muito rápido. Então passa para mim. Eu não vi de perto. É uma qualidade muito boa. Imprimi meio o oco e botei as luzinhas aí dentro. Entendeu? Porra, terceira vez vem aqui. Não traz um presente. Dá para fazer um boneco assim? Dá, porra! Mano, tu pode fazer um boneco desse aí e tu mesmo colorir. Eu estou na pegada de aprender a pintar. Por exemplo, está pintado que nem uma merda isso daí. Se tu quiser dar para outra pessoa pintar aí, GG. Mas aí tem a personalidade minha. Porque eu não sei pintar, brother. Então... Mas está bonitinho. Está acendendo. Acho que é o que importa. É uma econômica mesmo. Tu acha que eu vou pegar um presente do Douglas e dar para outro cara refazer, cara? Está maluco? Então é isso aí, pô. Botei até uma textura no microfonezinho aí, ó. Estou vendo. Tive que botar porque, porra, estava uma merda. Fiquei, porra, a madrugada inteira botando a porra desses LEDs aí dentro. Sai fininho o bagulho, mané. Maneiro. Que da hora. Ficou da hora demais. Ficou da hora. Então dá para imprimir, tipo, Action Figure com essa resolução assim, ó. Translúcido e o caralho. Sério? Dá, pô. Mas é o Ratão que faz impressora 3D? Então, está no canal do Ratão essas paradas. Porque eu estou deixando o canal do Eu Sou Douglas, mais pessoal, vamos dizer assim. Tipo, porra, se um dia eu decidi falar de política, mas sei lá. Entendeu? Você tem essa vontade? Não, nem fudendo. Mas, mano, é aquilo. Posso ter. Eu recomendo. Não deu muito certo para mim no passado. Não deu, não? É, não. Os caras tem que, mano, tem que... Para falar de política hoje no Brasil, você tem que ser muito peito aberto, mané. Corajoso. Caralho, hoje em dia, destruindo o estúdio. Bonitinho, bonitinho. Destruindo o estúdio. O bom é que agora tem um outro ângulo com o flow, né? Depois eu vou imprimir um grandão. Quando o Ratão vier, vai ser um grandão. Aí, tá. Já pensou que a gente faz um meio Ratão, meio Douglas, né? De vez em quando bota a marca, de vez em quando. Eu faço isso nos vídeos, mano. E agora tem o Jefinho também. O Jefinho é louco, velho. Quem que é o Jefinho? O Jefinho altera a câmera, né? Naquele snapcam. E também a voz. Então, mano, é um maloqueiro muito louco. Você precisa criar mais personagens, assim? Ah, mano, eu adoro isso, cara. Podia ser tipo o Michael Kister com fazer a... Tinha que vir alguma encarnação da... Minha Talibã. Porra, tadinha. Porra, eu compraria a encarnação dela. Eu tenho uns pelinhos dela. Para no dia que dá para colonar, eu vou colonar a bichinha. Estou falando para fazer um personagem. Que saudade dela. Mas, então, eu sempre tive esse negócio de criação de personagens há muito tempo. Por exemplo, o Mini Ratinho é velho para caralho. É, o Mini Ratinho. Mini Ratinho, o Cramunhão. Aí tem o Valdir, que é um velho. Tem o Jefinho. Mano, é, Ratalina. Sempre teve essas paradas no canal. Quando as views começam a cair, tu tem que dar um jeito, mano. Entendeu? Tu tem que dar um jeito. Mas é criatividade. Eu dou jeito usando a criatividade. E agora, porra, sem a máscara, as opções são infinitas. Verdade. Dá para criar outros personagens. Nada a ver com o rato. Eu personifiquei o Jefinho agora nas lives. É muito engraçado, brother. E o que acontece? O Jefinho é cara de pau. Porra, o Jefinho ontem recebeu um donente. Comprou uma mensagem. O malu comprou uma mensagem. Aí, mano, não sei o quê. Falou. Aí, do nada. Pô, eu queria agradecer o Rato Borrachudo. Por que foi por causa dele que eu perdi a virgindade. Mano, é que tu não tem controle. Aí, eu estava de Jefinho. Tu já viu a foto do Jefinho? Não. Vou mostrar a foto do Jefinho, brother. Calma aí. Deixa eu abrir o meu Instagram aqui. Eu estou até botando o meu Instagram pessoal lá. O cara perdeu a virgindade graças ao Rato Borrachudo. Foi comer o rabo dele, cara? Não, não. Olha o Jefinho. Ah, eu já vi o Jefinho. Nóia máximo. Estou ligado. Aí, tem eu com o Jefinho assim. Como assim, rapá? Aí, eu faço a voz, né? Como assim? Que porra é essa, mano? Não, não. Só por curiosidade mesmo. Explica esse bagulho aí. Como é que foi? Como é que foi? Aí, o cara... Aí, eu falei. Não, tu tem que explicar. Porque agora o bagulho ficou louco pra mim, mano. Porque é o seguinte. Eu não sou cafetão. E eu não te levei no ponteiro. Como é que tu perdeu esse cabaço? Caralho, mano. O chatinho rindo pra caralho, brother. O moleque pagou a mensagem. Eu fiz o moleque pagar a mensagem pra explicar, porra. Daqui a pouco sai, mané. Cancelamento no outro dia. E qual que foi a explicação? Jefinho Borrachudo aliciando o Menores. E como que foi a história dele, cara? Mano, sei lá. Calma aí, deixa eu tentar lembrar. Ele foi... O amigo dele inventou o rato borrachudo pra fingir que era eu, a mina, ficar interessada ali. Caralho, mané. Caralho. Se eu sei que no fundo não tinha nada a ver com aquela porra. É, isso aí. Caralho, o moleque montou um teatro. O moleque montou, é, mano. Não, pô, conheço o rato borrachudo, pô. Meu amigo. Ali, ó, tá chegando aí. Qual é, ratão? Já pensou? Aí chega o ratão todo de barba. Rato borracheiro. Mas foi uma parada assim. Eu não sei se foi isso, não. Mas foi uma parada assim. De gostei. Mas então, e o robô, quem é que faz? O robô? É. Cara, é o ratão. Por isso que o bagulho tá saindo. Eu tenho que usar EPI nos próximos vídeos, velho. O que que é isso? EPI é segurança, equipamento de segurança. Mas só falando aqui... Ah, EPI, tá? É, EPI, EPI. Só falando aqui, pessoal, os vídeos do rato borrachudo tem dois bombeiros sempre lá atrás, uma ambulância lá embaixo. Com certeza. Tem todo um cuidado. Eu já fui lá e vi. Eu sou ambulância, na real. Então, a mesma coisa aqui no Flow. Tá todo mundo ali fora, só esperando a gravação com máxima responsabilidade. É, equipe de médicos com desfibriladores. Isso aí, tudo ali. Qualquer coisa, o helicóptero tá aqui na rua. Com certeza, entendeu? Um careca tem de verdade, ó. Tem um careca aí. É, então, é isso aí. E os robôs é ele que faz, mano. Entendi. Que eu tô ligado. Vai rolar um bagulho doido aí. É verdade. E eu quero fazer em cima dessa mesa do Flow. Vai ser em cima. Eu quero riscar ela pra trazer a personalidade. Aí já não gostei tanto. Ah, para, mano. Olha lá, olha lá. É sério. Porra, tu falou que o bagulho corta a lata de... É, você vai destruir. E é 150 gramas aqueles robôzinhos que eu montei. Um robô de 150 gramas que rasga a lata. Destrói, destrói, destrói. E aí, quem quiser pegar aqui, mano. É, quer comer aqui, cara. Me dá um fraguinete aí. Me dá um fraguinete aí. Eu botei e cortou com uma facilidade. Mas é o quê? É o quê que é? Uma hélice? É um motor de drone, autorotação, numa chapa de alumínio. Eu nem afiei. Caralho. E... Tu vai ficar fazendo barulho no microfone aí, filha da puta? Filha da puta. Tá dando morda, Jair. Porra. Não odeio fazer nada aqui. Aí, o que acontece? Eu já conversei com o Iberê. A parada é papo firme, né, moleque? Não, pra caralho. Só pra atualizar, quem talvez não saiba, esteja assistindo. Ah, é verdade. Rolou um desafio. O Flow desafiou. Não, não. Na verdade, o Flow montou um prêmio. Deu um prêmio. Pra quem ganhar entre rato borrachudo e ibereterório. numa batalha épica de robôs. É, vai ter uma briga de robô, uma rinha de robô. O Flow, entre aspas, cuspiu no chão. E falou, nós colocamos... Quanto dinheiro a gente colocou, Igor? 20 pau. 20 pau. 20 mil reais pra quem ganhar uma briga de robôs. As regras são eles que decidem. Eles têm que trazer... A única coisa que a gente tem que fazer é cada um montar seu robô, né? É, cada um monta seu robô. Já vende logo a cota de patrocínio. Quem quiser botar patrocinar alguma coisa aqui... É, aproveita que a gente vai fazer um evento. Vai ser ao vivo. Quem que vai narrar? Eu tava falando aqui... Vocês vão perturbar a pessoa agora porque eu nem falei com ela. Mas eu sei que ela tem muita vontade de narrar isso. Gostaria muito que a Nive narrasse essa parada. Ia ser muito foda. A Nive. Entendeu? Eita, caralho. Chegou o homem. Chegou o Nargas. Eu queria muito que a Nive narrasse essa parada. Também acho que ia ser muito foda. Eu acho que vai ser uma experiência muito legal. E, ó, eu quero um show. Vai ter a pesagem dos robôs. Vai ter o nome do robô com slogan. Equipe. UFC Style. Isso aí. Pesagem. Vai ter um amistoso. Vai ter encarar. Você vai encarar. Então, sabe o que eu queria fazer? Uma lutinha entre vocês dois. Demorou. Trazer dois robôzinhos aqui. Então, bota dois robôzinhos. A gente faz a abertura e aí depois tem o card principal. Depois tem o card principal. E aí, curtiu? Curti, bora. É isso aí. Vou regaçar o Ivo. Vai lá, eu tenho a maior vítima horripilante, cara. Se bem que no jogo de luta você é bom, né? Vou passar o carro por cima de tudo. Não vai entender nada. Ih, você sabe de energia. Eu vou pôr uma roda só. O meu vai ter só uma roda e aí eu vou... Caralho, o trator dele ali. Aquilo ali é um trator. É? É um enorme. Ah, 80 por hora que você solta, ele cai na cabeça de algum lado. E aí ele chega ainda por cima atropelando a porra do portão. A porra toda, né? Mal de barulheira. Mas que não dá pra levantar. É muito pesado. Ah, muito pesado. 35 quilos, né, mano? Caralho, mano. Nossa, hoje eu... Mas chega 80 quilômetros por hora? 80 quilômetros por hora, mano. E se você tombar com aquilo... Morreu. É óbito? Não, não. Só se você bater em algo. Não? 80 quilômetros por hora. Tá bom. 80 quilômetros por hora, ô moleque. Se você cair, você vai rodopiar e rolar e ir dali, mano. A teletom já era. Vai embora. Você quebra tudo, velho. Cara, você cai... Você cai e você vai raspando. Já caíram várias pessoas. Você vai raspando, ô moleque. Eu mostro o vídeo pra você, cara. Você vai estar com equipamento. Aí vai raspando. Não, se tu mostrar, ele vai morrer de rir. Aí é foda, né? Mostra aí tombos no... Monocycle high speed tombos, sei lá. High speed crashes. Coloca, monocycle high speed crashes. Vou achar, vou procurar. Cara, é muito louco, cara, que outro dia eu tava vendo o Flow 1, tá ligado? Que era só eu e o Monark. Não era o Zero, não. Era o 1. Que ele é lá em Curitiba? É. Cara, o Monark parece outra pessoa. Hoje em dia ele é muito mais devagar. Cabelo e bonitinho. Tá ligado? Hoje em dia ele fala assim, se enrola nas palavras, tá ligado? Mas tá feliz, não tá? Tô feliz, tô feliz. Se rolando nas palavras. Que é a melhor coisa. Sabe qual é a vontade que eu tenho aqui agora, mano? Comprar um terreno, construir uma casa pros meus cachorros, construir família, fazer o meu curso de helicóptero e comprar uma franqueira do McDonald's. Caralho. Eu tenho vontade de ter uma franqueira do McDonald's. Só pra comer de graça. Nem é isso, mané. É porque eu acho que o sistema deles é muito dinheirado. Tu já foi lá ver? Fim. Tu viu o filme? Eu vi o filme também, mas eu já estudei e tal. Eu só acho que os funcionários do McDonald's não gostam muito de trabalhar no McDonald's, né? Porque eu já vi os vídeos do Higão, que pelo amor de Deus. Caralho, olha lá, mané. Vai falar que o cara sobreviveu. Vamos ver, eu não sei. Ele tá a 30... Ele se joga no chão. 40... Não, é quilômetro. 50... Caralho, tá muito voado. 50... Caralho. Rebentou. Aí, ó, levantou. Tá indo lá pegar o monociclo. Você tá vendo a mão na costela, né? Olha ele levantou, tanto fodido. Você tá vendo a mãozinha na costela. Ele tá vivo. Ele tá vivo. Você tem que entender, o monarca... Todo fodido. Você tá andando em São Paulo, tu já viu as crateras. Mano, arrebenta a sua estressão de carro. Tu vai vir numa rodinha, bro. Eu evito as crateras, né? Mas tem hora que não... Não, mas tu também evita andar 80, né? Não, eu não ando 80. O máximo que eu chego é 65. Véi, você pode ter certeza... Você usa protetor quando você tá correndo? Eu uso um capacete. E protetor aqui na boquinha? Não, não. Mas preciso usar, preciso usar um full face. Vai quebrar os dentes todos. Cara, aqueles patinete que tinha aqui em São Paulo, que retiraram, né? Mano, teve um cara que caiu, ganhou um processo gigantesco. Porque ele caiu na frente do buffet, tá ligado? Um monte de gente viu. Ele tinha uma porrada de testemunha. A parada travou e ele foi. Devia estar aqui, 20 no máximo. É o 20 no máximo. Mano, quebrou os dentes de tudo. Sério? Quebrou os dentes de tudo. Caralho, ele que deu pena, mano. Deu vários acidentes com esses patinete, enfim. Tem vários. Vários, vários. Eu tava no Rio de Janeiro ontem. E lá a gente andou em Copacabana. Ainda tem os patinete lá? Tem os patinete lá, mano. Foi de boa. Mano, sabe por quê? Uma vez eu vi uma foto do amigo meu que foi na rua. Os patinete tudo em caixinha. Ah, tô ligado. Lá os patinete vão tudo parar. Tudo desbloqueado. Onde não era pra ter. Tudo desbloqueado. Tudo desbloqueava o Playstation 2. Lá os pessoal desbloqueava a patinete. Ué, mas sabia que nego vendia um troço de desbloquear patinete no Mercado Livre? Bagulho muito doido, cara. Cara, lá... Então, é aquele bagulho. Lá é foda. Lá é pra qualquer um. Para caramba, tem patinete ainda no Rio? Porque, porra... Foi lá que começou a dar essa merda toda. É, foi lá mesmo. Entendeu? Os caras trazem puta narguilha pra fazer inveja pra gente. Aí, eu tava aí, é... Cadê o meu narguilha aí, cara? Vai chegar, calma. Vai chegar o teu, vai chegar o teu. Não, mas é que ele é o meu. Olha lá, tá escrito meu nome. Tá escrito Igor3k. Falta esse filho da puta fumar. Falta eu fumar e te passar. Deixa aí, deixa aí. Voltando a falar dos robôs, que a gente não terminou de falar dos robôs. Mano, porra, tô planejando a gente fazer em cima dessa mesa pra dar uma personalidade. Vai ficar bonito, relaxa. Com certeza, vai ser em cima dessa mesa. E eu já conversei com o Iberê pra gente acertar pelo menos as coisas. Então, vai ser uma categoria... É uma categoria que é de 500 gramas, não é de 500 gramas, é um LIB. Se não me engano, um LB. Eu não sei aproximadamente quantas gramas tem, mas tá lá escrito lá, que a gente conversou. Ele ser impresso em 3D e a arma ser do material que você escolher. Mano... Tem que ser impresso em impressora 3D? Sim, pra quebrar, né? A gente quer ver coisa quebrando aqui, né? Entendi. Entendeu? Então, você imprime ele 3D e GG. Pode durar 15 segundos a porra da luta. Mas foda-se. Mas vai ser os melhores 15. É, 453 gramas. Isso aí, isso aí, isso aí. Entendi, entendi. E tipo, a regra vai ser... Cara, vai ser uma parada bem simples. A gente, dessa vez, vai tomar cuidado com a segurança. Então, vamos construir tipo um dom por cima do material resistente. Quem constrói essa porra? Aí vai ser eu, brother. Mas tu que mete a mão e faz? Normalmente sim, nas paradas. Interessante. Como faz isso? Não, mas assim, no caso... Eu tenho um projeto pra isso. Se chama Street Bots. A gente até já conversou sobre isso. Tipo, o que que acontece? A minha ideia é fomentar alguma área. Porra, sabe por quê? Porque eu já fui universitário, brother. E o universitário é bicho fodido. Porra, às vezes o cara tá lá estudando e tal. E eu vejo essa galera de briga de robô, mecatrônica, robô e tudo. Mano, os caras botam do bolso, velho. Não tem investimento nenhum da faculdade. Porra, e aí? Isso é uma parada tão legal. Falei, mano, por que eu não criar um campeonato? Entendeu? Criar ou começar a trazer mais olhos pra isso. E depois, porra, botar essa galera pra ganhar dinheiro. Eu acho muita sacanagem o cara, às vezes, gastar... Uma equipe toda, gastar 60 pau num robô e ter que levar o robô dele pra competir e não tem nenhum price pool. É foda. Verdade, né? Só vai levar lá só pra tomar prejuízo. O Flo tá dando um price pool de 20 mil, tá ligado? E nós somos dois bunda. Então, tipo, a minha ideia é realmente mostrar... Agora a gente jogou na cara desses caras, né, mano? O Flo tá dando 20 mil, vocês nunca pensaram... Na maioria das vezes, isso quando paga... Passagem. Caralho. Tu nunca participou de um bagulho assim, né? Não, não, mas eu gosto, mano. Eu queria muito fazer isso com programação de jogos, mas eu acho que não. Vamos tentar pra uma parada que... Eu não sou profissional, mas eu sei fazer. O meu lance todo é... Galera, eu aprendi sozinho isso, vendo coisas na internet. Hoje, tipo, os robôs que a gente tá montando junto com a parceria com os brother meu, entendeu? E a gente tá tentando fazer o mais simples possível pras pessoas comprarem as peças e elas mesmas montarem o dela. E levar pra competir, isso e aquilo. Ou trabalhar em cima daquilo ali, entendeu? Então a ideia toda, a gente tá trabalhando nisso, é controlar o robô por aplicativo. Sacou? Quem tá desenvolvendo esse aplicativo? Cara, é um dos parceiros nossos da Sprint. O que que é isso? É o nome da empresa dele. É uma empresa de fazer aplicativo. Isso aí. Não, de fazer aplicativo não. Projeto todo. Entendi. A gente realmente tá tentando inventar algo. Maneiro demais. Tá tentando inventar algo. Porque o que que acontece? Ah, pô, as coisas estão tudo caras. Cara, daqui a um ano... O bola tá alto pra caralho. Daqui a... Não, daqui a dois... Daqui a dois anos vai ter um monte de canal de robô. Tomara! Tomara, brother! Tomara! Sabe por quê? Bom, quem recebeu aí o jab era pra você mesmo. Porque o que que acontece, mano? É tipo... Porra, tá lá o cara. Ih, esqueceu o que eu falava lá. Ah, esqueci, esqueci, esqueci. Então, aí vai rolando. Eu faço isso direto. Vai rolando. Eu faço direto. Presta só a porra que eu lembrei, caralho. Senão eu vou esquecer de novo. Pô, o cara tá lá estudando na faculdade, não tem emprego ainda. Às vezes tá se fudendo no estádio, mas tem que estudar. Montando a... Cara, tem conhecimento pra caralho, mas não tem incentivo. Eu, por exemplo, quando eu entrei na faculdade de ciência e computação, eu queria ser programador de jogos. Não tinha incentivo nenhum. No Rio de Janeiro não tinha emprego. Os primeiros empregos eram em São Paulo que apareceu, entendeu? Então, eu desisti de fazer isso por causa disso. Mas pra onde que é que tu vê o teu projeto indo? Pra que caminho? Cara, eu sou que nem um coringa. Só quero que a parada aconteça, brother. Eu acho que esse negócio, se tiver público, vai ter um caminho. Precisa de público. Se tiver uma galera engajada que quer ver robôs se destruindo... Que eu acho maneiro pra caralho. Que é maneiro pra caralho. Mas é que tem que ser uma briga maneira pra caralho. Tem que ser uma briga maneira. Então, o meu campeonato eu já viajei. Por exemplo, o teu... O que acontece? Eu quero ganhar do Iberê. E eu vou pegar esses 20 conto e vou montar robô pra galera. Pra tu, pro Monark, pro Dava. Pra todo mundo, tá ligado? O teu, já imaginei teu robô uma folha de maconha braba, brother. Girando assim. Girando com a arma assim, uma maconha assim, ó. Já joga um... Entendeu? E tipo, é brincadeira nossa. De repente a gente bota uma parada que começa a sair fumaça do teu robô, brother. E como é um domo, vai ficar um negócio assim. Como? Planadão. Planadão. E o teu oponente não vai conseguir enxergar o robô. E o teu brilha. Vai ser um bagulho que vai brilhar. Não, mas é foda. Porque ele vai me ver e eu não vou ver. E onde é que vai estar o robô dele? Porque ele não sabe onde é que está o robô dele. Faz sentido. Ele também não sabe onde está o robô dele, né? E aí tinha que ser... A minha arma tinha que ser uma arma que não importa onde eu estou, eu consigo bater em tudo que eu tenho. Isso! Então, mas não tem mais arena que tem perigo também? É que, cara, eu estou viajando muito. E a gente está muito contente nisso porque as paradas estão dando certo. Tipo, no meu projeto do Street Bots, você vai controlar o seu robô, ele vai controlar o seu robô e a arena que vai controlar é o chat. Caralho! Mas como assim? Vai ter os perigos, vai ser o chat que ativa. Vai ter os perigos. A chat que vai ativar. Muito foda. Ah, mano, uma serra elétrica vai passar no meio da arena. Quem escolheu o chat. Entendeu? Maneiro. Eu estava estudando aquele Twitch Place. Estou ligado. Então dá para fazer várias paradas, bro. Essa não pode ser uma serra elétrica porque vai que a serra elétrica ganha a porra da luta. Mas foda-se. O chat ganhou. Tu acha que o chat não vai querer derrubar os dois robôs? E depois que o outro cabalho, o cara vai ter que sobreviver um minuto que todas as armas vão ativar. Cabeção de nego dentro da arena. Serra elétrica. Serra compartilhada. E tiro. E a porra toda. Que se foda. E o robô... Para ele ser campeão, ele tem que ser brabo. É que nem no Rio de Janeiro. Você é contra o... A polícia, contra o bandido, contra a milícia. E bala perdida. E bala perdida. Entendeu? É quatro frentes para tu ficar esperto. Vai que a gente está na Matrix. Quem está controlando o chat lá em cima é os carros. Já pensou? O monarque vai viajar se a gente for usar. Eu não duvido nada, cara. Inclusive, eu gosto dessa teoria. Então, mano, eu quero muito que esse projeto dê certo. Existe alguma regra no qual o formato dos robôs? Tipo, posso ser um robô que é uma bola? Sim, existem várias regras. Só que... Eu não sei as regras. Mas elas podem ser criadas por você também. Você quer inventar essa porra. Mas eu não quero muito fugir do que já tem. Porque eu quero que, por exemplo, o cara da equipe tal venha brincar com a gente. Porque ele sabe que é a mesma regra. E ele sabe que... E é, que é a mesma regra. E ele sabe que trazendo o robô dele, se ele ganhar, ele vai ganhar uma grana. Porque o que acontece? Eu hoje tenho números para chegar para uma marca e falar. Bota uma grana aqui, compra uma cota aqui, que a gente está entregando isso aqui de número. Entendeu? Porra, de repente, numa live dessa, cara, entra 20 mil pessoas assistindo. Por que não? Por que não? Isso aqui... Facilmente. Está aparecendo isso aqui, ó. Porra, está dando a ver pra caralho. Cara, eu acho que vão ter pelo menos 40 mil pessoas assistindo assim. Não, eu vou divulgar por caralho. Eu acho que vai ter até mais, cara. Ô, careca, tu falou que é vender essa porra, hein, cara. Vende essa parada, mano. É para vender, hein, que vai bombar o negócio. Olha esse arguilho, moleque. Esse arguilho é meu. Eu não manjo disso aí, mano. Tá, mas foda-se, olha aqui. Está escrito flow nele, cara. Ele é lindo, cara. Lindo demais. Os caras do... É verdade que isso aí é melhor ou pior do que o cigarro? Ah, eu estou nem aí. Porque o cigarro tem um monte de outras paradas que não tem aí. Eu não estou nem um pouco preocupado. Esse negócio que faz mais mal que cigarro, eu acho fake. Não tem nada a ver. Tanto porque a fumaça dele... Só sei que isso aí não é regularizado pela Visa nem fuder. Não, não. E nós não estamos fazendo propaganda de nada disso. Não, propaganda de nada. É que meu arguilho é bonitão, pô. Foi o Vintage Culture que me deu, moleque, de presente. Tá ligado? Ele falou assim, cara, no próximo flow ia ser maneiro se tu faz. Ó, o amigo aqui falou que a empresa dele é até a Blitzar, que está me ajudando. Blitzar. Você errou o nome da empresa dos caras. Errei o nome da empresa dos caras. Na real, eu falei o nome da empresa antiga dele. Agora ele fez uma nova. Mas é uma parceria muito legal que a gente está fazendo. A gente, com certeza, vai ganhar muito dinheiro com isso, espero eu. Porque também eu não estou fazendo nada de graça. O cara errou o nome da empresa. Cara, e você que quando a gente... Deixa eu até mandar um áudio para ele. Falei certo agora, né, Bruno? A gente foi patrocinado pela... Geração de Valor. Pelo vizinho de preço, pô. Não, vizinho de preço eu falei geração. Falei certo o nome da empresa agora. Não está ouvindo. Não falei. Mas, cara, o que acontece? A gente hoje quer comercializar o fácil. Exemplo, o negócio do aplicativo, por quê? Porque o porra de um controle desse é 500 mil reais. Então o cara vai deixar de comprar um controle para baixar um aplicativo para brincar no robô dele. Caralho, o controle é caro para caralho, né? É muito caro. É aqueles controles de drone. Porra, eu tenho um controle lá que é mais de mil reais. Caralho. Entendeu? Por exemplo, o Iberê. Eu falei, porra, Iberê, eu não preciso comprar nada disso, não. Eu tenho um controle. O que você está precisando? Ah, porra, você precisa de um AFC? Eu tenho um AFC. Você precisa do quê? AFC é a controladora, entendeu? Ah, você precisa de quê? De, vamos lá, um ESC, que é o que controla o motor do drone, que pode ser a arma. Eu tenho aqui, cara. Só que a gente vai ter que apostar o robô. Já está no desafio, não é só 20k. Se eu ganhar, o teu robô é meu. Caralho, ele topou? Não sei. Estou fazendo o desafio aqui agora. Chegou agora. Agora, se eu perder meu robô, é nele. E assim vai. Gostei, cara. A gente podia, inclusive, cara, fazer sabe o quê? A gente podia abrir um, tipo, uma vaquinha, tá ligado? E aí os caras vão doando para entrar no prize pool, tá ligado? Ajuda pra caralho. E sabe o que a gente podia pensar? A gente podia fazer isso para doação, né? Então, e sabe o que a gente podia fazer também? Doar pra caridade. A gente podia pegar um, tipo, e dar uns prêmios para os caras que vão... Que nem o Gê que falou essa porra. É, fazer um compêndio. Vai desbloqueando coisas, tipo, compêndio do Dota. Ia ser muito fácil. O problema é que vai dar trabalho pra caralho. Caralho, a gente tinha que programar. Aí, tipo, eu estou fazendo uma parada lá, para a galera baixar o aplicativo e controlar o robô na casa dela. Tu falou isso aí. Então, isso vai ser irado. Eu abri uma live. Isso vai ser irado. Vambora, seleciona os dois malucos aqui no Discord. Vai, liga a câmera. Vai, se mata. Você tem que fazer o link e ele controlar o robô de casa. Fazer uns desafios para o robô passar, tipo, umas fases do Mario. Aí já é outra categoria. Mas seria legal também. Existe vários tipos de categoria. Eu já vi luta de robô de sumô, que eles vão se atracar assim, quem tem mais tração ganha. Ah, tu falou que você é meio chatão de ver. Eu não curto. Tem humanoide, por exemplo. Sabe o que é humanoide? Os humanoides caem sozinhos, velho. Porque a gente está com a tecnologia baixa ainda. Os humanoides caem sozinhos, velho. Do nada, o humanoide... Sabe o que ia ser foda? Uma briga de carros com armas. Carros motorizados com armas, pequenininhos. É praticamente a de robôs, né, porra? É, né? É, é, é. Mas tinha que ser carros mesmo. Tipo, carro, modelos que existem, só que os caras colocavam armas. Mas, cara, na boa, eu quero muito popular... Cara, já é popular, na real. Mas eu queria popularizar de uma forma onde, por exemplo, você que está aí em casa agora, tem vontade de montar alguma coisa? Vai lá, compra as peças e você monta. Porque é o que eu estou fazendo no meu canal. Ensinando o cara a montar e mostrar. Mano, se tu ligar, porra... No meu canal do Rato Borrachuto, eu não gosto de ser muito técnico. Porque o técnico, às vezes, afasta a pessoa. Porque ela acha, na maioria das vezes, que não tem conhecimento para aquilo. Mas não, você tem. Então, no Rato Borrachuto, chega assim. Mano, está vendo esse fio vermelho aqui? Liga aqui, foda-se. Ah, mas não vai fazer nada. Vai funcionar, entendeu? É a mesma coisa que pegar dois fios e enfiar na tomada, o teu bagulho não vai ligar? Vai ligar. Então, é mais ou menos assim que eu estou tentando ensinar as coisas. Se você tiver vontade de aprender mais, tem vários outros canais na internet, bro. Para falar sério, né? Para falar sério e tal. Por exemplo, esses dias eu fiz um vídeo e falei, 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 falei. Não falei muito tecnicamente. Eu sei falar tecnicamente. Só que, cara, não é o propósito ali do conteúdo. Porque eu quero pegar a massa. Eu quero que todo mundo veja. E, pô, vocês querem conhecer mais isso aqui? Vai no canal do Loop Infinito, do Will, que ele fez um review foda pra caralho lá. E pronto, entendeu? E se liga, esses robôs aí... É, vamos lá. Tu está falando que dá para o cara montar... Caralho, que barulhinho. Parece que tem alguém chupando alguma coisa nessa porra. Mas é o Monarquia, pô. É o Monarquia, pô. Você é cara de pau, hein, Jean? Ué? Não foi você que chupou o negócio agora? Não, cara. Você está com a mangueira na mão, literalmente. Ah, eu vou pegar um bagulho aqui que eu estou cheio de sítio. Mete a mão aí. Caralho, eu sempre tomo bala perdida. Estou respirando, está incomodando os caras. Estou batendo pau, ó. Mas foi o som de vape, não foi? Porque eu ouvi o som... Porque você puxou. Bom, foda-se. Não fui eu. Tá bom, só segue. Caralho, acho que foi um dos fantasmas aí que o Spooky falou, tá ligado? Porque eu estou fazendo o som, não foi o meu som. Fala Spooky, Spooky. Vai lá em casa, sexta agora. Mas por que você chegou nele para ele na tua casa? Porque eu vi o flow de vocês e eu fiquei encantado. Aí o pessoal estava falando... Eu já tinha visto o conteúdo do Spooky algumas vezes. Esporádico, né? Apareceu ali. Vamos ver essa porra, caralho. E aí teve o flow. Todo mundo estava falando do flow do Spooky. Flow do Spooky, flow do Spooky. O flow do Spooky bombou demais mesmo. Não, mas o porra não vai bombar? Aí... Eu falei, gente, o flow do Spooky são quatro horas. Eu acho que é o cara que mais ficou aqui, brother. Pior que foi. Não foi? Mais do Xbox no canal. Traz aí para mim, irmão, as duas aí. Foi, foi. Traz de carne e não é de calabresa. Show. Cara, sobrou, mas aqui veio os buracados. Pô, os caras só pegaram, só deixaram as crateras aí, velho. Só as crateras. Não, beleza, beleza. Isso aí. Olha lá, mané. Caralho, o cara como... Porra é essa, mano? Quem é o rato? Caralho. O rato é tudo. Boa chuda ainda. Aí, o lance do Spooky. Falei, não vai dar para ver quatro horas não, chat. Vamos abrir o videozinho. Qual o video que tu abriu? Qual o quarto? Entrei no canal lá, acho que é o que é mais visualizado dele. Que é uma casa com a parede amarela e o caralho. Ele vai tirando os espíritos da casa. Aí, eu chamei o Drizzi, chamei o Todd. Vamos ver junto. Vamos ver junto. Eu comecei a zoar a parada, mano. Por quê? Quando eu estou muito nervoso, eu começo a fazer piada das coisas. É natural, meu, isso. Entendeu? Quando você falou que era de família, por exemplo... Eu e minha irmã. Minha irmã é pior do que eu. Por exemplo, aconteceu alguma merda. Topou, caiu no chão. Ah, isso aí todo mundo ri, porra. É foda. Aconteceu alguma merda. Daí, tipo, eu olho para a cara dela assim... Tu vai rir? Ela é caralhada de rir, mané. Não adianta. Tem a mesma coisa comigo. Então, é um mecanismo de defesa meu. Quando eu fico muito nervoso e tal, alguma coisa... Eu fico fazendo piada. E eu comecei a fazer piada. Porque aquela porra estava me deixando nervosa. Entendeu? Está te deixando nervosa. Eu meio que acredito, entendeu? Você acredita? Eu meio que acredito, entendeu? Por causa da minha mãe. Entendi. Eu confesso que eu sou cético, mano. Mas eu respeito a habilidade dele pra caralho. Como um mentalista. Eu sou cético também. Não sigo nenhuma religião fervorosamente. Mas eu respeito tudo. Então, isso é algo que tem que se respeitar. Claro. Aí, o que acontece? Porque a minha mãe... Ela tem um bagulho de tipo... Não é uma premeditação. Mas, por exemplo, se alguém morrer e for próximo da gente... Ela sabe que morreu na hora ali. Ela tem um sonho, eu sonho, às vezes, alguma coisa. E, tipo, no começo do ano, um primo meu morreu. Ele foi acidente de moto. E ela sonhou. Antes que alguém ia morrer. E ligou pra minha tia, o caralho. Quando deu o meu dia, a gente soube da notícia. Então, ela sempre teve essas paradas na família. Então, é algo que está ali dentro de casa, tá ligado? Você pode acreditar ou não. Mas, ali, eu também... E aí, fez o quê? Tu ligou pro Spooky? Não. Aí, escuta. Tô lá zoando pra caralho. E não sei o quê. E o espírito. O espírito é o filho da puta. E o caralho. E não sei o quê. Mas, ali, zoando. Do nada. Caralho, o Spooky tá no chat. Eu falei, fodeu. Treta do ano. O Spooky é gigante. Ele é gigante. Ele é gigante. O braço do Spooky é esse balde aqui. Você acha que o Super Xenão é grande? de Will's. Porque duas vezes o Super Xenão, cara. Não conheço o cara. Tô ali vendo o conteúdo do cara. Sem autorização do cara. Que já me deu um problema. Já deu um problema demais essa porra. Entendeu? E tô ali. Eu não tava zoando tipo de escroto. Tava me divertindo junto com a galera. Eu tava entregando o conteúdo dele em forma de entretenimento. Caralho. Tava gastando. Tava dando uma gastada. Tipo, porra. O react do bem. O react do bem. Ah, porra. Esse espírito é um monte de filha da puta. Não sai. Não deixa os outros meter. E o caralho. Assim, entendeu? Porra, não, amor. Os caras tão ali de boa. 18 espíritos dentro do quarto. Porra. Porra é essa? Um albergue. Então era uma zoeira assim. Do nada o chat. O Spooky tá no chat. Falei, pronto. Fudeu. Já, já, já. Caralho. Eu tinha visto o braço dele no flow. Já. Falei, porra. E no vídeo, mano. Ele tava gigante. Parece que pegaram e encheram ele com uma bomba. Não é? Ele tava gigante, bro. Eu falei, mano. Esse braço não é possível, bro. Não, é pior que é gigantesco. Aí eu, caralho. E aí, do nada. Beleza. Aí eu, porra. Pô, chat, confirma aí. O Tordinho foi. Então, porra. É o Spooky mesmo, caraca. Aí eu falei, pausei tudo. Spooky. Espero que você autorize aí. Tá usando o seu conteúdo. Fiz aquela, porra. Tamo aqui entregando o seu conteúdo de forma de entretenimento e tal. Mandou nada. Meu telefone toca. E era um espírito. Não, não. Minto, minto, minto. Manda mensagem. Aí eu vejo assim. Ele mandou. Nem lembro qual foi a primeira mensagem. E eu abri a figurinha pra ver a foto. E não tem o Shrek quando vira príncipe cantado? Eu falei, é o Spooky. Mas lógico que é o Spooky. Tu já viu aquele príncipe cantado do Shrek? Grandão também, velho. Eu falei, é o cara, brother. Aí eu, caralho, beleza. Mandou. Não, não. Aí eu fui, mandei mensagem. Ele me ligou e tal. Aí falou, pô, é uma honra você estar vendo o meu conteúdo. Eu disse, não vou morrer. Porra, que o pariu. Aí eu, de sequência, falei, você tem que vir aqui em casa. Que tem alguma coisa ruim aqui dentro de casa. Por que realmente tem, brother? Não é possível. Todo mundo que acompanha o meu conteúdo sabe o que foi a obra lá. Comprei o apartamento. Feliz, porra. Comprei o apartamento. Realização. Sabe aquele... Aí deu merda com o banco. Primeira coisa, não foi? Deu merda com o banco. Mas sabe aquela pessoa que criou, tipo, foi... Na sua cabeça, ó. Você tem que estudar. Se formar. Arranjar um emprego. Comprar apartamento. Casar, sei lá. Se casar. Meter três bonecos. E morrer. Isso aí é coisa dos anos 80, 90 e 2000. Morreu agora. Até hoje é você ter que ser cúio. Caraca, tem um Apple e isso aí. Viva. Entendeu? Não tem mais essa criação. Aí, porra, comprei o apartamento. Aí tive problema com o banco. Uma carta de crédito maluco lá. Que, mano, quando eu fui ver, eu já tinha pagado quase a carta de crédito toda. E estava devendo a carta de crédito toda. Eu falei, porra. Que porra é essa? Caramba. Mano, é uma taxa absurda lá. E é isso aí. Estava tudo nas entrelinhas. Me fudi. Entendeu? Aí depois a obra. Mano, eu tive que refazer a obra duas vezes. Aquela obra foi um inferno. Eu não mostrei nem metade das coisas que aconteceram comigo nos vídeos do que aconteceu naquela obra. Você não sabe o que é você dormir abraçado com o seu cachorro no chão. Tipo, do estúdio. Com um monte de coisa entulhada ali. Porque eu tinha pegado o apartamento quase inteiro. Botado um no quarto para a obra acontecer. E, mano, a casa demolida. Entendeu? Massa para tudo quanto é canto. Porra, não poder tomar banho. Os caras fazendo merda na obra? Porra, os primeiros caras fizeram muito merda. Muito merda. De tipo, parede cair. Parede está caindo. Caralho. Rebouca a parede caindo. Entendeu? Caralho. É, porra. Caralho. Para você ter ideia, eu tinha montado o meu estúdio. A porra da luminária caiu. Não é esse contato que você quer passar para a gente, não. Hã? Não é esse contato que você quer passar. Não, não quero. Não, não. Relaxa. Aí teve essas paradas e, porra, aí depois eu conheci o João, o João com braço. E ele, junto comigo... João com braço. João com braço. É o perfil dele. Irado, né? Ele é tipo um marido de aluguel. Conheci ele através da Damiani. É porque tem o João sem braço. É, ele é o com braço. Entendi. Então, mano, ele praticamente refez a obra inteira lá no apartamento. O Damiani tem uns contatos bons mesmo. O Damiani tem uns contatos bons. Então, aí, porra, imagina, eu me vejo... Cara, quando eu olho para aquele estúdio lá que eu estou, eu sempre vejo eu tantam e eu tinha pegado um monte de dedo, um monte de coisa, feito uma cama para mim e dormindo lá. Dormi três dias lá. Tipo, não poder ir tomar banho porque tem resina no banheiro secando. Sacou? Porque eu pensei que quando eu me mudei, eu pensei que o apartamento estava pronto. Eu me mudei. Aí eu entreguei o apartamento de baixo. Entendeu? Só que o apartamento não estava pronto. O apartamento estava demolido sozinho assim. Eu desinterro... Mano, a parede com barriga. Começou a nascer uma barriga na parede. Caralho. Eu fui botar, pô, encostar o móvel, o móvel todo torto. O que porra é essa? O 9,5 nascia uma pareidinha. Uma parede com uma barrigão, mané. Porque o cara não botou as paradas do drywall direito. Falei, vem, que porra é essa, mano? Então, tipo, óbvio, você tem ideia, os strikes que eu tomei no canal foram nos vídeos do pesadelo da obra. Entendi. Tem ou não tem alguma coisa aí? Tem coisa, tem coisa. Chat. A gente vai descobrir sexta-feira agora. Tu vai fazer uma live? Como é que vai ser essa parada? Vai ser uma live. Eu acho que o Spook nunca fez live, né? Eu tô pensando em pegar ele na casa dele, que ele mora lá perto de casa. É. Vim conversando com ele em live, chamei o Cavaco. O Cavaco vai me ajudar. Ficou com medinha aí, chamou amigo aí, cara. Não, não, passei o câmera, porra. Entendi. Cavaco. Mas o Cavaco tá sempre junto, mano. Que maluco parceiro, meu irmão. É um irmão pra mim, ele, velho. Sempre tá na sua... Porra, ali, ó. Tá ali, precisei, tá ali, mano. Também pra zoar, tá ali também. Também pra se vestir, tá ali também. Que eu puder ajudar aquele cara, eu ajudo, velho. Sem sacanagem. Aí eu fui, Cavaco, tá de bobeira sexta-feira? Aí ele, porra, tô sabendo. Falei, chega aí, chega aí, chega aí. Então vai ser uma parada muito louca. Porque, porra, eu ia ficar andando com a câmera e o caralho. Mas, pô, vamos chamar os amigos, pô. Se foder, se fode junto. Mas tu já avisou o Spook que vai ser ao vivo? Ele sabe, ele sabe. Eu falei, vamos fazer ao vivo. Ele, não, tudo bem. E, tipo, pra não ter meguê. E eu tô sentindo quando o Spook entrar lá, já vai receber um bagulho. Porque os caras, os espíritos que estão lá em casa, eu acho que é agressivo. Ô, cara, do nada o cachorro começa a latir sozinho. Ô, aqui o Hebert, que tá deitado ali. Ele fala que o... Que de vez em quando o Iggy, aquele cachorrinho que tá aqui. Ficou olhando pra parede assim, com as orelhas em pé. Olhando pra parede, tem nada. Ele tá olhando pra parede. Aí o Hebert, caralho, fico com maior medo. Aí quando ele sai, aí ele fala assim. Mas aí quando ele sai, eu fico tranquilo. Porque aí o espírito foi embora. Imagina ele, que vê essas porra. Tá aqui gravando contigo. Tem um bagulho ali, outro aqui, um aqui chorando. Quer dizer, né? É, ele falou quando ele tava aqui. Cara... Eu quero fazer essas perguntas tudo pra ele. Alguém perguntou, cara, se tinha uns espíritos aqui. Aí ele fez assim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Na hora eu até achei assim. Ah, esse cara falou qualquer coisa aí. Aí ele tava falando sério, tá ligado? Caralho, onze. Ô, Jean, aquele bagulho do áudio é verdade mesmo? É verdade. Balança a cabeça, eu tô te vendo. Balança a cabeça. Eu te juro, eu te juro. É verdade. Ele não tá balançando assim, chat. Não, eu tô balançando positivamente. Cara, mas ó, eu acho, na minha opinião, que tudo se você investigar, você vai atrás e descobre algo lógico. Eu acho que naquele momento que aconteceu foi o driver do Logitech começou a atualizar e aí nesse momento ele mutou o microfone. Mas foi a porra do... Foi a porra do diabo do espírito aí. Espírito zombeteiro do caralho. Filho, pra tudo existe algo lógico. Satanás! Ó, o que que acontece? Eu sou formado em exatas. Tudo existe... Pra tudo existe algo lógico. O problema é que não temos conhecimento pra chegar nesse lógico. Então, mas ó, a gente sente, a gente respira, a gente fala e é isso aí. Tu sabe por que que tu fala? Sei, mais ou menos. Mais ou menos. Tá vendo aí? Olha a merda. Entendeu? Tem uma explicação? Pode ter uma explicação. Entendeu? Você, por exemplo, tu acha que formiga grita? Acho que não. Eu acho que grita. Por que que eu não gritaria? Porque ela não tem quadros vocais? Não sei, mano. Você sabe? Isso é a porra da formiga que tem quadros... Já fez uma autopsia na formiga? Calma aí. Eu acho que elas não têm quadros vocais. Mas sei lá, pode ser que tem. Mano, barata grita. Barata... Porra, uma vez eu vi um histórico... Sabe por quê? Eu sei disso. Porque uma vez eu vi uns históricos do Rodrigo Pelo Logo jogando a barata na lixeira e a barata tava... Iiiiiiii... Tava gritando, não tava? Ah, mas eu acho que era ele fazendo a voz, né, não? Não era, não. Eu perguntei pra ele e ele falou... Mano, essa barata aí é louca, tipo... Era uma barata maluca, aquela barata gordona, que ele tava pra uma gravação lá. Tinha pegado pra uma gravação. É igual aquelas baratas que tem no Rio lá? As baratas cascudas? Não, aquelas baratas são do mal. Aqui voa, então... Nossa, as que voas são sinistras. Você já viu barata albina? Já vi. Nossa, tá sendo... É de 1 em 10 milhões. Eu já vi, eu já vi. Eu já vi. Já, vitiligo, total na barata final. É uma barata branca, visual. Uma barata vitiligada. Tu já viu, viu, ao vivo? Vi. Eu já vi uma, uma vez, abriu... Só vi uma na minha vida. Abriu um bueiro lá, tava baratinha, baratinha, correu. Caralho. Branquinha, branquinha, branquinha. Que foda, uma barata rara. Barata é um bagulho power nojento. Acho que nada é mais nojento que barata. É, é suado. É, barata é suado. É suado. É porque você não vê ela direito, né? Imagina, se a barata fosse gigantesca e seria muito assustador, mano. Mano, não ia ser assustador. A gente não ia estar aqui. É verdade. Porra, barata toguro, forte pra caralho. Imagina. Ia chegar só... Tem certos animais e insetos que eu acho que se fosse, por exemplo, do tamanho do Iggy, ia dar merda. Ia dar merda. Se bem que, porra, já viu um leão. Cara, um leão, ele simplesmente, se ele quiser matar um ser humano, ele faz assim... Tá, beleza. Mas vamos imaginar... Agora a gente vai viajar. Vamos imaginar, por exemplo, aqui... Eu não digo uma aranha. Mas, porra, é um inseto aí. Uma lacraia. Uma lacraia gigante. Porra, mano. Seria assustador demais. Tadinho do leão, velho. Não ia ter leão pra lacrar a gigante. É verdade, ela ia pegar... Já ia dar aquela enrolada braba. E tu tá ligado que aquela porra é venenosa pra caralho, né? É. É verdade. Dá uma espicada que tu fica sentindo dor ali na semana. É, filho. Verdade. Imagina o escorpião grandão, escorpião, tamanho de um pitbull. Imagina, o ferrulho dele é o tamanho de uma faca, assim. Porra, aqui, ó. Aqui, ó. O ferrulho dele. Ó o ferrulho dele. Já era, filho. Ferrulho? O que que é o ferrulho? Ferrulho, ferrulho, ferrão. Ferrão, foda-se. Ferro. A bunda do escorpião. Era um negócio novo. Chama de ferrulho. É verdade. É um bicho novo. Pô, gigantesco é ferrulho. Entendi. Caralho, eu tô muito atrasado. É, não tá sabendo das mitologias dos insetos gigantes. Porra. É, ó. Lá na Grécia Antiga tinha um escorpião gigante. No Egito também, um escorpião rei. Escorpião rei. Tinha grandão. Tamanho do pitbull. A gente fica zoando, mas... Tamanho do The Rock. Eu vi o filme, foda pra caralho. Horrível esse filme. É uma merda. É uma grandão. Sai, The Rock é o maior Instagram do mundo. O The Rock é foda. Não, o The Rock é foda. O The Rock é foda, mas isso não isenta de fazer um filme merda. Maior Instagram do mundo, ele? Eu acho que é, mano. Quantos milhões de seguidores? Mais de 200 milhões. 200 milhões? A última vez que eu vi, tava. Deve estar mais. Nossa, é muito. É muito, mano. Eu não sei. Nossa, é muito. Todo mundo... Ah, é a Kim Kardashian. Não é. Caralho, The Rock, 200 milhões, mano. Tá 203 milhões nesse momento. E, ó, tem uns dias atrás que eu vi que tava 200, ó. 203, ele pegou 200, mano. É muita coisa, mano. The Rock, eu acho que é o Instagram mais... Caralho. Tem, já? Pesquisa aí. Simplesmente se o Brasil inteiro tivesse o The Rock. Eu acho que segue. Caralho, cara. Que viagem, né, moleque? Nossa, tem... O que Veloz e Furioso faz, né, meu parceiro? Será que foi Veloz e Furioso? Não sei, mano. Não sei. Você gosta de ver? Todos? É. Eu gosto, mano. Gosto de botar e... Eu só vi o primeiro. Eu gosto de todos. Não, eu vi o primeiro e vi um... É porque, mano, virou ali, tipo, caraca, bagulho anual, tá ligado? Tipo, como se fosse vestibular. Tipo um Call of Duty. Entendi. Não, e foi a maior franquia, assim, carros e violência e ação. Depois começou a ficar zoado e se recuperaram. Mas, cara, o do Rio de Janeiro é o achirado. Ele é o quarto maior Instagram do mundo. Sério? O maior mesmo é o perfil Instagram mesmo. Aí o segundo do Cristiano Ronaldo, o terceiro Ariana Grande e o quarto é ele. Do Cristiano Ronaldo. Do Cristiano Ronaldo. Do Cristiano Ronaldo. Tem razão. Mas vai passar, mano. Mas tá bom, caralho. O The Rock é tipo... Quantos tem o Cristiano Ronaldo? Dá pra saber? 241 milhões. Já, já cheio. O Instagram tem 375 milhões. Caralho. Por que quem segue o Instagram? Quando você abre a conta do Instagram, ele... Automaticamente. Automaticamente. Então é um monte de bot que tem lá. Deixa eu ver se eu sigo o Instagram pra desseguir agora. Só de saca. Eu já quero ver essa merda, mano. Vamos ver. Campanha... Veja se você segue o Instagram e desiga o Instagram. Aí, ó. O Leap lá, que mora junto com o Vintage Culture, falou que o cachorro lá da casa dele é sobrinho do Tantan. Caralho! Ah, o Vintage tem um Korg também. Tô ligado. Eu não sigo o Instagram. Mano, então, provavelmente deve ter vindo do mesmo canil, né? Sei lá, não manja essas porra. É, não. Provavelmente ele deve ter vindo do mesmo canil. Meu primo, que mora lá em Foz, ele cria uma... Tá ligado o cachorro do Máscara, que é um Jack Russell Terrier? Então, ele cria essa porra. Cara, que cachorro foda, moleque. Porque, assim, ele é socado mesmo e baixinho. Baixinho. E carinhoso pra caralho, cara. Ele falou lá, não, esse daqui, o nome do cachorro dele é Scanner. Esse daqui é o Scanner. E, pô, o Scanner é campeão pan-americano. Tem essa porra de campeão. Mas eu não sei como é que é pra que decide quem que é o campeão. É o tipo da raça, corte, como tá o pelúgio na raça, cheio de barulho. Por exemplo, o Tantan é filho de campeão. É? É, o nome do pai do Tantan é Pelé, se não me engano. Caralho! É filho de campeão. Aí... Tomar no cu, gente. Aí, o que que acontece? Por exemplo, a Cho é sobrinha do Tantan. Quem? A Cho é outra cachorrinha que eu tenho. É sobrinha do Tantan. Então, provavelmente, o Vintage deve ter pegado no mesmo canil. Então, deve ser ali tio. O Tantan deve ser tio do cachorro dele, entendeu? Eles sabem pelo pedigree, né? É, porque o que que acontece? Tem registro do cachorro? Tem. O pedigree é o registro, pô. Não sei. Mas, então, tem lá, tem, tipo, da onde ele vem. Da onde ele vem, o pai, o caramba. Provavelmente, algum irmão do Tantan deve ter ficado no canil e tá procriando. Entendeu? E, mano, isso que é engraçado. Por exemplo, o Vintage não deve me conhecer, mas deve conhecer o Tantan. A gente tá sempre conectado. Você entende? Cara, eu acho que conhece sim, cara. Conhece? Eu acho que sim. Mano, tem isso, tipo... Os dois caras não estavam mandando mensagem aqui, pô. Muita gente segue o Tantan e não me segue. Sérião, cara? O Tantan tem 150 mil seguidores. Mas por que que tu criou um Instagram pro Tantan? Porra, por que nada pra caralho? O Tantan faz ação, filho. Caralho. O Tantan fez ação esses dias aí, velho. Sério? Os caras queriam. Eu falei, tá, beleza. E, porra, eu que cuido das entregas, lógico. Mas, porra, maneiraço, caralho. Maneiraço. Eu achei maneiraço. Eu falei, caralho, vai pagar a ação dedica aí, velho. É, moleque. Porra. Pagando a própria ação. Pô, mas, cara, o que que acontece tanto foi uma dádiva na minha vida. Tipo, ganhei de presente, de aniversário. E, mano, eu nunca tive cachorro, tá ligado? Sempre tive o gato. Quando minha gatinha morreu, eu falei, ah, mano, eu não quero saber dessa porra, não. Ganhei de aniversário, caralho, maneiro, ter cachorro é muito foda, mano. Muito foda. Ele manda o Tantan, maneiro. Caralho, perninha curtinha, como é rebaixado. Quem gosta de carro? Low Rider. Tá ligado? É, eu sempre gostei de cachorro também, mas tem muito tempo que eu não tenho um. Aí, agora, eu vou pegar lá do meu primo. Um desse aí, o Jack Russell. Maneiraço. Maneiraço o cachorro. Branquinho, com um espotezinho marrom. É, tem uns que são só branco, mas a maioria é malhadinho. Sim. E os cachorros são muito maneiros. Ele falou que são uns cachorros que são caçador. E aí, é por isso que, geralmente, os criadores cortam o rabo dele. É, o do Tantan não tem rabo, o Tantan não tem rabo. Porque nas antigas, os caras iam caçar raposa, aí vinha com outro cachorro lá que ele falou o nome, vinha o cara no cavalo, e esse outro cachorro, que era um cachorro grandão, que parece um dálmata. Eu só lembro que ele falou que parece um dálmata. Aí vinha correndo aqui assim, aí pra chegar perto da raposa. Quando ela se intocava, aí todo mundo parava e era a vez do Milo. Tá ligado? Aí o Milo entrava no bagulho lá, brigava com a raposa. Aí a função dele era entrar, agarrar a raposa, aí o caçador enfiava a mão na toca assim, pegava pelo rabo e puxava os dois. Sim. Ele tinha que ter o rabo cortado pra não engaixar em fio capado. Como é que é o nome? Caralho. Isso é arame farpado? Arame farpado, essas paradas, entendeu? Com o tempo. O Tantan é pastor, é cão de pastoreiro, entendeu? Pô, daquele tamaninho? Ih, mano, ele é desse tamanho, cara. A raça dele, tipo, a cabeça dele é muito maior do que a do Wiggy. Ele realmente parece um cachorro. Você é realmente macho do Wiggy? É, a ração que ele come é de médio porte. Caralho, é? É, pô. Só que a patinha dele é muito pequenininha, tá ligado? Ele é rebaixado. Ele não sobe na cama, ele não consegue subir na cama. E teve uma vez que ele caiu na escada, ele... O que que acontece? Ele não sobe na escada assim. Ele vai pulando. Então, uma vez que ele errou e caiu e ficou assim que nem um hongombole. Aí sobe de novo. Quando ele vê que ele tá caindo, ele estica as patinhas pra não capotar, tá ligado? Porque senão se capotar dá merda. Então ele já manja. Ele estica a patinha assim, aí ele vai caindo que nem um pão de forma mesmo, tá ligado? O Tantan tá há quantos anos? O Tantan fez três. Três anos, mês passado. Tá novão, tá novão. Achou, fez um. E, mano, achou que tava fazendo regime. Ih, caralho, por quê? Tá muito gordo. Tá muito gordo, mano. Tá mais gordo que o Tantan. E ela é, tipo, fluffy. O pelo dela já é pesado. E, mano, aí, tipo... E como é que é um regime de cachorro? Uma ração especial? Então, é 60 gramas da ração por refeição. O bichão tá passando fome. Entendi. Aí o que que acontece? Olha só. Tava lá em casa. Aí minha mãe tava lá em casa. Ela foi pro Rio. Inclusive, porra, minha mãe foi assaltada hoje, mano. Caralho! Que merda! Foi pro Rio e foi pra ser assaltada. Aqui, ó. Ele mandou aqui uma foto do cachorro. Caralho, muito igual o Tantan, velho. Muito igual o Tantan. Aí quem tá vendo aí no chat, ó. Realmente, é muito igual o Tantan. É muito igual o Tantan. Agora, agora tem que marcar os cachorros. Aí, velho. Minha mãe foi pro Rio. Aí eu comecei a manipular a ração, né? Aí eu botei pro Tantan, botei pra ela. Ela foi lá e comeu a dela. Aí quando eu vi, os dois pós estavam vazios. Eu falei, beleza. Aí eu levei o Tantan pra cagar que o Tantan não fez cocô. Aí no outro dia, o Tantan não fez cocô. Caralho, ela tava roubando a ração dele, brother. E ela, caralho! O Tantan não tava comendo. Caralho! O Tantan! Que vacilo! Porque ele vai lá na vibe dele. Ele vai lá comer um pouquinho, brinca. Depois vai lá comer mais um pouquinho. Achou ou não? Achou? Tá ligado? E aquela câmera que tu tinha lá? Pra ficar vendo o Tantan ainda, tá lá? Tá lá, tá lá. Quando eu saio, eu uso ela. Dá pra ver o Tantan? Dá pra jogar bife. Tu joga os bife. Tu não sabia não? Não, eu sabia que tu jogava umas paradas. Mas bife? É, tu bota... Tem um carregamento de bife. Tu bota os bifinhos, né? Os bifinhos, né? Os triquetes. E, mano, tá lá de boa vendo assim. Caralho, agora é hora. Joga. Aí ele faz o barulhinho. Aí... Joga o bife. Porra, irado. E aí ele já tá ligado no barulhinho quando ele escuta. Ele já tá ligado no barulhinho. Mas é o quê? É tipo, literalmente um pedacinho de carne? Não, não é carne não. É um snackzinho. Eu chamo de bife, mas é um snackzinho pra cachorro. Tá, entendi. Eu chamo de bife. Então quando você fala bife perto dele, já... Já posiciona. Porque sabe que... Você disse bife? No máximo uma patinha. Ele dando patinha com uma patinha pequenininha. Ele faz que nem assim. Qual é, irmão? É sério, mano. Tu não quer, mano. Lá que ele abre a asa. Ele abre a asa, assim. Ele tem que... Porra, ele mijando. Mas levanta só um pouquinho. Mas só aumenta um pouquinho o grau ali. E, mano, tu pode ver o cachorro do teu irmão pirocão. Porque, cara... É diferente. Arrasta no chão a piroca. É, arrasta... Arrasta, mano. Sério? Caralho! Quando ele vai pra praia, às vezes, mano. É mó merda, velho. Viu? Com a piroca cheia de areia. Pô, o negocinho vai... O push pop vai, encosta na areia e volta. Tá ligado? Aí fica... Porra, tem que ir lá limpar a piroquinha do bichinho. Tá ligado? Daquele picolé. Push pop. Push pop. Tá igualzinho. Push pop, vai, encosta na areia e volta. Porra, o bichinho fica sofrendo, velho. Aí tu fica limpando o pau do cachorro. Não tem que limpar o pau do cachorro. Não tem muito o que fazer, né? Vai fazer o quê? Vai deixar o bichinho lá, cheio de pau. Bota, experimenta, bota, bota a areia no teu pau. Caralho, que dica de merda. É, fazer um pau na areia. Aí você vai falar, porra, tem que limpar, né? É, tem que limpar, ué. Eu não botei pra saber disso. Eu vi lá a porra do cachorro, zoado. Caralho. E por que que tu levou o cachorro pra praia, cara? Ah, mano, irado, né? Levou o cachorro pra praia, porra. O cachorro com aquelas perninhas lá, ele deve se arrastar daí. Pô, comeu areia pra caralho, mano. Cagou a areia. Do nada teve uma caganeira com a areia. Mano, quando eu fui ver, eu tava pegando. Vai pegar areia? Eu só... Pegar areia? Pegar o cocô não era areia. Areia... Porra. Mano, eu já me diverti muito com aquele cachorro. Caralho. Qual praia que tu foi com ele? Cara, foi em Cabo Frio. Cabo Frio. Ela é mais desertão. A churra nunca foi, porque, porra, a churra veio em um momento de pandemia. Chegou, já entrou na pandemia, bichinha. Tanto que ela não é nem tanto socializada assim. E por que que tu pegou o outro? Companhia pra ele. Hã? Sentiu diferença? Isso é importante pros outros. Porra, pra caralho. O bichinho... Ainda mais com a obra. A obra fudeu a cabeça dele também, entendeu? Então, tipo, eu sentia que ele tava meio assim, pá. Ah, eu fui lá no caninho, desenrolei e comprei um. Aí trouxe pra ele, entendeu? Então, tipo, o Tantan... Achou... Foi pro Tantan. Ponto. Entendeu? E, cara, mudou a vida dele, mano. Do nada, os bichos caem na porrada. Já viu o Korg brigando? Não. Nunca viu um videozinho deles brigando? Não chega no outro. Eles é assim. Eles latem e o caralho... Mas não pega, não beiça. Não beiça. Eles são castrados? Achou castrou tem duas semanas. Entendeu? Ele não, porque eu sou doido pra ter um filhote dele. Ah, só tô esperando as coisas e coisas aí pra ver qual vai ser, entendeu? E por que tu castrou ela, então? Porra, porque... Tava encontrando pra caralho e o Cio, velho. Cio de fêmea é diferente. Mestrua e tal. Ele fica fazendo barulho, o cachorro? E, mano, com o Tantan lá, do nada, eu tento engavetar nela. É. Eu pensei que você tinha essa ideia, não? Não, não. Não, porque eles são da mesma família. Ah! Ah, dá rolo nisso. Pode dar ruim. Entendi. Aí eu vou desenrolar essa parada aí e ver qual é. Cara, esse meu primo fica importando o cachorro da Austrália, dos Estados Unidos. Pô, é muito doido essa parada de cachorro, velho. Pior que ele fala do bagulho com tesão fudido. Tem cachorro pra caralho que ele tem. Os caras que gostam. É foda quando o cara pega isso pra lucro. Eu acho zoado. Porque às vezes os caras até matam os cachorrinhos que não vendem, né? Não, maltrata. Tipo, tá ali pra procriar, não cuida, entendeu? Aí eu acho zoado. Por exemplo, o canil que vendeu no Tantan. Porra, a mulher é doida pelos cachorros. Ela não quer vender os cachorros, pra ter ideia. Ela não quis ver no Tantan. Pra você ter ideia, tipo. Não quer vender os cachorros. Ah, é isso que ela fala pra aumentar o preço. Porra, não sei não, mano. É um canil mesmo? Ela também tem de golden. Não, é a casa dela. É a casa dela. É a casa dela, velho. Então, meu primo lá também é assim. É a casa dela. Não é um canil. É a casa dela, entendeu? E ela também tem um sítio que é dela também. Maneiro. E tem um anjo de cachorro. Ela é louca pelos cachorros. E, mano, aí eu falei, porra, minha mãe foi assaltada hoje, mano. Então, como é que foi essa porra? O cara foi garota. Ligou pra me chorar. Deu um olhinho, deu um olhinho. Deu um olhinho demais, porra. Onde? Lá em Nova Iguaçu? Nova Iguaçu. Porra, foda, mano. Tipo, olha o susto. Minha irmã me ligando. Falei, cara, tá muito cedo minha irmã ligar. Aconteceu alguma coisa. Já fica naquela, né? Quando mãe liga, porque ou morreu alguém, é, tá ligado? Aconteceu alguma coisa. Aí minha irmã desesperada, porra. Minha tia me ligou, falou que minha mãe tá no hospital, caralho. Que caralho. Mano, eu já tava naquele esquema de botar a calça, ver onde quem ia ficar com os cachorros ou que eu ia pro Rio. Aí eu, porra, mas cadê? Que hospital? Ah, a gente não sabe. Eu falei, porra. Como assim? Porra, liga pra derrota a informação pela metade, porra. Liga pra dar, mas beleza. Aí eu falei, vamos ligar pros hospitais. Minha irmã começou a ligar pro hospital. Liguei pra posse, porra. Aí liga, passa pra emergência, passa o nome, não tem ninguém. Passa o nome, não tem ninguém. Aí, porra, vai, vem. Eu não tinha como fazer nada. Aí eu fiquei lá meio que desesperado. Aí minha irmã me ligou. Ah, não, ela foi assaltada. E passou mal. Eu falei, porra, de internada. Pra assaltada. Não, porra. Eu falei, que tia que você falou? Ah, tia tal. Ah, porra. Entendeu errado. Entendeu errado ou é da tia que aumenta? Não, não é a tia que aumenta. É que eu tenho uma tia que aumenta. Porra, a tia já tá de idade, né? Entendi. Então não entendeu direito. Então não entendeu direito. Aí vai, eu venho e minha mãe foi assaltada. Tipo a velha surda da Praça Nossa. Não, não é o que eu falo. O homem, essa tia é uma segunda mãe pra mim. Fala isso não. Caraca, tu tá da tia. É, não, tá vendo aí? Nada a ver, tia, eu te amo. É porque a senhora passou a informação errada aí. Deu mole, porra. Isso, moleque, é muito engraçado. Deu mole a tia. Aí, porra, eu falei, porra, foi assaltada. Caralho. Aí eu já falei, porra, minha mãe dá muito mole. Fica andando em Nova Iguaçu. É aquela mãe que fica indo no mercado pra ir pegar promoção no Guadalajara. Tô ligado. Minha mãe também faz isso. Hoje é da Carla, hoje é da Carla. É isso. E, tipo, aí eu fui, falei, eu liguei pra ela, minha mãe, porra. Eu falei, porra, mãe, o que aconteceu? Ah, eu fui no banco tirar o dinheiro. Porra, mãe! Aí eu fiquei meio bolado, mano. E aí tomaram o dinheiro dela, essa que foi a parada. Garota, porra, vai, o que mais tem a saída de banco? Aí ela desesperada, porque eu tinha dado um iPhone pra ela, né? Porra, levaram o meu celular, levaram o dinheiro que era pra dar pro teu tio, que meu tio tava construindo uma casa lá. Eu fui, o que que precisa? Ah, compra, tem isso, aquilo. Eu fui, deu o dinheiro pra pagar esse paradelo. Ela tinha tirado o dinheiro pra dar pro meu primo, pro meu tio. Aí eu falei, mãe, esquece essa porra, mãe. Ah, mas, pô, e aí, como é que eu vou ajudar teu tio? Pede pro meu tio falar comigo que eu deposito o dinheiro pra ele, pô. Eu trabalho pra quê? Pra essa porra. Entendeu? Tem uma hora que você fica meio puta. Eu trabalho pra quê? Eu trabalho pra caralho, brother. Ah, mano, que se foda. Eu trabalho no caralho, pô. Tu dorme, caralho. Eu durmo, mas eu tô trabalhando. Tu dorme ao vivo, cara. Eu durmo, se a Twitch deixasse eu dormir lá, eu dormiria também. Não pode dormir na Twitch? Não pode não, toma ban. E olha lá. Ah, para com isso. Sério, é o Twitch? Sério, é o Twitch. Tá lá no guideline. Ah, que guideline de coerrola. Não pode. É porque o que acontece? Se o cara quer assistir o cara dormindo, o cara quer assistir o cara dormindo, mano. Calma aí, rapaz. Não, vai tomar no cu o Twitch. Pode acontecer de a pessoa estar exaustivamente lá e acaba dormindo. Por exemplo, uma coisa que eu até sou contra. O cara ficar trabalhando, trabalhando, trabalhando e ficar exausto e dormir. Então eles meio que botaram essa política lá. Mas a minha vibe é outra. Eu bico só no Brasil e tal. Eu estou tentando desenrolar. Vai que dá certo. Mas aí, beleza. Aí eu falei com... Você está só a dormir, foda-se. Aí eu falei com minha mãe. Minha mãe, porra, minha mãe deu molinho. Foi no banco, tirou o dinheiro e foi para o centro de Nova Iguaçu, que ela ia no oftalmologista. E ela falou que foi uma mulher, mano, que chegou com a gilete, cortou a bolsa dela e saiu correndo. Mulher? Uma mulher. Caramba. Falou... É, lá não tem essa não, mano. Não tem essa de gênero não. O bagulho é louco. É que normalmente... Ainda deu sorte de não ser roubada com cara de fuzil, pô. Ela falou, pô, meu celular. O celular, quando a senhora vir para São Paulo, já tem um novo esperando. Nessa hora tem que ser... Porra, filho. O problema é o dinheiro. Quanto é que falta das contas? Manda o boleto que eu pago. E o tio? Manda ele vir falar comigo que eu vou depositar o dinheiro. Está resolvido? Ela já ficou mais aliviada. Entendeu? Mas, ó, vai na delegacia. Tem que ir. Ah, mas não, não vai adiantar nada. Não, mas não é para adiantar nada. A caixa do celular está aí. A nota está aí. Que era um celular meio antigo, né? Vai lá para bloquear o e-mail. Que esse vagabundo vai cair. E quem comprar vai cair. E se esse maluco for pego por aí, vai cair também. Aí eu falei, beleza. Não vai cair agora. Mas vai acontecer alguma coisa para quem pegar aquele celular. Aí, mano. Me passa a senha da Cloud. Já não sei. Lá vou eu tentar recuperar a senha da Cloud. Mano, já tirado a Cloud, tá ligado? Falei, caralho, os caras estão rato. Rato esperto. Estão esperto, entendeu? Aí eu, porra, beleza. Mas como será que eles fazem isso sem saber, por exemplo, a senha dela? Cara, é foda. Era um iPhone 6S. Então, para iPhone 6S, tem jailbreak. Já tem várias paradas. Diferente para o novo, entendeu? Eu acho que até o 7 ou 8 dá para fazer jailbreak ainda. Então, o cara vai lá, mete no computador, tira o jailbreak e pronto. iPhone novo. Só que com o e-mail já é diferente. O e-mail é único. Então, tipo, se alguém um dia for pego... Por exemplo, eu estava vendo aquele programa de aeroporto. O cara tentando viajar para Jamaica, algum lugar assim, com um monte de celular. Ah, os caras estranharam. Aí a polícia civil foi e começou a puxar os um e-mail dos celulares. Mano, tudo celular arrumado. Então, uma hora ou outra, esse arrumado vai cair. Quem pegar esse celular ou quem vender. Entendeu? Ah, deu show. Cai. Deu show. Mano, karma. Eu acredito no karma, Bruno. Se não, o Spook não estava indo lá na tua casa, caralho. Porra, né? Não. Mas o Spook está lá. Ele vai... Porque tem essa porra também, né? Por isso que eu quero comprar um terreno e subir a minha casa. Ninguém morou ali. É, mas e se tu subir a casa em cima de um terreno? Vou investigar. Vou levar o Spook no terreno. Já pensou? Vou levar o Spook... Spook... Sei lá, enterraram os índios no barulho. Caralho, tem um cemitério de anão aqui. Eu já vou ficar bolado. Imagina. A parte boa é que ele vai ter dificuldade de puxar teu pé de noite. Morreu um dinossauro aqui. Eu já vou ficar bolado também. É a porra. Ué, essas porras vivem bastante tempo, né? Ué. Um fantasma dinossauro. Como deve ser um fantasma de anão, cara? Ó, um fantasma... Ah, pequeno. O Spook acha que é uma criança, mas não. É um anão. Que bronca, moleque. Caralho. Mas será que depois que morre cresce? Não sei, mano. Acho que não. Eu vou perguntar essas porras todas pra ele sexta-feira. É, ou às vezes o fantasma não tem nanismo, né? É, vai que o fantasma é tipo o Neo da Matrix. É porque eu quero perguntar pra ele se o fantasma fica flutuando, se ele tá... Porque, pô, se for um anão, anão já fica na altura da galera, né? É, porra. Flutua onde ele quiser, né? Pois é, que aí dá pra você se... É esse tipo de piada que eu fico fazendo porque eu fico nervoso, mano. E vão me cancelar qualquer dia, bro. Porra, pra você ver o nível. Guitongo, eu sei que você tá vendo essa porra. Moleque que... Caralho, anda com atenção, se parada lá, que a galera fica mandando comida lá pra casa. Os caras descobriram de tu mora? Meu endereço é mais vazato do que... Puteiro. Fudeiro de puteiro. Entendeu? Do nada chega um lanche. Pelo menos tá pago. Aí eu já tinha uma ideia antes, eu botei pra frente agora. Alimente seu streamer ou app. Tu não vai continuar? Muito foda, é uma boa ideia. Galera, não precisa saber o seu endereço. Vai ter o app que é a interface. O cara vai comprar o lanche. Vai ter lá o seu perfil com os lanches que você quer receber. Entendeu? Muita lista. E porra, tá lá. Por que que não existe essa porra ainda? Porque eu vou inventar, caralho. Mete bronca, moleque. Mete bronca. Mas já tá andando essa porra? Já tá andando já. Caralho, muito foda, moleque. Então aqui, tu vai abrir o alimento do seu streamer aqui no Flow. Porra, fulano de tal me mandou esse aqui. Tu vai escolher. Aí, já tá pago, né? O aplicativo vai pedir no iFood pra você, porra. Muito maneiro essa porra. Maneiro. Não precisa o cara saber teu endereço. Quem vai saber o endereço vai ser eu. Porque você é o dono do aplicativo. Então, faz essa porra e dá pra gente anunciar aqui, porra. Vou pegar uma taxinha mínima lá e GG, filho. Eu tenho que atirar em outros negócios. Porque se eu perder o canal, eu vou falar assim. Foda-se. Tá ligado? Só jogado. Só jogado não. É, mano. Eu tô assim agora. A gente no Flow tem uma ideia parecida também. De começar a comprar umas empresas. Comprar uma empresa. Comprar o FlipMid. E começar a fazer propaganda do FlipMid pra caralho. E vender hidromel pra caralho. Porra, maneiro, hein? Maneiraço. Mas vocês podem fazer isso aí, mano. O que tem que pedir? Eu acho que, sabe? A gente fica muito, nosso credor de conteúdo, a gente fica meio limitado pensando na lógica de patrocínio. Cara, olha só. Pensa. Eu também sou assim. Mas pensa. A gente tá sempre divulgando o que é dos outros. Ou vai divulgar o que é nosso. Caralho, eu quero divulgar o bagulho que é meu, brother. Entendeu? Então, tipo, esse projeto do robô vai ser uma parada minha. Porque eu vou ter parceria. Caralho, eu vejo um negócio grandioso. Eu posso... Eu tenho um número pra isso, entendeu? Então, eu acho que o futuro é muito mais os influenciadores criarem produtos do que anunciarem produtos de outras pessoas. A gente pode continuar anunciando. O legal do... Se pagar o valor que a gente investe. Do influenciador é que a gente sempre tá anunciando o que a gente acredita. Pelo menos eu. Porra, eu, por exemplo, eu falo isso publicamente. Eu não gosto do Itaú. Então, se você ver eu fazendo algum tipo de publicidade pro Itaú, pode ter certeza que eu tô ganhando dinheiro pra caralho. Eu vou deixar isso muito público. Tô fazendo pelo dinheiro. Coisa que eu ultimamente tenho feito e não tá dando muito certo, não. Entendeu? Que nem foi o Facebook Game. Mas é isso. Caralho, o cara jogou no ventilado. Mano, mas é assim, cara. Tipo, pô, se você tá vendo ou falando a parada ali, é porque eu vi, procurei, acreditei. Pô, por exemplo, de vez em quando eu faço uma açãozinha pro McDonald's. Caralho, eu gosto de McDonald's. Consumo McDonald's, entendeu? Só não vou ser um cara que vai consumir todo dia. Melhor só uma dúvida do McDonald's é o cheddar. O segundo melhor é o quarteirão. Na boa, mano. McDonald's tem um negócio muito louco na minha vida. Primeiro, quando eu era criança eu não tinha dinheiro pra comprar. Era tipo um evento ir no McDonald's, né? Era um evento muito raro na minha vida. E, tipo, eu lembro de uma festinha de aniversário que eu fui no McDonald's. Eu falei, caralho, o que? É muito foda. Era o espaço Kids ali, mano. Não, o bagulho era que assim, como assim eu posso comer e não vou pagar? Caralho! Era muito louco pra você... Mano, até a minha adolescência eu não tinha grana. Até os meus 18 anos eu não tinha grana pra ir no McDonald's. Não tinha, brother. Eu não tinha. Sabe como é que eu comia McDonald's? Você vai ficar louco agora. Não, eu sei como é que é porque é do mesmo jeito que eu comia. Eu chamava de McResto. Não. Tu vai se encantar agora. McDonald's, não veja isso. Eu sei que a gente já trabalhou junto e claro. Não veja isso como uma forma absurda ou nada disso. Eu não tô querendo diminuir nem nada. Tinha um esquema. Ah, eu pensei que fosse McRest. Não, não. A gente chamava... Tinha um lugar lá chamado McCemitério, mas é outra parada. Não tem nada a ver com o McDonald's. Mas quando a gente queria comer McDonald's, você... Lá em Nova Iguaçu, tem um McDonald's lá no centro de Nova Iguaçu. E a gente descobriu um jeito de comer sem pagar nada. Que era como? Pegando no lixo. Não, tô ligado. A gente fazia isso só que no shopping. Só que era o McResto. Só que assim, em vez de... A gente não chegava a pegar no lixo. A gente ficava lá na alimentação. Aí o maluco levantava, a gente ia lá e comia o resto. Não, sabe como é que é? Porque o que acontece? Quando o lanche fica muito tempo lá na bandeja, meia hora, uma hora, eles descartam. Ah, entendi. Eles pegam a caixa e jogam fora. Só que aqui no Brasil, eu acho que a lei mudou agora em São Paulo. Você não pode doar alimento. Você tem que jogar no lixo. E cara, você abriu lá. Cara, a gente já ficava assim, ó. Já sabia a porta que saiu os bagulhos. Já ficava assim do outro lado da calçada. Quando eu vi o maluco com o bonézinho do M e jogava, a gente já sabia que era lanche descartado. Tava na caixa, brother. Quentinho. Quentinho, porque ficava na manjedoura ali, ó. Quentinho. Porra, só que são lanches tipo, deixa eu ver, duplo salada. Já ouviu falar desse lanche do McDonald's? Não. Mas tava lá, brother. Entendeu? McTustles. Já comeu o McTustles? Não, também não. Mas tava lá. Então, tipo, eu comia McDonald's assim, véi. E daí? Tava lá de boa e, mano, lindo, maravilhoso. Tá vivo aí, não passou mal? Não, eu não tirei do lixo, do lixo. Mas tava lá no saquinho. Tinha uma baratinha andando. Não tinha uma baratinha andando. Bom, então já tá melhor que eu. Eu comi o McRest, pô. Várias batatas murchas. Beleza, mano. Mas assim, de vez em quando vinha... Competição de fugida agora. Mano, de vez em quando vinha um... Era muito raro, mas vinha um Big Mac. Entendeu? Mas na maioria das vezes era o Teasemburg, né? Que, pô, quase ninguém pede. Mas eles têm que ter ali na hora pra quando o cara pedir plau. Dá? Porque é o sistema de fast food, entendeu? Não, um X-Burger pode ser zoado. Mas uns três, aí é maneiro, né? Porra, tava lá, véi. O que você faz? Tira o pão, vai colocando um hambúrguer em cima do outro. A gente saía da escola, já sabia o esquema. A gente já tava anotando até os horários. Entendeu? Máfia do McRest. É, mano. É assim, cara. Tem... Ó, o McDonald's, por exemplo. O Toddynho. Tá ligado o Toddynho, né? Porra, é gordo. Tá com que cor a barba dele agora? Não, tá na moral, tá na moral. Isso, tá carecão. É? Mano, esses dias até ele tirou a foto pra CNH, foi carecão pra parada, chegou lá. Mano, ele contando uma história muito engraçada. Tipo, Canon, 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 Cybershot. Ele foi pra Cybershot, aquela... Pum! Que tira assim. O flash na cara dele, que ele já saiu tonto. Deixa eu te mostrar a foto. Que ficou a CNH dele. Porra, ele tirou a CNH durante aí? Não, foi renovando, renovou. Então, eu tenho que renovar a minha, mas aqui em São Paulo tá meio difícil, tá ligado? Por quê? Caralho! Tem a cabeça, Manela. A cabeça brilhou, bro. A cabeça brilhou, sumiu, moleque. Parece que a cabeça dele explodiu. Parece que tá aberto no tempo, tá ligado? Mano, o Toddynho tem um esquema no McDonald's, onde ele paga menos e come mais. É, ele pedindo o lanche, ele pede de uma maneira bem específica. Ah, eu quero a promoção do dia com o dobro de cheddar, adicionar o bacon, adicionar o não sei o quê, adicionar o não sei o quê. Caralho, quando vai ver, ele montou, tipo, um cheddar mac melt com bacon, mais barato do que o cheddar mac melt. Caralho! Porque ele pegou uma determinada promoção do dia, mandou adicionar coisas. Mano, genial, velho! Genial, hackeou o sistema do McDonald's. Ele tem uma tabelinha, brother, das promoções do dia, que dá pra montar sanduíches específicos pagando menos e comendo mais. Aí sim, gostei dessa palavra. Por exemplo, ele consegue ter um... Gordo é foda, né? Porra, ele pega lá o triplo taste lá, que vem com o molho do Big Taste, que o Big Taste eu só como por causa do molho. Porra, eu também, que é incrível o molho, nossa senhora. Mas ele adiciona as paradas e vira um sanduíche bom pra caraca, mano. Que é mais barato que o Big Taste. Onde que vem? Pô, tu me deu vontade de comer o Big Taste agora. Aqui, ó, o Big Taste aqui. Toma aqui. Essa, essa. Tinha uma esfirra ruída só no meio. Eu fui lá e comi. Foda-se. Tá certo. Então, mano, tem isso, velho. Tipo, a gente ia sempre no... Porra, McDonald's era luxo, né? Então tinha o Mc Cemitério lá, que era um cara que vendia um salgado com caldo de cana em frente a um cemitério. Mas o gado ia pra caralho, porque os outros... Porra, sabe por quê? Ele ganhava dinheiro. Porque na maioria das vezes a pessoa morre e já tem que enterrar logo. O cara já não tomou café, não tomou nada. Porra, já parava ali, meu parceiro. Tá triste. Tá triste o caramba. Cheio de fome. Então ali, mano, montar um negócio de comida em frente ao cemitério foi a jogada do cara. Pode crer, pode crer. Quando eu tô triste, eu gosto de comer chocolate. Lá em Nova Iguaçu tinha muito chinês de frango? Pra caralho. É? Que era aquelas pastelarias que era um monte de ladrilhinho assim, branco. Sim. Aí tinha o vermelhinho, o amarelo assim, tudo igual. Era o famoso pastel chinês, né? Chinês de frango. O frango catupiry. É. Porra, bom pra caralho. Era bom pra caralho. Aquele caldo de cana, bota a cana, aí dobra, dobra de novo. Eu não tomava caldo de cana, o caldo de cana era mais caro. O bagulho era o suco de maracujá. Também. Suco de maracujá, mas tu sabe que aquela porra era que suco ruim era. É massa aí, com certeza. Mano, pra você que tá na rua ali, na batalha ali, tu estuda, trabalha o caramba, aquilo ali salva. Salva demais. Na época eu tinha um real, né? Era um real, mano. Salgado e leflesco. Um real, um real. Original. Caraca, mano. Nova Iguaçu é... Mano, é Nova Iguaçu. Ó, eu fui na Nova Iguaçu uma vez só, acho que fui jogar Magic. Não, fui duas. Eu comprei uma... Tu foi no shopping que ninguém entra. Não, eu fui... Não, cara, eu fui no... Eu não lembro. A vez que eu fui jogar Magic, eu acho que eu tava com... Ai, não sei, não lembro. Mas a segunda, eu entrei no Boa Dica. Lembra do Boa Dica? Pra comprar peças de computador, videogame, caralho? Ainda existe. É? Boa Dica eu não sei... Assim, eu sei porque que o Boa Dica não veio pra São Paulo, mas... Seria uma ótima boa aqui em São Paulo. Mas o Boa Dica é sinistro no Rio, mano. É, sinistro mesmo. Absurdo. É, o Boa Dica é um site pra você comprar coisas de tecnologia. É como se fosse um classificado de tecnologia lá. Os lojistas não gostam muito não, porque falam que é como se fosse um sistema de leilão. É, mano, é a guerra da carne ali no Boa Dica. Porque se você bota o seu produto mais barato, você vai pro topo da lista. Aí os caras botam... E todo mundo quer pagar mais barato. Aí tipo, é R$25, aí tem o cara que bota R$24,98, tá ligado? Entendi, mas é amigável ao consumidor isso aí. Ah, lógico. Acaba descendo os preços. Eu só montava computador assim. Eu também. Pegava a dica, ia nos lugares e comprava. Eu também. Pô, legal mesmo. Devia ter no... É que aqui tem a centrifugênia, né? Aqui tem a máfia. A máfia? Que não deixou essa porra entrar. Mas não, é um site? É um site, meu parceiro. Mas o dono do site... Impede o site de entrar? Achando o dono dele. Entendi. Ah, só que é esse site lá na Estônia. Olha só, eu não sei se é a máfia ou alguma coisa, mas eu tenho quase certeza que tem alguma coisa disso. Não entrou por causa disso, porque algumas pessoas com certeza falaram, não, aqui não vai entrar. Porque pessoas deixam de ganhar dinheiro por causa disso. Ah, sim. Os lojistas, né? É, não tem como. Não tem como. Mas hoje em dia eu acho que vai todo mundo comprar pela internet, crendo ou não, né? Cara, o lance da internet, o que acontece? A internet veio e arrebentou os lojistas. O armadão, né? Fudeu os lojistas. Arrebentou pra caralho. Não, não, não. Tipo, a internet... Não digo nem armas. A armas já foi... A bomba atômica. Mas eu digo, por exemplo, lojas de varejo que vendem pela internet. Cara, os caras quando chegam, eles chegam pra marca. Eu já vi isso acontecer, entendeu? Quando eu fui pra Taiwan, eu vi lojas daqui do Brasil, indo pra Taiwan e fala, beleza, eu vou querer X containers de 20, 80. De 30, 80. Vamos, exemplo. Cara, você comprando essa quantidade em Taiwan, onde fica a fábrica, vai pagar mais barato. Então, o cara consegue fazer mais barato. Um lojista não consegue fazer isso. Não consegue ir em Taiwan e fechar o container. Sim, sim. Entendeu? Então, porra, como é que o lojista vai competir? Não vai? Tá ligado? Eu sou patrocinado pela ASUS. E, tipo, a gente lá, até pra tentar ajudar os lojistas... Cara, vamos gravar com os caras. Vamos na loja dos caras. Por exemplo, eu já fui no Edifício Central gravando. Eu tô com essa configuração aqui. Qual o melhor preço pra galera vir aqui amanhã? Pra ver se o cara... Porra, pra dar uma moral pros lojistas, entendeu? Pra ver se... Cara, isso foi legal, porque os lojistas ficaram... Caraca, eles tão muito abandonados nisso. Tem ali mesmo. Na Santa e na FN, velho. Será que o lojista não é igual ao taxista? Cara, mas taxista tem que comer e lojista também. Ah, então. Entendeu? Começa a trabalhar em outra área. Cara, não. Eu acho que não é assim, velho. O taxista vira Uber. O que que acontece? Tem coisas que a inovação e a tecnologia, ela vem pra poder... E atrapalha as outras, entendeu? Você falou que o Uber é maligno, né? Eu falei? Eu falei, porra... Não, não foi você que falou, não. Confundia... Foi o Spook. Foi o Spook. Alguém falou... Caralho, imagina. Ah, imagina o Spook fosse corretor de imóvel. Já pensou, moleque? Não foi você que falou que o Uber e o Facebook são malignos? Alguém tinha falado. Tá, mas, bom. Eu acho que ia procurá-lo, tá ligado? Eu esqueci o meu corretor de preferência. Caralho, eu vou... Na próxima alugar, eu chame o Spook. Spook tá abrindo franquias. Vamos levar ele lá nas casas novas do Flow. Vamos pra ele fazer um... Fazer uma limpeza, né? É, porque qualquer coisa, se ele achar um fantasma mal, ele só quebra ele na porrada ali, né? Porra? Quebra mesmo. Ele é daquele tamanho ali pra pegar os malucos. Com certeza. Quando ele desencarnar, ele vai daquele tamanho. Ele vai daquele tamanho. Não é não, tô? Vou perguntar isso pra ele também. Caralho, você morre. Tu tá treinando pra outro propósito, não tá, meu parceiro? Pô, se eu morrer, então, porra, vai ser mó ruim, porque eu vou ser um gordinho. Deslike essa porra. Caralho, vai sofrer bullying. É, pois é. Eu vou te falar o bagulho lá do outro lado, deve ser sininho. Tu acha que tem faculdade? Tu acha que tem essas porras lá na internet? Tem nada, mano. Pra todo mundo ficar... Numa casa só, porra? Verdade, né? Spook, fecha o olho aqui. Um, dois, três, doze, treze. Deve ser mó vida chata, né? Não vida, talvez. Porque o cara fica fazendo o quê? Ele fica ali só... Observando. Só grudado no Monark. O máximo que ele faz é ligadinho. Ainda tem esses... Como é que é? Obsessor? Obsessor, é. Caralho, o Monark deve estar com... O Bob Marley deve estar nele. Então, ele falou que tem uma mancha preta no pulmão. O Bob Marley tá contigo. Vai tirar a radiografia, meu irmão. Preciso tirar, cara. Preciso fazer. Vai lá ver essa porra. Mancha preta? Eu já trabalhei em clínica de oncologia, velho. Assim... Não... O cara querendo assustar. Não, não tô assustando, não. É porque é horrível, velho. É triste, mano. Eu fazia TI lá, né? E, mano, é muito esquisito. A pessoa entrar, fazer o tratamento. Do nada, a pessoa morrer. Fazer um tratamento. Tá maluco. É muito triste, mano. Ah. Câncer é um negócio triste. Sofrer é triste, né? Sofrer é triste, lógico. E, mano, ali eu só via sofrimento. Tanto que quando eu começar a fazer doação, e eu já fiz algumas, é sempre pra instituição de câncer. Ah. Bom, câncer é o mais... É porque eu não sou público com as paradas que eu faço. Eu já fiz algumas doações e foi pra instituição de câncer. Legal. Véi, é bizarro o quanto essa doença, ela é devastadora. Devastadora, mano. Não só pra pessoa, quanto pra família inteira. Todo mundo vai pro espaço, né, cara? Tá ligado? A família inteira sofre junto, porque vê a pessoa ali, na maioria das vezes, definhando. E você não pode fazer nada, mano. Pô, vou dar uma mijada. Aí, ó. Aí, ó. Vai dar uma mijada. Pelo menos ele pode dar uma mijada. Já pensou? E o cara que não tem pau? Aí. Caralho, pior. Bolsinha. Ficou na bolsinha. Velostomia. Bolsonaro. Eu não vou rir. Mas sim. Tu tá rindo. Eu tô rindo por causa de tu, mano. Nada a ver. Forçou. Forçou a risada ali. Forçou. 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 Só pra fazer os outros rirem. Tinha que deixar mais bad vibes ainda da situação, só pra ver se é isso mesmo. Nada a ver. Pensa numa criança que é órfã, e agora ela tem câncer, e ela perdeu o pau. Não deu. Os caras tão rindo lá atrás. Tô rindo de tu. Tá forçando. Tá forçando. Não. Tá forçando. Amanhã é cancelamento aí. Gente, pelo amor de Deus, isso é involuntário. Mas fala pra mim, soltou, saiu um peso mesmo de você sendo Douglas agora? Cara, sou eu conversando com você aqui agora. Então, soltou. E foi diferente. Isso tá sendo diferente. É diferente quando tu entrevistou o Ratão? Sim, é diferente. Porque quando o Ratão, você tá no personagem, né? É. Mas se bem que na segunda vez, você conversou duas vezes já. Na segunda vez, foi mais Douglas, eu achei. É, porque eu meio que me entreguei ali, entendeu? Mas na maioria das vezes, eu tô como personagem. Mas, por exemplo, eu não tenho as gritaria que o Ratão tem. Sim. Eu não consigo fazer boa parte... Mas isso é um peso psicológico, cara. Assim, você... O meu... Calma, ó. Você não tá... A gente não tá ao vivo. Você tá sozinho no seu quarto. Você acendeu a luz, tava, sei lá, sozinho. Você tá se sentindo melhor agora que você... Pra caralho. Não é mais... Não está preso ao personagem. Você pode se expressar como Douglas. As pessoas podem ver sua cara. Tô aprendendo agora, tipo, usar a rede social, o Instagram, o feedback da galera. Você criou um Instagram novo? Eu já tinha. Eu já tinha, só que eu não postava muito o meu rosto. Eu era só escondendo mesmo e tal. Ah, mas é o Instagram do rato. Era o mesmo Instagram. Não, é o do Douglas. Você tem o rato também. Eu tenho o rato e tenho o do Douglas. Ah, entendi, entendi. Então, assim, foi libertador pra mim porque era uma dúvida que vivia na minha vida. Eu acordava com aquilo e eu ia dormir com aquilo. E na maioria das vezes eu ficava ansioso pra caramba com aquilo, entendeu? Mas então foi um clique que realmente valeu a pena. Não foi aquela coisa, puta, eu achei que ia ser foda quando eu revelasse... Não, valeu. Valeu. Cara, eu não... Eu não aguentava fazer meia hora de live e uma hora de live. Eu faço cinco horas de live sem máscara agora com rindo, feliz, tipo, zoando, inventando, conversando. Com um ratão, eu tenho que ser um ratão direto. E cansa. Com certeza cansa. Cansa, mas você fica gritando. Você tem que manter. Fazendo uma voz, fazendo um tipo de voz. Cansa pra caralho. Entendeu? Mas assim... Todas as imitações do Monaco é igual ao Bob Esponja. Que também não é igual ao Bob Esponja. Eu não sei nada com o Bob Esponja. Eu falei do Kitong aqui, não foi? Mas tá vendo aí? Eu tô com essa porra também, começa a falar e... Carro. É. Essa porra de começar a fazer live e rir das paradas, voltando a esse assunto, teve um maluco que começou a mandar os alimentos lá pra casa. E o que acontece? Uma vez ele foi e mandou, pô, cara, tomei mal hoje. Porque, pô, o restaurante do meu pai pegou fogo. Caralho, que deprê. Pegou fogo. E tu ri, filha da puta? Broda, eu ri muito, velho. Eu ri muito, mano. Um cuzão, velho. Eu ria pra caralho. E eu, caralho, mano... Aí, tipo, eu comecei a me sentir mal. Ainda bem que ele não levou pro mal assim. Porra, cara, tá zoando. Sim, sim. E o caralho, não. Tanto que, mano, eu comecei a trocar ideia com o moleque. E, pô, realmente deu ruim lá. Pô, eu falei, cara, criei uma vaquinha aí. Vamos tentar te ajudar e tal. E, porra, se puder até dar uma moral na vaquinha do Guetonga. Pô, o restaurante pegou fogo e eu barra a mente. Onde tá a vaquinha? Onde é? Tá na vaquinha. Não, como é que acha a vaquinha? Porra, não sei. Vou ver aqui o link. Eu tenho o link aqui. Eu vou te mandar aí. Agora tu manda pra galera aqui. Porque, porra, o cara tava mandando as comidas lá pra casa e tal. E do nada, o restaurante do pai do cara pega fogo. E eu começo a rir, bro. O bom bronco. O bom bronco. Eu falei, vamos ajudar o cara e tal. Só que virou um meme. Virou um meme. Eu ganquei. O cara tava na Twitch fazendo live. Eu fui ganquei ele. Porra, joguei 3 mil pessoas lá pra ele. E eu falei, não, vou te ajudar, mano. Só que aí ele começou a mostrar as fotos. E sozinho, ninguém sabe. Ele mandou as fotos do restaurante. E ele falou da câmera da Teppelin que ainda tava funcionando. Brother, como eu ria daquilo, velho. Queimou tudo, mas a câmera tá funcionando. A câmera tava toda, parecia um maracujá toda enrugada, tá ligado? E funcionando. Eu falei, mano, que merda, velho. Vocês são muito babacas, cara. Aí teve também uma fã lá que a gente tava falando das velhinhas. Pô, as velhinhas tem que tomar cuidado. Por isso que eles são lentinhos. E que eu tava jogando hot dogs, né? Eu tava criando um clã dos velhos. Aí do nada, a menina vai e comenta. Não, os velhinhos tem que tomar cuidado mesmo. Por exemplo, a minha bisavó faleceu pegando a calcinha no chão. What the fuck? Tem o meu problema aqui. Ah, não, mas isso é bem aleatório, né, mano? Porra. Não é bad vibes. Ela é uma bisavó. É Kimberly o nome dela. Falei, não, mano. Caralho, é uma bisavó pro nome Kimberly. Aí eu comecei a rir de novo, mano. Então, Achei que esse nome zoado era só recentemente. Mas, cara, eu tô nessa vibe, mas sou eu, velho. No momento da zoeira ali e eu tenho essa porra. Entendeu? Ah, mas eu acho que... Que bom que... Que bom que eu não tô escondendo, mano. É, é. Seja você mesmo. A galera vai te aceitar. Porque... Acontece, mano. Ó, você quando começa a ser influenciador, você começa do zero, lógico. Então, você vai pegando uma trilha e você meio que fica cascudo com aquilo. Então, às vezes, até a sua forma de se comunicar é diferente. Acabei de sando. Eu vejo o Cauê Moura. Vê os vídeos do Cauê Moura e veja quem é o Cauê Moura. Caralho, o Cauê Moura parece um ursinho quando tu tá falando com ele. Sim, ele é super tranquilo. Tranquilaço. Cauê tranquilaço, entendeu? Porra, o Nando Moura, por exemplo. Também, ele é super tranquilo. Tranquilaço. Então, você aprende. Mano, comigo foi assim, ó. Tu é influenciador. Ah, mas tu usava mais que agora não usa mais. Quem é você? Conte para o mundo. Bernardo. Eu não tenho essa porra. Eu não tenho esse filtro, caramba. Já era. E aí? E as merda? Mas isso é belo, eu acho. É diferente. Porque ali, agora são milhões de pessoas. Cara, quando eu tirei a máscara tinha 140 mil, 145 mil pessoas simultâneas, velho. Era muita gente, mano. Caralho. Muita gente, mano. Tirei o caramba e comecei a zoar. E a galera, caralho, que diferente, que diferente. Você escutando aquilo, eu falei, mano, não era coisa da minha cabeça. Entendeu? E, pô, é porque tu foi no banheiro. O Monarco falou que tá sendo diferente esse papo aqui. Mas porque tá mesmo, pô. Tá mesmo? Do ratão? Tá. Aí, que porra louca. Sim. Não tem ninguém falando assim, Nego. Não tem ninguém falando assim. É, não tem mais. Como é que fala? Tenta fazer o rato isso. Eu não consigo fazer sem a máscara. Sai todo estrunchado, todo errado. É, mas eu acho que... Lembra a primeira vez que tu veio falar comigo numa BGS? Tava todo de terno, assim. Tu devia estar trabalhando ainda naquele bagulho que tu trabalhava lá. Aí tu veio falar, qual é a 3K? Acho que tu já sabia quem era por causa do Dave, não sei. Não, lembra, porra. Aí tu... Não, eu sou o rato. Aí eu... Ah, não. E aí, mané? Não sei o que. Eu nem me liguei, tá ligado? Um loucozão, moleque. Cara, depois eu ouvi falar contigo, caralho, moleque, eu sou muito teu fã, moleque, que eu não entendi o que tu falou. O que que acontece? Eu, de fato, tá ligado? Eu até te falei já várias vezes. Mas... Aquele vídeo ali, o teu primeiro vídeo eu vi tantas vezes que eu sabia todas as falas, moleque. Mas eu não sei se eu já contei... Eu acho que esse cara tá com a gente de vítima muito forte. Eu não sei se eu já... Eu não sei se eu já contei isso aqui, mas era um dom que eu tinha, brother. Porque o que que acontece? Você, eu conheço, porra. Brodezão, caralho, já viajamos juntos, várias paradas aqui, a gente não pode contar aqui, e... E... Por mim, pode. Não, pode não, pode não. Aí, o que que acontece? Eu tinha um dom, monarca. Esse dom acabou, foi embora, roubaram meus poderes de Grisco. De entrar num lugar sem máscara e uma pessoa olhar pra mim, me tratar de uma forma e ser tipo o que ela é com pessoas que são desconhecidas. Sim. Eu botar a máscara e a pessoa ver que eu sou... Mudar completamente, brother. Não é bizarro isso? Isso deve ser louco, né? Muda o corpo da pessoa. E eu não sou o Metaforando, eu não sou o Vitor. Pra perceber isso, entendeu? Sim, sim, sim. Os olhos da pessoa mudam diante de você, a voz dela muda, a feição facial muda, tudo muda, velho. Tipo, começa a te tratar de outra forma. Então, isso que aconteceu com ele é completamente normal. Eu me acostumei, entendeu? Do cara não saber quem sou eu, porra. E eu sou uma pessoa comum. E é isso aí. Sim. É que tu falou assim, não, eu sou o rato. Eu nunca ia imaginar que eu ia estar apertando a mão do rato borrachudo, tá legal? Ele fica assim, caralho. Aí tu falou com ele, ele é o rato borrachudo. Caô. O moleque veio falar comigo. É porque a gente já acostumou com o rato, né? Porque a gente conversa com ele direto, mas você é o rato borrachudo, né, cara? Mas, mano, já teve fato de eu ser barrado no palco, pra entrar no palco, porque eu tava sem a máscara. É? É, de na hora de entrar no palco, eu tava com a mão... Porra, pra não coisar assim, pra não entrar, pra ficar com a máscara, eu fico com ela na mão. E o cara, oxe, quem é você, quem é você? Pô, eu sou o rato e tal. Que rato? Pô, vou me apresentar aí agora. Não, não, vai não, cara. É o outro cara. Aí o maluco, no ponto. Aí eu... O craché era a máscara, né? Ele, pô, 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 pode entrar, pode entrar. O craché era a máscara. É, velho. Por isso que teve uma vez em Los Angeles... Você não tava nessa E3, eu acho. Tava uma galera e tal, que eu perdi a máscara no último dia de evento. Perdi no stand da Ubisoft. Caralho, eu chorava, três caras. De soluçar, tá ligado? Porque tu perdeu a máscara, porque eu perdi a máscara, e na minha cabeça, não sei porquê, eu não ia poder estar com os meus amigos. Ué? Porque os meus amigos sempre... Mas se fosse caso de trabalho. Não, meus amigos sempre tão assim, ó. Ah, que porra, inclusive, né? Porra, e eu tenho que, às vezes, tá com a máscara pra botar ali rápido e tal pra não vazar no vídeo do cara. Entendi. Mas tu já vazou no vídeo da Malena, Eu já vazei no vídeo de todo mundo. E, porra, é chato quando o vídeo já tá postado e tu chegar pro cara... Porra, tem como tu excluir teu vídeo? Não tem como, né? Não, mas o cara excluía. O brotherzão excluía, pô. Excluía. Cara, o PRKCDU excluiu o vídeo dele. Caralho, da hora. Só que aí vazou demais esse. Você se vazou muito. Entendeu? Esse foi qual? Um que eles estão na... Algum evento da Blizzard. Eu acho que era na BlizzCon. Que aparece o Dave também. Não, não. Foi aqui em São Paulo. Foi aqui em São Paulo. Algum negócio da Blizzard. Teve um que ele aparece com o Dave lá que ele fala o nome. É, hoje o YouTube tem aquela opção de você dar o cut, né? Nunca nenhuma marca falou assim, mano, como pra você revelar o ratão? Já. Já? Já. E pra pagar 150 mil mais. Não posso falar a marca, senão é zoada, né? Entendi, entendi. Mas já me ofereceram mais de 150 mil pra tirar a máscara. E por que você não topou naquele momento? Mano, na real... Você queria mais? Quero um milhão! Não, não é nem isso, não. É que eu não me senti à vontade de fazer por dinheiro o negócio da máscara. Sério, eu achei que você queria juntar... Não é tanto que eu recebi a oferta de patrocínio pro dia da live de revelar o rosto e eu não... A melhor não. Ah, é? É, pô. Cara, eu acho que você devia ter farmado nessa porra. Cara, devia, mas eu vou te falar, acho que eu tô farmando muito mais agora. Será? Porque você poderia ter farmado um milhãozinho ali, ou 55 mil... Porra, quem gaga um milhão a gente pensa, né? Mas ninguém tá pagando um milhão ainda, não. Essas marcas não entendem o potencial da internet. Pô, vale um milhão 150 mil pessoas vendo a tua marca. Me fudi. Não, você não se fudeu. Alguém se fudeu. Alguém se fudeu. Alguém perdeu a oportunidade de ter o produto lá. Eu perdi a oportunidade de comprar o meu terreninho. Perdeu, perdeu, perdeu. Perdeu mesmo. Em cima do cemitério de anão. Otarion, otarion. Cemitério de anão? Caralho. Mas chegou no momento que era o momento certo, né? Aquilo que você falou. Foi o momento... Tudo se coincidiu. Ali, tinha que acontecer agora. Era agora ou nunca. Nem tanto que, mano, eu perguntei pra galera, perguntei pro Castanhara, perguntei pra todo mundo. Os caralhos, agora. Aí eu fui no Polado. Polado, como é que tu se sentiu? Ele falou, cara, foi a coisa mais libertadora no mundo. Aí eu fui no Marginal. Imagina, como é que tu se sentiu? Ele falou, cara, fui foda. Pra mim foi encantador. Tô muito melhor hoje psicologicamente. Eu falei, mano, é agora, Brander. Entendeu? Eu perguntei o Zé Graça. O Zé Graça falou também. Foi a mesma coisa pra ele, mano. Ele falou que foi da hora pra ele? Pra ele foi da hora. Eu falei, mano, ou tá todo mundo de sacanagem comigo, querem me fuder. Só pra saber como é que é a tua cara. É. Ou, mano, deve ser da hora mesmo. E é da hora, velho. Tipo, é uma experiência nova pra mim. Eu acho que você deve estar se sentindo agora o seu eu, ou a sua personalidade mais conectada com o mundo. Tá ligado? Caralho. É sério. É sério. Ô, 3K, 3K. Vou entrar na vibe dele. Vou entrar na vibe dele. Sim. Porque o que que acontece? Pra mim, a última conexão que eu tive assim foi em 2003, quando eu trabalhava, entendeu? Cara, sou eu dentro de um quarto gravando vídeo. Vamos lá. Acabou, manda pro editor. Começa a gravar outro. Abriu live, não sei o quê. Eu não consigo sentir o calor das pessoas. É. Entendeu? Então, quando você vê 145 mil pessoas te vendo, ali pelo menos entrou um calorzinho. Orra. Mínimo ali, mas é diferente quando você vai num evento. Eu ainda não sei como vai ser um evento. Imagina, vai ser legal pra você ter esse espírito. Ou eu surto. Ah. Não, mas até lá eu acho que eu já vou estar cascando. Mas, mano, vão ser várias pessoas virem me abraçar. Sim, vai pegar muita... Acabou o papo de andar tranquilão. Acabou o papo de andar tranquilão. E aí, valeu. 3K, la food, dono, autógrafo. Valeu, depois a gente se vê. Acabou isso. Andando, entrando na filha. Que filha da puta, minha reação era. Entrando na fila do stand da Xbox lá pra jogar meu lançamentozinho. Na fila, humilde. Mas você vai sentir falta disso. Provavelmente, mas, cara... Vai. Mas o legal que eu já degustei disso. É, você já aproveitou há 10 anos aí de anonimato. por exemplo, é alguma experiência que você não vai ter, você não vai ter, uma pá de gente não vai ter, e eu tive, entendeu? Agora eu vou ter o que você tem. Cara, tirar a máscara, conversar com alguém, pôr a máscara e ver a troca, ver o que muda. Caralho. Isso deve ser uma experiência humana interessante. Deve ser meio decepcionante também. É um filtro na minha vida. É decepcionante. É decepcionante? Em alguns casos deve ser, né, cara? Ah, eu acho que é só tipo, ah, você tá vendo o que é o ser humano real. Você vê, às vezes, o interesse. É. Eu via muito interesse. Mas é interesse. Quando o cara vê o ídolo, o interesse dele é saciar aquela... Não, mas às vezes não era esse negócio de ídolo. Quando é ídolo é de boa. É interesse de tipo, porra, o cara é famoso. Como é que eu vou farmar aqui? Acha que todo youtuber é rico pra caralho. Isso aí é um erro. É um erro. Bem grande. Entendeu? Eu vi de carona pra cá hoje, pra você ter ideia. Ah, os youtubers ganham dinheiro legal, mas rico, rico, é raro. Você é pra infinitinho. Vem de carona porque tu quis. Não, não, não. Ah, tu botou teu carro lá pra vender. Tá na loja lá e não vende nem a caralho. Pois é, pior que ele me falou que botou o carro dele pra vender uma semana depois de comprar o meu. É, caralho. Eu pus o meu carro pra vender e vendeu já. Já? Já. Só atiçou. O meu carro é, é, é um carro que os uber gostam de comprar porque ele é flex. Carro bom. É o Tida, Tida 2011, 2012. É bom. É um carro procurado pelos ubers. Não sabia disso, caralho. Maneiro. Agora eu quero ver um uber comprar o teu. Não vai. Não vai mesmo. Conseguiu meio que uma proposta essa semana. É? Mas é tipo, muito específico o público que compra, tá claro? É, com certeza. Qual que é o teu mesmo? É um Jaguar. É um Jaguar XF. Caralho, é realmente. Achei bem específico mesmo. É bem difícil daí, cara. É uma versão portfólio ainda. O que que isso quer dizer? Ele é mais caro, mas tem gente que prefere comprar comum. Por que que a portfólio é mais cara? Porque ela é V6 3.0. Ah, tá. A outra é 2.0, é. Ele de fato tem uma... É um plus, tipo o banco, todos os opcionais que tem, tudo, a porra toda. Entendi, entendi. Roda diferente, tudo diferente. O portfólio é como se fosse o Titanium do Jaguar, é isso? Tipo aí, tipo isso daí, mas sobe até cortininha lá atrás. Não, quer dizer, é tipo uma versão mais pica daquele carro. A mais pica que ela é só a V8 5.0, que já é a Sport, entendeu? Tá, mas aí só muda o motor. Muda só o motor, eu acho, cara, é isso aí. O powertrain eu acho que é o mesmo. Bom, se quiser comprar o carro do Atão, tá aí a venda. Tá aí a venda. Uns 800 mil você compra. Não, tá maluco? Se quiser comprar por esse preço, GG. Não, mas tá lá, o preço tudo certinho, eu acho que já tá até vendido, mano, mas vocês vão ver em breve aí. Eu vou falar sobre o Jaguar. Tu tá nessa de meter o carro do milhão aí? Mano, então... Quitou dessa? Não, não quitei. O que que é o carro do milhão? O projeto do Jaguar, brother, foi assim, a porra, tava no Facebook aí, né? Já, já, né? Já, porra, tô aqui e tal, tô ganhando dinheiro, tô com fixo, eu vou comprar um carro novo pra mim, que eu tava com a Santa Fé, e vou comprar e vender, comprar e vender, comprar e vender, pegando um lucro e chegar no carro de um milhão. Entendi. Só que eu, mano, saí da Santa Fé, botei o dinheiro que eu tinha pra comprar um Jaguar. Entrou a pandemia. Fudeu. Fudeu. Ninguém quer comprar de agora pra vender. Não, não compra nada. Fiquei com o carro, curti pra caralho o carro, falei, ah, tá na hora de vender o carro, problema que não tô conseguindo vender. E até aí, beleza. Pelo menos eu tenho um carro e tal, tá pago, graças a Deus, né? E é isso aí, mas o lance do carro de um milhão, eu ia falar isso em vídeo, eu ia falar aqui, já que a gente tá nessa ideia aí, eu queria muito pegar, depois, pô, chegamos no carro de um milhão, caralho, primeiro, bagulho louco, eu adoro fazer as paradas que ninguém fez, entendeu? Bagulho louco. Eu ia pegar a grana e tirar minha mãe de Nova Iguaçu, meus pais de Nova Iguaçu. Maneiro. Ah, seria foda, Mas eles querem sair? Porra, vão sair. Ah, mano, nem que seja na base da porrada. Eu não apanhava quando era biquero. Não, eles querem sair, brother. É porque hoje, eu vou tirar pra botar de aluguel em um lugar? Pois é, né? Não, cara, pra comprar um negócio, comprar um negócio maneiro. Porque se meu pai, meu pai é doido pra ter uma horta, uma horta maneira. Não, você vai ter uma horta aqui agora, entendeu? Vai ter, porra, é isso, eu só queria pra isso. Não queria pra, uuuh, mano, eu entrava nos postes de chinelo. E é isso aí, e começa de novo. Mas assim, eu ainda vou continuar com o carro do milhão, eu pensei que seria fácil, eu conseguiria fazer isso esse ano, não. Mas aí não tem nada a ver contigo também. Esse negócio de venda de carro, mano, os caras manjam, velho, não é pra qualquer um não, mano. Tem que saber o que tá fazendo, tem que saber o carro que você tá comprando, tem que saber, tipo, o carro que vende, o carro que... É uma loucura, mano. Não é pra qualquer um, velho. Nessa pegada, eu entendo qual é, mas assim, quer dizer, eu entendo que seja... Tem que ser vendedor. É, pô, exato, porque assim, você tá pegando um carro já na intenção de vender ele no futuro. Eu sou o cara que casa com a porra do carro, então eu tô cagando andando pra essa porra aí. Sim. Eu pego o carro que eu tô afimando. Eu também gosto de... Por exemplo, se fosse pra mim, eu ficarei com aquele Jaguar. É um tesão de carro. Caralho. Mas não é pra você? Não, é pro projeto. Não, pô, ele quer vender. Ah, entendi, entendi. Ele pega o carro e vende. Aí compra outro e... Mas você não tem tesão de ter o carro e... Eu tenho, mas o problema é que aquele carro não condiz com o meu estado financeiro. Entendi. Você tem que ser inteligente na hora que você vai comprar o carro. Porque o seguro dele é caro? Não, o seguro dele é super barato, ainda mais pro meu perfil, porque eu sou... O que é caro num carro desse? Tem um carro desse? O carro é caro. A manutenção dele é caro. Ah, entendi. Entendeu? Mas assim, é um carro de luxo. Bebe pra caralho. Bebe pra caralho. Isso aqui... Mas assim, mano, eu gostei do carro. O carro é maravilhoso, né? Deve ser da hora ter a experiência de... Mano, quando você liga o ar-condicionado, o negócio do ventilador faz assim, ó. Gira, é. Gira estranho. É, mano. Aí aparece a porra do tigre, sei lá que diabo é aqui. É um jaguar, né? É um jaguar. É um jaguar, cara. É um jaguar, é um jaguar. Parece um jaguazão, maneirão. Ei, mano, 340 cavalos, muito rápido, velho. Qual que é a aceleração dele de 0 a 100? Quantos segundos? Ele faz em... Ih, rapaz, agora eu não sei, só sei que é rápido pra caralho. Mas é muito rápido. A gente andou... Porra, uma vez eu... Com os dois cachorros, tranquilo. Ele é um barco. Pô, chegou um... Chegou um... Porra, vou contar isso aqui. Conto. Chegou um... Esse... Caraca, da Volkswagen novo. Jetta. Não, Jetta não. Ele é... É SUV. É o T-Cross. Não, o maiorzinho, o anterior dele. Caraca, mano. É o... Eu não imagino nada de carro. É aquele... Tiguan. 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 Chegou a Tiguanzinha, o maluco jogando... Só que eu não vi. Jogou do meu lado e me fechou. Tem os malucos que são um cuzão na estrada, né? Eu falei, caralho. E acelerou. Aí eu fui atrás, né? Não vou falar de velocidade. 100 quilômetros. Fui, fui. Os cachorros como? Dormindo lá. Mano, delícia o carro. Comecei a empurrar, né? Quer correr? Agora tu corre. Quer correr? Agora tu corre. E empurrando, empurrando ele. Não me dava passagem. Não me dava passagem. Botei do lado dele. E, mano, ele começou a acelerar, eu botei do lado dele. Eu não tava acelerando muito, moroto. E eu ouvia o motor dele. Eu não ouvia o motor do meu carro, eu ouvia o motor do carro dele gritando. E tava com a mina do lado. Eu falei, tá querendo ser amostrado. Tá, garoto. Tá, garoto. Vai passar vergonha agora. Mano, aí botei no S lá, liguei a porra dos botões lá da bandeirinha. Eu sumi na frente dele, filho. Joguei e fui embora. Amostrado, que era? Dutra. Sumi na frente. Os cachorros dormiam. O carro não trepida, não dá nada. Eu falei, agora tu vai chegar em casa e vai vender essa merda. Eu tenho quase certeza que eu provoquei isso, né? Quando tu vai chegar em casa, vai abrir o WebMotos, vai pegar as fotinhas que tu comprou, que tu tirou quando comprou e vai postar lá que tu vai vender essa merda agora pra parar de ser otário. Os malucos são muito otários no trânsito. Entendeu? Mas eu sumi na frente dele. Pô, pior que eu sou mó bonzinho, cara. Eu também sou, mano. Por exemplo, eu gosto de andar rápido. É, principalmente em estrada. Eu tô andando ali na faixinha da esquerda ali, mas tô vendo que tem um cara que tá vindo voado, irmão. Eu não vou esticar nada. Eu só passo e vai, irmão. E sabe qual é o problema quando você tá andando de carrão? Que os caras querem apostar correndo contigo. Bota do teu lado e tal. Falei, mano, vai lá. Quer chamar? Chama. Só que eu achei que o exército do cara quer me fechar, mano. Poderia estar provocando um acidente, entendeu? Aí eu falei, mano, eu tô sozinho aqui. Os cachorrinhos estão dormindo. Calma aí. Deixa eu fazer um negocinho aqui. Mostrar o poder de um jaguar. É, mano. Porra, você não tá... Essa porra não é Jetta não, caralho. Nada contra o Jetta. Bom pra caramba. Caralho, cuzão, mano. Escolachou o Jetta, mano. Nada contra o Jetta. Bom pra caramba. Econômico e tal. Vai escolachar meu Fusion também, cara? Escolacharia. Mas eu ainda tô na vibe de você comprar o jaguar. Chamar o Rolandinho aqui com o Tesla dele pra competir. Caralho, o Tesla é muito louco, mano. É louco, mas perde de final. Perde de final. Final perde? Lógico, mano. Aquilo ali só é poder na arrancada. É, mano. O dele é o performance lá. Cara, é aquilo. Faz quatro segundos e o caralho. Dois segundos. É, beleza. Faz dois segundos. Bota aí. É que é mais rápido que uma Ferrari. Três quilômetros, quatro quilômetros, cinco quilômetros. Mas na estrada assim no... Na estrada eu pego ele, filho. É que você é a velocidade máxima de um... Cara, então, mas olha só. Eu tive... A do Jaguar é 300. Tá lá no velocímetro. Cara, é bom. Eu tive a noção do Tesla, moleque. Lembra aquele... Lembra lá no Six Flags? Aquela montanha-russa que tá parada assim. De repente... Sim, é Full Throttle. É. Eu lembro os nomes da... Cara... Nem sei porque eu lembro. É, andar nesse carro é igual. É, não. É um absurdo. A gente tava parado aqui. Aí ele, ó. Aí ele falou assim mesmo. Tá preparado aí, todo mundo? Aham. Aí... Caralho, a gente... Caralho. Mas cara, é assim. Posso estar falando besteira. Cara, vamos pesquisar aqui. Mas eu não sei como é que é o Tesla de final. Também não sei. Mas eu sei que, por exemplo, se eu tiver a 200 e acelerar, ele chama ainda. Não fica pedindo marcha. Tô ligado. Entendeu? A 200. Tenho quase certeza. Se eu apertar, ele chama. 200 eu nunca bati, não. Já bati 180. 200 não. Chama. Não, o bagulho é que eu sou cagão, caralho. 180 já é rápido pra caralho. O que que acontece? Tá, porra, é foda falar isso, mas o carro é parte da segurança. Eu não, por exemplo, não boto 150... 162 milhas por hora é quantos quilômetros por hora? Uns 300 e... Porra, tu não tá com o celular na mão? Tô, mas eu não sei fazer essa conta. Então faz mais. Então faz mais. Faz mais que o Jaguar. 162 milhas. Não tem nem vergonha, né, cara? Não, cala a boca e digita devagarzinho aí. Bota o Alex aqui logo e pergunta pra ela, mano. Cara, pior que eu digitei aqui os caras na conversão. Ai, caralho. Caralho, Lugia, vem, vem, vem. É 260 quilômetros por hora. 260? O Jaguar eu ganhei. 260? É. Ganhei. Tem que ver se chega no trasantinho ali. Cara, não... É foda. Eu vou ficar quieto. Eu cheguei assim a 120 com ele. Depois você me fala o quanto você chegou lá. Eu cheguei na 120, mas é um puta carro gostoso, mano. 120. O que que acontece? O negócio de dirigir carro... Eu sempre gostei de carro. Mas, por exemplo, eu não tenho coragem nem fudendo de pegar um Celtinha e botar 160 nele. O bicho já como é estável. Ele sai voando, pô. Não é estável, mano. Eu fico louco com os caras com esse UPI TSI, que acha que comprou o carro do Toretto. Entendeu? É maluquice, mano. O carro não tem aerotinâmica nenhuma, meu brother. É, levinho. E, tipo, é potente, vai lá, bota uma turbininha... Mano, a turbininha da UPI é desse tamanho aqui, velho. Pequenininha. O vira-brinquinho sem sacanagem é desse tamanho. O vira-brinquinho não, o tucho. Aquela bracinho. É desse tamanzinho aqui. É muito pequenininho, velho. Do desse carro aí. Do UPI. Porra, dá pau em New Civic? Dá pau nos carros bravos? Dá, mas, porra, é perigoso pra caralho aquela merda, velho. Dá pra botar um turbo num híbrido? O híbrido... O que que acontece? O híbrido do que eu conheço, por exemplo, vamos falar da Porsche Panameira. É o motor elétrico e o motor combustão. O teu é assim também, provavelmente. Dá pra você botar, mas você tem que modificar. Não é o motor, é as baterias. Entendi. Entendeu? É na bateria que você manda. Porque é quanto mais forte a bateria, mais aquele motor vai entregar. Na real, se aquele motor tem um específico, vamos dizer, 130 cavalos, você vai forçar mais aquele motor. Entendeu? Mas isso, com certeza, vai foder o motor. É, isso aí é ruim, na real. Entrega, entrega. É porque o turbo não fode o motor, pô. O turbo é só a compressão de ar, né? O turbo é a compressão de ar. Por exemplo, ah, por que que Tesla é referência e é rápido pra caralho? Por causa das baterias. A bateria é tecnologia Tesla. Entendeu? É, eles... Ah, a velocidade é instantânea. Sim, porque, cara, um carro elétrico, ele é bem simples. Ele é bem simples. É. É, é um motorzinho e pronto. É, baterias fora isso, né? É, o Rolandinho tava mostrando lá que o carro na frente é mala e atrás é mala também, tá ligado? É, tá. Na mala é pra... E tipo, o fundo dele é todo bateria, né? Tanto que o eixo dele, o zero dele lá, mano, é estável pra caramba. Esse é o carro mais seguro do mundo, o Tesla. Tipo, ele não... É o que dizem. É o que dizem, pá. Mas, porra, já veio acidente do Tesla, eu partia ao meio. É? Um carro bateu no Tesla e o Tesla rasgou. Caralho. Nossa, deve ter sido a senhora porradona também. É. Caralho. Eu não sei. É o que... Eu sei que tem uns prêmios aí dos carros mais seguros do mundo. É o crash test. É, e o Tesla meio que ganha. É. Todos em top 1, não sei. Eu não manjo nada. Ah, o Volvo também, o Volvo também ganha porra. Ah, o Volvo é carro de velho rico, né? Pô, não está sendo mais tão de velho rico, não, porque é irado o Volvo, velho. É? Eu pelo menos teria. Ainda está de olho no Volvo já. Cara, na boa. Você já viu os Volvos elétricos? Cara, eu nunca vi um Volvo. E o Volvo dirige sozinho também. É? O carregador do Volvo é o melhor que tem. Entendeu? Não precisa dessa porra de ficar... Eu não sei o do Tesla. Estou falando dos carros normais. É isso. Porque o carregador, você tem que ficar procurando tomada 220 aterrada. A do Volvo, não. Nem tanto que tem gente que compra o carregador do Volvo para outros carros. Entendi. Porque a tomada é a mesma, entendeu? Pode crer. Usa o carregador do Volvo, porque o carregador do Volvo é o melhor. Então, eles estão... Cara, essa parada vai... Bota aí... 5 não, mas 10 anos, essa porra vai... Dominar o elétrico. Cara, a combustão vai ter que parar de ser fabricada. Vai existir os carros? Vai? 10 anos. Acho que muito mais do que 10 anos, na minha opinião. Não, os carros a combustão, eles vão poder... Operar. Operar normal. Mas é que não vai mais valer a pena. A fabricação não vai valer mais a pena. Não vai ser mais o mainstream, né? É, vai ser um negócio vintage e o caramba. Também acho, também acho. Ainda mais, por exemplo, na China. Na China não pode mais moto a combustão. Não? Não. Quando eu fui para a China, eu só vi moto elétrica. Ah, é? Inclusive, eu queria falar aqui, porque no último podcast que eu vi aqui do Flow, o pessoal estava falando que eu era comunista. E ela, porra, nada a ver. Porque eu falei bem da China. A China tem umas paradas iradas, mas tem filha da puta, nada a ver. Claro, como no mundo todo, né? Assim, como no mundo todo, ué. Eu estou viciado em umas paradas da China que são os monociclos, né? Lá... Cara, tem uma motinha que eu vi lá, uma tal de Gororo. Eu acho que é Gororo o nome. É umas scooters elétricas. E deixa eu ver se é Gororo mesmo, mano. E o que que acontece? Da Gororo tem vários... Calma aí, Gororo. Eu acho que é isso mesmo. Cara, é Gororo, Gorogoro. Lá no Paraguai tinha umas paradinhas. Ah lá, tinha um tal de roverskate, já viu esse? Ah, não é Gororo não, mano. É um bagulho que tu bota... São tipo dois sapatos, assim, com a roda embaixo. E aí tu meio que pisa em cima deles e... Ah, tô ligado. Gorgoro. Gorgoro. As cortezinhas assim, ó. Ah, que da hora. O legal dessa daqui é que ela é elétrica, mas você não carrega em casa. Tem vários lugares, por exemplo, em Xangai, vários postos. Onde são dois cilindros de bateria. Tu para no posto, é como se fosse uma máquina de coca. Tu bota as tuas duas baterias, pum. Aí ele vai te falar. Ah, essas duas baterias estão com 30% cada uma. Pague isso daqui e pegue duas 100% carregadas. E, mano, é um valor pequenininho. Tu paga rapidinho ali. Ou se tu já tiver crédito alguma coisa, como tem reconhecimento facial. Já tem uns totem, já reconhece o facial. Pronto, tira as duas 100% e... Não, bota na motinha e vai embora. Caralho. Irado, mulher. Irado demais. Mas eu acho que a China tem muita inovação aí. Cara, com certeza. A China é o melhor reconhecimento facial do mundo. É. É muito, 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 muito. Imagina, tu reconhecer facialmente um China do outro. Caralho, essa foi piada. Meu Deus, essa foi pesada. Essa aí. 5, 3K cancelado. Foda-se, tem tua sorte aí. Tem até medo de falar o original hoje em dia. É o Lee, olha o Lee. Pastel de flama. É, não. É foda. Eu achei que você ia levar para o outro lado. Tipo, ah, porque o governo tem que saber a cara de todos os cidadãos. Algo mais autoritário. Ah, não. Eu sou... Foi para o racismo mesmo. Tá certo. Mas isso aí... Racismo? Só porque eu sei que os caras são tudo iguais, não pode? Você é xenofobia. Caralho, cancela o Monark. Ele está tentando me cancelar. Xenofobia. Tentou cancelar. Cancela o Monark. Ele está tentando me cancelar. Cara, o cancelamento hoje ficou banal, né? Ah, ficou. Virou piada, caralho. Olha o que a gente está fazendo aqui. Estão fazendo piada essa porra. Foda-se. É mesmo. Eu ainda tenho medo. Os caras me cancelaram no Twitter. O Igor gravou um vídeo meu lá, chapadão, falando, mano, vamos fazer as pazes. Mas por que a gente estava te cancelando? Cara, por causa de um vídeo mesmo com a Yu Brasil. Tipo de um ano atrás, né? É, onde a Yu fala que... Ah, é. Os caras pegam as paradas antigas. É, a Yu está falando que as mulheres, pela lei, têm mais direitos que os homens. E eu meio que falei, ah, faz sentido. Cancelado. Cancelado. Calma aí, as mulheres... Pela lei, as mulheres têm mais direitos. Certo. Tipo, a mulher tem direito, quando ela fica grávida, ela pode tomar um tempo, tem mais tempo. Tá, beleza, mas e aí? É só esse era o ponto dela. Assim, nesse sentido, tem mais direitos. Tipo, existem mais direitos na lei para as mulheres do que para os homens. Assim, mas é pouca coisa, tá ligado? E é uma coisa que a gente faz justamente porque a gente quer proteger as mulheres. A sociedade. Mas aí os caras cortaram lá e aí, então, vamos cancelar o monarco. Ah, é? Foi um negócio mal interpretado, então? É, foi um... Cara, um pedacinho do... Foi exatamente isso que a gente disse. Existem na lei e talvez existem mais... Ah, é foda isso, cara. Por exemplo, ó. No começo eu contei uma história lá, em live. E, tipo, cortaram. E foi uma parada, assim, mais ou menos, que saiu na live. Vou até olhar para a câmera e fazer um negócio maneiro. Me xingar é mole, quero ver comer meu cu. Só cortaram essa parte. Aí, no final, eu dou uma pausa e falo... Meu primo é monegão. Caralho, mano. Cortaram essa parte. Eu dei a pausa, olhei e falei... Meu primo é monegão. Pronto. Aí eu já falei... Fudeu. Mas levaram para o lado do entretenimento. Porque tu chegou a ver o vídeo dessa história? Ah, então tudo bem, pô. Então se pegaram só para zoar, está bom, né? Pegaram para zoar. Mas o problema é que as pessoas que pegam o cara... Vê o cara que está zoando... Não, isso aqui está errado. Entendeu? Com certeza. Na maioria das vezes, essas paradas saem por inocência. Aí vai vir um cara que vai interpretar da maneira que ele quer e foda-se. Eu, por exemplo, posso ser cancelado daqui a dois anos por causa dessa porra. Exato. Entendeu? Tem coisas que a gente falou aqui. E aí eu falei... Ah, não. Eu vou contar a história. Tu chegou a ver a história? Não. Está vendo? Se você ver essa porra aí do nada... Não, eu vou rir para caralho só. Sim, mas vai ter gente que... Mano, sai da cabeça da pessoa. Com certeza. Entendeu? A maldade ali. E eu falei... Não, eu vou contar a história. Eu fiz... Porra, a história é mó legal. Que nem eu rir para caralho agora, gente. A história é mó legal, mané. Aí eu fiz um vídeo completo da história. Eu tinha contado rapidamente em live e eu fiz um vídeo completo da história. A história é a seguinte. Quando eu fazia faculdade, eu não tinha grana para o dinheiro todo da passagem. Acho que eu já cheguei a contar isso aqui em... Conversando com você. No nosso conversa. É. E, pô, eu ia com o meu primo de Kombi. A gente ia para uma favela chamada Vila do João. E lá tinha uma fábrica de torta. Estou ligado demais na Vila do João ali. Vila do João ali é salcedo, filho. É salcedo, filho. Então, aí eu contei a história, mano. Que lá, assim, cara... Vou até estender, então, mais as histórias da Vila do João. No horário de verão... Cara, eu saí a quatro e meia da manhã para ir para a faculdade, mano. Caralho. Quatro e meia da manhã para ir para a faculdade, mano. Não, mano. Eu não sei o que eu tinha na cabeça, não. Aí, pô, eu ia com o meu primo. Meu primo, meu primo e minha mãe ali para a pavuna e tal. Então, já estava de noite. Quando a gente chegava na Vila do João, ainda estava de noite. Por causa do horário de verão. E, mano, eu só via os meninos do empreendimento no telhado do empreendimento. Só olhando, filho. Fuzilzão. Entendeu? Fuzil não, cara. É ferramenta de trabalho. Ferramenta de trabalho. E para entrar no empreendimento, você tem que entrar com o farol baixo e vidro aberto. Vila do João era assim. Não sei se é mais hoje. É, porque cada hora é uma regra diferente. É, cada hora é uma regra diferente. Então, vidro aberto, farol baixo e é isso aí. Não pode chegar no farol na cara do menino do empreendimento não, que eles ficam chateados. Então, era assim. É porque eles não veem quem está no carro, né? É, não. Certeza, é isso, pô. Mas aí era uma come. Todo mundo já conheceu meu primo e tal. E, então, beleza. Porra, eu passei dois anos direto para lá, direto para lá, direto para lá. E... Aí, cara, ele chegava, carregava as tortas e, pô, depois ele me deixava na faculdade. Mas ali na Vila do João, cara, era um negócio icônico. Por exemplo, no meio da praça tinha uma mesa de sinuca. A comunidade chegou, ah, vamos juntar, botar, comprar a mesa de sinuca e botar tal, quando chove e tal. No verão, tinha as piscinas no meio da rua. Caralho. É, foda-se. Maneiro. E, mano, dependendo da rua que tu tá, tá um malucão. Com a cervejinha, Zeca Pacotinho tocando, perna para o alto assim, um fuzil. Na piscina, mano, de plástico ali, ó. Calor do caralho. Janeiro, tu tá ligado que Rio de Janeiro é foda. Infernal. Calor da porra. Dois, três, maluco. Tomando, se refrescando lá na piscininha. Com um fuzilzão grandão. Várias histórias, mano. Vila do João. De traficante. Bagulho ruim mesmo. Não posso nem contar que bagulho ruim que a gente escutava. Mas uma coisa que eu contei que é leve, por exemplo, quando eu teve um tiroteio lá e a gente correu pra dentro da fábrica, né? Primeiro, quando tem um tiroteio, você que mora em qualquer lugar, mano, se abaixa. A bala pra pegar em você, ó. Difícil. Já dizia o quartel lá. Tem que diminuir o seu perfil. Diminuir o seu perfil. Então, o melhor perfil é o baixo. Entendeu? Outra coisa. Melhor, entra debaixo de qualquer veículo. Aí você tá safe, entendeu? Não fiz nada disso. Corri. Tudo errado. Tudo errado. Entrei na fábrica e curioso. Me botou no cabeção. Me botou no cabeção, né? Aí é quando toma na... Aí, cara, do nada, o maluco com umas paradas correndo. E o padeiro, mano, atirando. Filha da puta. O padeiro? O cara tinha roubado a padaria. E o padeiro correndo atrás. O padeiro largando o ácido, dando bala. O padeiro, no rio, tá como? Não é no rio, é na Vila do João. Entendi, entendi. Entendeu? Complexo da Maré. Respeita. Entendeu? Então, cara, é banal essa parada lá. Aí, beleza. Pra contextualizar, esse é meu primo. Negão, grandão. Beleza? Porque ele é grande, tá? Um gordão. E uma vez a gente indo na linha vermelha, ele fechou um cara sem querer. E tal. Tava dois malucos dentro de um gol, sei lá, que carro era aquele. E, mano, os caras começaram a discutir com ele. Seu filha da puta. Tu me fechou, porra. Desce aí que eu vou te quebrar na porrada. E o caralho. Aí eu olhei pra casa do meu primo, olhou assim pra mim. Eu falei, agora é a hora. Porra, eu tava injuriado da vida, mano. Era uma época que eu falei, mano, eu vou fazer merda. Levando uns livros pesados pra caralho pra faculdade. Universitário, não tinha um puto novo. Vamos cair na porrada do seu maluco. E agora? Aí, meu primo, a porra da combina era tão fodida que pra abrir a combina, o negócio tinha quebrado, ele pegava uma chave de fenda e fazia. Caralho. Pra abrir a porra da janela. Aí, mano, ele botou a cabeça pra fora assim. Me xingar é mole, quero ver comer meu cu. Olhando retão pros caras. E eu do lado dele assim, ó. Quê? Qual é, primo? Acho que tu errou aí. Falou sérião. Ali os... Os caras dentro do carro. Olharam pra cara do outro. O cara dentro do carro começou a rir. E cor é do cara, mano? Mano, quebrou. Quebrou a vibe de... Sabe? Que as galera cai na porrada. Os caras não iam mais cair na porrada ali, mané. Imagina, tu tá puto pra caralho, 3K. Chega o Spook. E fala... Me xingar é mole, quero ver comer meu cu. E o Spook? Caralho, que voz assustadora. Eu pô, não, mané. Demorou. Demorou o Spook. Tá tranquilo aqui. Fica aí, não quero ser obsessor pra cima de mim, né? Aí depois ele foi e falou... Não, tem que quebrar, pô. Tem que quebrar, pô. Tô afim de brigar, não. Meu filho é da igreja, meu filho é da igreja, né? Então, tipo... Eu ia ser encarcelado por causa dessa história. Nada a ver, né, cara? Nada a ver, véi. Mas eu fiquei com medo. Então, tipo... Esse é o problema hoje. As pessoas pegarem uma coisa sua... Que é fora de contexto... E te fuder. Sacou? Por exemplo, tenho quase certeza que se eu abrir o Twitter do nosso amigo Monark aqui, eu vou encontrar coisas bem cabeludas de 2014. Vai. Vai, vai. E qualquer... Você vai ouvir coisas cabeludas de 2020 também. Eu tenho vídeos no meu canal que eu privei com medo. Sabe por quê? Isso é mentira, tá, gente? Vou contar aqui, mas é mentira. É um amigo meu que falou que é isso aí. Tava jogando um COD, veio os cachorros. Tá ligado, COD? Os cachorros vão... Eu correndo, fazendo fala do protagonista, correndo. Caralho, os cachorros da Elisa e Samudio, brother. Corre, 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 corre. Caralho. Piada pesadona. Ainda bem que não foi tu, né? Não fui eu. Isso em 2014. 2014 tava todo mundo fazendo piada essa merda. Sim. Mas agora você vê... Se você vê um cara fazendo um gameplay, do nada falando dos cachorros da Elisa e Samudio. E na época nem tinha espercunselação disso ainda. Eu nem sei o que é isso, na real. Porra, graças... Elisa e Samudio, cara. Tá ligado o goleiro Bruno? Goleiro Bruno? Sei, sei. Então, ele matou a Elisa e Samudio. Ah, ele matou a Samudio. É que eu não fiquei sabendo muito sobre isso. E reza a lenda que ele deu pros cachorros comer. Ah, pesado. Entendi. Entendeu agora? Pesado. Pesado. Gostei. Amigo meu. Gostei, gostei. Amigo meu. Mas a gente vive numa sociedade onde piadas pesadas são crime agora, é isso? Cara, sim. É, mano. Você vê o Danilo Gentili aí? Vezes quando bota ele pra Cristo em uma porrada de coisa, de piada dele. E às vezes nem piada. Eu tenho medo de história, né? Tanto que eu falo com o amigo meu. Tu ficou sabendo a história do cavalo? Pô, não. Como é que é a história do cavalo? Caralho, tá em vídeo também, hein, brother? O amigo meu, gente, essa história não aconteceu comigo, amigo meu. Engenho da Rainha, tá ligado, né? Tô ligado demais, tinha uma namoradinha lá. Então. Lá no topo do Engenho da Rainha lá, tinha uma quadra maneira pra caralho, brother. Maneiraça. E porra, é aquela lá que a gente vai jogar. E porra, de vez em quando a gente ia lá jogar bola e tal, e do nada chegou um maluco lá, Fabinho. Vou botar o nome de Fabinho aqui, qual é o nome que eu usei no vídeo. Não, teu amigo. Não, não, maluco, maluco, maluco. Tá, tá, tá. Porra, vou pedir o... Permissão do menino do desempreendimento ali, pra montar um barraquinho ali, criar uns porquinhos, uns cavalinhos que ele tava ali, ou tipo, um terreninho que tava assim, não, beleza. Aí, barraco sobe rápido, mano. Só pegar dois outdoor, se tiver sorte, pega quatro, joga a lona em cima e pronto. Tá morando ali. Beleza, esse cara tava lá, e tinha uns cavalinhos, tinha as paradas, mano. Porque, porra, a comunidade tem de tudo. Do nada veio um cabrito correndo, entendeu? Lá no Jaca tinha uma porca que a gente chamava de Kombi, porque ela era enorme. Ih, viu? É normal isso. O dia a Fabinho fez merda. Fabinho fez merda. Aí foi os meninos do empreendimento lá cobrar a Fabinho. E a gente tava jogando bola. Aí, cadê aquele filha da puta? A gente, porra, quem? Fabinho, aquele arrombado que mora aqui. Porra, a gente vai não ver ele o dia aí. Porra, ele fez merda na comunidade, vou cobrar ele aqui, mano. Aí não acharam o Fabinho. Aí esse cavalo é do Fabinho, não é? Porra, deu três tiros na cabeça do cavalo, mano. Caralho. Menino do empreendimento. Ainda bem que tem a cabeça do cavalo. Eu só lembro dos flash. Pá, pá, pá. Eu correndo. Que nessa hora não fica ninguém, mano. Até a bola corre. Caralho, mataram o cavalo, brother. Os caras com ódio do Fabinho mataram o cavalo, velho. O que o Fabinho tinha feito, mano? Eu acho que o Fabinho roubou alguma coisa lá na comunidade. Roubou alguma casa. Entendi, entendi. E o vagabundo matou o cavalo de raiva. Matou o cavalo com raiva, Lugo. Porque o cavalo era do Fabinho. Sim, sim. Aí eu tô até com mais dinâmica pra contar agora essa história. Aí, porra, o cavalo morreu, sabe? Da outra lá da quadra. Aí a gente foi, tipo, dois dias depois, o cavalo tava morto lá ainda. Ah, vamos usar só uma metadinha, caralho. Foda-se desse cavalo ali. Descavalo ali. Porra, o cavalo começou a enxar, brother. Tá ligado o cavalo enxar? Tá ligado. Ele explode, sabia? Explode? Explode. Começa um monte de verme, o caralho. A patinha do cavalo começa a entrar assim, fica curtinho assim, ó. Que nem o Tantan. Pequenininho. Porra, passou uma semana. Caralho, fedendo muito. Porra, como é que vai tirar? Gente, comunidade no Rio de Janeiro, comunidade carente, não entra lixeiro. Não entra polícia. Não entra nada. Então, tipo, quem resolve essas paradas é a comunidade. E a porra do cavalo pesa mais de 300 quilos, velho. E aí? Chama a prefeitura? A prefeitura não vai subir aquela merda. É a realidade. Ninguém fala da realidade. E a gente queria jogar bola, brother. A gente queria jogar bola. Aí, porra, vambora. A gente tem que dar um jeito nessa porra. Vem pro filha da puta do Fabinho aparecer, né? Mano, o Fabinho sumiu. Não sei se cobrar ele depois. Não sei o que aconteceu. Nunca mais vim, Fabinho. Aí, porra, ninguém... Cara, não adianta. É 300 quilos. A gente não conseguia carregar, não conseguia nada. Aí vem a brilhante ideia do amigo meu. Essa história. Todo amigo meu é os amigos dele. Não tem nada a ver com isso. Vamos tocar fogo no cavalo, brother. Faz sentido, né? É uma boa ideia. É uma ideia de merda. Mas é uma boa ideia. É o melhor jeito de lidar com o cavalo. Que é 300 quilos. Vamos tocar fogo no cavalo, brother. E o que aconteceu com o cavalo? Boom, explodiu. Não, o cavalo já tava pra explodir. Uma vez eu vi um cavalo, assim... Ele explodido. Eu não vi ele explodir. Ele explodido na Via Light. O cavalo morreu no acostamento. Ninguém tirou. Passou 10 semanas. Mano, dava pra ver que ele explodiu. Porque foi, tipo, um rastro, assim... A barriga dele explodiu. Foi um rastro, assim, pra pista. Então, realmente, a porra do cavalo explodiu. Deve acumular gases do... Deve acumular tudo. Igual baleia. É. É, a morte é um processo aí, né? Aí, beleza. Caralho, filosofo. Aí veio a ideia. Vamos tocar fogo no cavalo. Porra, gasolina, brother. Fogo lá não pôde. Gasolina era barata na época. Ainda bem. Fizemos a vaca lá do refri os caralho. Compramos a gasolina. Jogamos no cavalo. Eu tô contando como se fosse eu, amigo meu, ou eu. Eu entendi. Entendeu? Jogamos no cavalo. Fizemos rastros em pequenininho. Tô com fogo, mané. E subiu uma fumaça preta do caralho, junto com o cheiro daquela porra. Aí a gente, caralho, vamos meter o pé daqui, mané. Porque os meninos do empreendimento acham que não vão gostar muito desse fogueira de São João que a gente subiu aí, não. Fomos. Voltamos no outro dia. Brother, a gente pensou seriamente na inocência que a gente ia cremar o cavalo. Só ia ter cinza. Porra nenhuma. Tava a carga detalhada lá do cavalo. O osso do cavalo. A costela do cavalo. A porra toda que não queimou, tava lá do cavalo. Mano, umas... É, tacar fogo de novo. Umas moscas. Umas moscas no cavalo da grossura do meu dedo, mané. Parecia um drone. Aquele moscatapuru grande. Gigante. O olho, o colo. Caralho, assim, um Everson Zoio, assim, ó, brilhando. Caralho, os meninos do empreendimento vêm. Ô, 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 molecada. Ó, vocês aí. Foram vocês que tocaram fogo no cavalo, né? Caralho, serão? Com o Eitão. Por morrer porque tá com fogo no cavalo morto é foda. É, o outro cara... Ele que... O próprio! O próprio! Aí é foda, né? O próprio! Aí tá a ironia nessa história toda. Que merda. Porra! Vocês vão ter que lhe passar a merda. Olha a merda que vocês fizeram aí. Olha a lambança que vocês fizeram. Porra, você que matou o cavalo. Eu não ia falar isso. Ninguém ia falar isso. Não, não, não. A gente só quis tirar o cavalo. Vão ter que lhe passar a porra toda aí. Até amanhã. Virou o oitão e foi embora. A gente... Fudeu, ué. Vamos lá. Pega os sacos das sendas e o caralho. O saco de lixo grande. Sendas tu ressuscitou, hein, cara? Mas era sendas. Era sendas. Pega a porra toda e vambora, mano. A gente pareceu o Bake Bad de Gênes da Rainha. Todo esse sacado. Porra, e vamos lá, mano. Eu vou me exumar o cavalo. Pega o osso do cavalo. Mano, eu conheci a nota minha inteira do cavalo ali. Crânio. Femo. Mas não tinha mais carne. A carne tinha ido pro espaço. Vaporou tudo, gente. Eu fiz o serviço bem feito. Entendi, entendi. Fez um negócio maneiro. A gasolina era boa. Mas deve ter ajudado a limpar, né? A parada. Aí depois pegar a mareia, jogar a mareia assim. Jogar uma bola, descalço. Isso é o meu do cavalo. Que se foda, né? Que se foda. Ô, o 3K, tu é do Rio, mano. Tu sabe como é que é as coisas lá, velho. Ó, eu já vi... Eu já vi... Pior que eu tô ligado. Eu já vi... Eu já vi três homicídios na minha frente. Pesado. É? Na frente minha, perto. Caralho. Porra, brother. Tem uma história... Véi, pesada. Minha mãe pediu pra comprar coca. Tá ligado? Coca de vidro. Sei. Fui lá, não pode sair. Fui num botequinho lá, comprei coca. Quando eu tava virando, rolou uma confusão. Não sei. Só ouvi os tiros, o maluco caindo. Deixei a coca cair, o caralho. Entrei correndo pro prédio. Cheguei em casa e apanhei. Por que esqueceu a coca? Porque eu deixei a coca cair no chão e quebrar. Mas, ô mãe, mataram o homem. Esse não é meu problema. Aquele é a coca cair. Agora eu tô com sede aqui. Brother, é coca de domingo, véi. Loucura, cara. Tá ligado? E tipo, eu vi... Ó, teve esse mais um. Teve um, mano, que eu vi da janela. Tipo, o maluco entrando, buscando um cara, botando na rua e... Quebrando ali mesmo. Quebrando ali mesmo, entendeu? Eu vi da janela. Caralho, com uma peça. Hã? Com uma peça, com uma arma. Sim, sim, com uma arma. Aí o monarca falando igual o Madi. Tá vendo? É, eu tô entrando aí no carioqueza de vocês. Mano, pesado, véi. Tipo, é isso aí. É a realidade do Rio de Janeiro. Acontece muito lugar e ninguém tá vendo. Mas tá todo mundo com a máscara agora, né? É, agora tá todo mundo com a máscara. Acontece tanto lá que nem dá pra... Tipo, tem vários bagulho que são bizarros que ninguém nem fica sabendo. É banal, brother. No entanto que o cavalo me atingiu muito mais do que os homicídios que eu vi. Porque... Entendi. O cavalo, mano. Porra, era o cavalo, brother. Você fazia carinho no cavalo? Porra, não sei, mas é o cavalo, velho. É o bichinho. Porra, não tinha nada a ver com aquilo. Tomou trechinho na cabeça, velho. A gente não tinha culpa, né? Sem sacanagem. Tinha um furo no crânio no cavalo quando a gente pegou. Você tem noção disso, monarca? Imagino, imagino. Que deprê. Bom, pelo menos... Deprê pra caralho. Eu corro rapidamente, sem dor. No crânio. Não, foi muito rápido. Foi muito rápido. A gente nem viu o bichinho trechou. O cachorro tava ali felizando e de repente só não tava mais vivo. Cavalo, cara. Aí teve isso. O cavalo, né? E... É aquilo, mano. Eu fui criado ali, tipo... Cara, se não fosse meus pais, se não fosse a educação dos meus pais, tinha dado merda com toda certeza que meu caminho, eu acho que não seria muito bom. Amigo meu de infância, vi morrer. Soube que morreu, entendeu? Ou foi preso. Alguns, porra, não é que nem eu e tal, trabalhando e tal. Outros são donos da boca. Não, empreendimentos. Não, empreendimento. No prédio da minha mãe tem empreendimento. Não é mesmo? É, terceira dá, mano. Boa lá não. É isso aí, entendeu? Entendi. Amigo meu de infância. Ó, cara. Teve uma vez que... Porra. Eu acho que eu já contei essa história várias vezes, eu não sei se eu contei aqui. Tipo, tinha um moleque pequeno que a gente dava moca nele. E, porra... E ele virou um bandidão? Virou um bandido, eu já contei. Então, teve isso. Não, mas vai lá, cara. Agora continua, porra. Não, pô. Já contei essa história. O cara vai ver outro flow. Vai ver dois flores com a história, cara. Vê outro flow que tá lá a história. Tá lá a história. Caralho, vocês são muito cuzão, mané. Não, mano. É que, tipo, já... Não, foda-se. Porra, ó. Quando eu tinha três anos de idade, eu vi um suicídio. Caralho, que... Mano, você sabe que isso é normal, velho. Cara, ainda bem que o Spooker não dá pra casa, mano. Ele precisa ir lá, mané. Ele precisa ir lá. Mas o que que acontece? Eu não sabia o que que era aquilo. Três ou quatro anos de idade. Eu lembro que eu escutei um barulho. Bum! E eu tinha mania de, quando eu era pequeno, a janela era muito alta, eu corri e me debruçava na janela. E eu vim, assim, correndo e debrucei e minha tia me puxou. Só que eu vi, mano, um homem deitado lá e... Porra, sujeira pra caralho. Minha tia, não. O rapaz caiu lá embaixo. Tipo, dali eu não... É uma parada que eu não tenho trauma, pra você ter ideia. Tipo... Ali como se fosse... Não foi uma experiência ruim. Não foi uma experiência ruim porque eu não sabia o que que era aquilo. Eu fui saber, tipo, anos depois. Então, tipo, foi o cara que tentou matar a mulher lá no último andar. Ficou crente que matou e se suicidou. O que eu vi foi o cara e ideia pra tudo quanto é canto. Porque era massa cefálica, tá ligado? Caralho. É. Cara, esses dias me mandaram uma foto de um... Não sei se isso é verdade. Meio que fora do assunto também. De um ônibus que atropelou um ciclista ou alguém. E aí tinha uma moradora de rua comendo o cérebro do cara. Aí é foda. Aqui no Brasil, esses dias aí. Chama o Spook. Sei lá o que eu falei. Isso aí é pesado. Bora baralhar uns beats? Bora. Trazer a galera pra conversa? O que você acha, Igor? Pesadão essa história do Walaque. É, pra encerrar em bad vibes. Caralho. Não, não vai ir. Pô, vamos puxar um papinho maneiro depois, mané. Vamos lá, mano. Acabou aí, mano. Vamos ler os beats e depois puxar um papinho maneiro. Deixa eu ir lá pegar uma água aí. Três minutinhos de mudo. Vai curtindo. Eu vou no banheiro. É. Vai curtindo aí a imagem foda da nossa aula de novas câmeras. A gente já volta. Conta até três. Um, dois, três. Salve, salve, família. Ih, mano. Caralho. Prendeu ali. Não, coisa boa, coisa boa. Estamos de volta. Deu certo aí, cara. Porra, deu. Olha os beats aí, mano. Mano, bro. Posso ler? Beleza. Escrutão, né? Caralho. Até corta um giro pra ele. Cortou. Cortei. O chat joga TV. Mandou 300 beats. Salve, Douglas. Galera toda do Flow. Ô, vou ler mó rapidão. Demorou? Meia noite, irmão. Todo respeito aí. Ele tem. Tem que ir pra escola amanhã, ele. Salve, Douglas e galera toda do Flow. Primeiramente, queria dizer o quão foda foi todo esse ciclo que o Douglas criou. Conheci pessoalmente no primeiro workshop que teve da TGS para Maker Brasil em 2012 ou 13. Tinha mais uma galera muito maneira ali, se não tô enganado, onde nasceu o Ratão. E eu tava presente. Tenho a camisa da TGS até hoje. Meu trabalho hoje é muito importante pra mim. Mas meu maior arrependimento foi ter parado o canal por conta do trabalho. Próximo beat é Merchan, hein? Tamo junto. Beleza. O João Berman mandou 300 beats. Dois cariocas dando aula de propaganda. Esses caras me representam. Ratão, já pensou em ler e luar a máscara? Pô, tem várias lá, mano. A gente pode fazer um soldão, né? Pois é, né? O bagulho é que ele tem um estoque. É que ela vai enlarguecendo, mano. Aí tem as usadas. Tipo, quando eu boto uma máscara nova, ela meio que fica diferente da fisionomia do rato. Aí depois umas duas semaninhas usando, ela se molda. Aí depois fica larga pra caralho. Aí é quando eu tenho que... Você troca? É, trocar. Quanto é a vida útil de uma máscara do Ratão? Ah, mano, uns três meses. Três meses? Três, quatro meses. Olha aí. Agora vai durar mais, né? Porque não vai usar tanto. É. Graças a Deus. O Umbernardo Coelho mandou salve, salve família. Flow incrível como sempre. Ainda mais com esse bastião da internet, que é o Douglas. Caralho. Barra rato, barra rato. Porra, velho, né? Caralho. Esses bits aqui, principalmente pra agradecer o rato por ter sido uma grande inspiração pra mim. Eu sempre gostei, mas passei em desenvolver interesse mesmo sobre a área de cyber security e desenvolvimento de malware, depois da série do Ratão Viral. Caralho. Atualmente, devido a isso, eu trabalho em um braço da Sofus no Brasil, com cyber security e prestação de serviço MSP. Formosa a segurança da informação. É isso aí, mano. É uma hora, diretamente dos canais rateanos. Caralho. Só vai isso. Tô falando merda, eu tô com muito sono. O João Berman mandou 300 bits. Boa noite, família. 500 bits é o ideal. Agora não dá mais pra falar do implante do Igor, mas dá pra falar que temos que financiar uma verdinha de qualidade. Tamo junto, família. Temos mesmo. Cara, tá cada vez mais difícil. Ah, eu acho que o teu robô vai ser o que mais vai vender. Também acho. Quando a gente licenciar. Porra, mas não. E eu acho que a gente devia licenciar. Não, né? O dele? É. Folhão de maconha com... E detalhe, esse robô vai ter um bolador integrado. E um cavador integrado. Não pode vender essa porra, né? Vai vender uma máquina assassina? Então, vender... Eu já pensei nisso. Quer alguém comprar? Pô, perdeu o dedo, entendeu? É, né? Mas eu acho que se você vender as peças separadas, a pessoa pode fazer o que ela quiser. É verdade. Verdade. Um Bernardo Coelho mandou aqui. Continuando. Também cuido de todo o ambiente de rede de segurança da empresa dos meus pais. Atualmente, inclusive, estou estudando BI, justamente para ajudar no financeiro da empresa. Portanto, Douglas, muito obrigado pela inspiração que você foi para mim e com certeza é para vários outros. A gente podia dar uma viajada em BI hoje. A gente sempre viaja. Vamos pegar um estudo de caso aqui de cabeça e vamos viajar. Tu lembra do Six Flags, quando eu fiz um estudo de caso louco dos bois? Caralho. Eu não lembro até hoje daquela merda. Foi assim. Foi tão viajante que eu fiquei de anotar. Caralho, eu vou fazer vídeo dessa porra. Eu lembro, eu lembro. E não lembro. Eu lembro que rolou o papo. Agora, como eu não manjo nada... Ninguém lembra do papo. Verdade, esse dia ninguém lembra do papo. Esse dia ninguém lembra do papo. O Hansik Armstrong mandou 600 bits. Salve, salve, família. Manda um salve para mim. Guilherme Aldueno. Salve, Guilherme. Guilherme Aldueno. Não me tosco para caralho. Muito tosco. Câmera foda, hein, galera. Mandando bits apenas para mandar um salve para o glorioso Douglas. Porra nenhuma. Tu acabou de pedir um salve. É só para tu mandar um salve para ele, seu cara de pau. É, mas eu tinha que mandar duas mensagens, né? E também, para pedir novamente, vocês chamem o pessoal do sobrevivencialismo. Já falei no Discord. Esse é um outro que cobra bastante da gente. Se possível, chama Soninho também. Eu já não sei nem quando eu vou voltar aqui de novo. Porque, porra, terceira vez... E a lá, tu tá esculachando o bagulho? Não tô esculachando, não. Tu tá menosprezando o bagulho? Vou ter que vir um quê? Trazer qual presente agora? Um Chester? Um Chester? Cara, você pode só vir aí, cara. Tem que trazer uma verdinha. Tu não tá falando que vai rolar a briga de robô aí? Caralho, eu vou vir de novo. É, cara. Já tá lá. Porra, acaba até. Se pá, eu vou vir aqui sem as câmeras desligadas só para a gente fazer o negócio da mesa. Cara, é só você... Vou gravar vídeo, vou gravar vídeo. Só falar. Só falar o Divin aí. O único bagulho... Assim, hoje em dia, tu precisa avisar que vai vir porque vira e mexe no programa aqui. Vou chegar para o teu problema que tu tá muito difícil, mano. Ele não tá difícil falar com ele, não é de saber? É difícil. É, ele é difícil. Não, só foi mais fácil. Eu vou te dar o telefone da minha mulher. Na época que eu era mais humilde, na época que o Tesskar fazia gameplay, Mano, o Tesskar é uma pessoa puta com a vida. É, ainda sou um pouco. O Flow... Não. O Flow mudou a sua vida, mano. Mudou com certeza. Mas assim, eu chamava o Tesskar, vamos jogar um mortal? Eu sabia que eu ia apanhar, mano. Eu era o único cara que aceitava jogar contigo, você lembra? Não, você era o cara que me chamava para apanhar e quebrar o setup, né, cara? Mano, eu chegava, não, vambora. Porque ali eu queria jogar mortal. E, cara, ele sempre estava puto com a vida, puto com tudo, puto com o GTA e o caramba. E o YouTube e isso aí. Agora não. Uma vibe maneira. Não, agora tá tranquilo. Lembra no dia que a gente foi num evento de Rainbow Six, eu estava sentado no lounge do hotel, assim, fodido, olhando o celular. Tu veio e falou comigo, olhei, ah, não, não sei o quê. Aí tu falou de novo, aí eu... Caralho, ah, é tu, Mano. Nem tinha me ligado que era tu. Mano, tu estava sem... Eu acho que tu ficou careca, né? Eu sei que eu fiquei careca. Sabe por quê? Esses dias eu estava vendo uma série minha, de 2017, 2018, do Mini Ratinho, caramba. Aí o pessoal... Tu era o delegado da série. Que era o negócio do Mini Ratinho. Pegaram a tua foto, botaram lá, entendeu? Entendi, entendi, tá. Direito doutoral, né? Aí, mano, você tinha cabelo, velho. Tu era como? Handsome, tá ligado? Eu, caralho, mano, agora, velho. Cara, então, tu fala que o Vitiligo, esse nome desse Vitiligo aqui é Facebook Game, o nome da minha careca é YouTube, pô. Bizarro, né? Mas destrói a gente, velho. É. O EuEd, mandou 600 bits, salve, salve, família. O Flow Podcast tem uma skill na Alexa. Meu amigo Kelvin e eu fizemos. Só falar, Alexa, abra Flow Podcast. Cara, é legal, cara. Ah, é? Vamos lá, então. Todo mundo aí agora prepara. Calma aí, vou falar agora. Alexa... Não, bota na caixa de som que a gente vê a Alexa e tu tá ligado que teve... Ih, caralho, vai cair a luz. Caiu a luz. Tá tudo bem, tá tudo bem. Alexa, abra Flow Podcast. Se tiver uma Alexa perto aí, ela vai... Peraí, ele programou pra Alexa, pra todos os Alexas? A Alexa aprende a skill, pergunta se você quer aprender a skill, se já tem a skill instalada e lá que coisa. Mano, eu comprei a Alexa, comprei. Eu tenho três. Caralho, eu comprei um pouco de maneirão. Pô, funcionou aqui. Tem uma galera dizendo que ativou. Maneiro, maneiro. Maneiro. Não, acho que eu tenho quatro. Eu tenho uma grande aí. Tu quer ver uma galera sair da live agora? Não. Não. É só falar, tipo, ok, Google, sai. Aí manda, abre o aplicativo, tá ligado? Mano, faz isso, a galera sai da live, velho. Caralho, que bronca. Ok, Google, sair do YouTube. Sair de tudo. Aí fudeu tudo, aí. Eita. Ok, Google. Bana Flow Podcast. É... É porque eu fui lá pro Paraguai e é muito barato. Eu comprei na promoção. E como tem o lance da cota lá que dá pra pegar, é baratinho mesmo, tipo, sei lá, 20 dólares, 30 dólares. Eu comprei aquela Oco Show. Eu tenho uma desse tamanho assim. É a Oco Show 9, eu acho. Essa eu comprei aqui no Brasil. É 9, é 7, o negócio assim. Não sei. Essa, na verdade, eu troquei por ponto de cartão de crédito. E aí eu comprei um monte das pequenas. Ah, tu não comprou aqui tem display, não? Não. Ah, tu tem um Ecodot grandão. É, talvez. Eu não sei. Eu tenho uma que é display. Como é que é essa? Então, é Eco Show. Eu comprei a de 5, que é desse tamanho assim, 5 polegadas, eu acho que tem a de 7 também. Mano, vem com câmera e o caralho. Tu pode ligar pra ela. É, mano. Maneiro. É, por exemplo... Não, essa minha dá pra eu mandar uma mensagem pra ela repetir. Dá, dá pra também, mas dá pra mensagem... Essa de ligar é muito foda. Liga. Por exemplo, tem como, se você tem fechador eletrônico e olho mágico eletrônico, tem como tu atender pela Alexa e falar com a pessoa... Cara, quando eu tiver minha casa, eu vou fazer uns bagulhos assim, mano. É, e falar com a pessoa e mandar ela abrir a porta. Caralho. É, pô. Dá hora demais. Várias paradas. Eu quero ter uma casa inteligente. É, quando eu tiver uma casa, aí eu penso... Eu pensei nisso no apartamento inteligente, mas tanta coisa deu errado, brother. É aquele meme. É aquele meme. Um meme. Início de um sonho e o que... E deu merda. Deu merda. Deixa o apartamento inteligente, vai que ele te mata, né? Quer dominar a casa. É por aí, velho. Ah, aqui, ó. Nessa versão beta do Alexa Abra Flow Podcast, temos candidatos à Prefeitura de São Paulo que já foram aí. Fale o nome do candidato, escolha ouvir o episódio completo ou só os cortes do Flow. Caralho, que bagulho foda. Caralho, cara. Muito foda. Data Vênia. Podemos incluir convidados e melhorias no app. Outras interações legais. Curtirem podemos fazer para os outros podcasts. Vocês são foda. Bora trocar ideia? Cara, me chama lá. Manda lá no DM, no Instagram, vai ser foda. Na verdade, você fala chama, quando ele fala chama lá, quer dizer, mano, esquece. Será? Não, estou mais interessado nesse moleque. Será? É, a verdade é que sim. Não, melhor mandar para o Serginho. Não, porque... Sabe por quê? Porque quando o cara vai lá e chama, eu vou lá e respondo. Quando ele manda mandar para o Serginho, é tipo... Esquece para caralho mesmo. Cagou, cagou. Não, não é. Nesse caso é que, assim, igual o Ratão falou, eu não gosto. Cara, isso aqui, na maioria do tempo, eu não sei nem onde está. É, dois risquinhos azuis, demorou? Hoje, hoje, hoje eu falei com ele, e aí? Vai rolar? Nada, falou nada. Ah, mas depois eu falei, vai. Eu falei, e aí? Porra, ainda bem que eu lembrei do endereço que estava no chat, né? Ele me respondeu, tipo, era 7 e meia. Caralho. Não, eu perguntei, quer que eu te mande um carro? Eu já estava aqui. Eu já estava aqui, brother. Tá, abre a porta aí. Não, eu estou entendendo. Mentira. Mentira. Ele me manda, às vezes a gente tem que ir em uma reunião, ele manda o endereço faltando meia hora antes, aí fica puto que eu não vou. É, eu nem fiquei puto, caguei a dedo. Eu sei. Qual reunião? Ah, tá, eu lembro, tá. O Stark Jr. Gamer mandou 10 mil bits. Então, o Stark, olha só, vamos ver o que a gente vai fazer aqui, porque geralmente a gente tinha falado, e o Jean falou e colocou um bagulho, fica repetindo no chat aí que o bagulho dobbou. Que era 20 mil bits agora. Mas tudo bem, vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Salve, salve, família. Igor e Monarco, parabéns pelo flow. Ratão, sou seu fã. Não sei se você vai lembrar de mim, mas na BGS 2019, sou aquele pai gordinho que ficou pulando na sua frente pedindo pra você tirar uma foto com a minha filha, perto do estande da DX Racer. Não, claro que não, né? Cara, pior que eu acho que eu lembro. Mentira. Eu estou falando sério, no estande da DX Racer que tinha as cadeiras, foi, eu acho que se foi a do ano passado. Claro, caralho, ia ter mais o que no estande da DX Racer. Só tinha as cadeiras, tipo, eram várias cadeiras. Pô, pior que é mesmo, né? Mas eu acho que eu lembro sim, mano. Acho que eu lembro sim. Tá. Vai ter o que, né? Bom, ele está falando que faz live todo dia aqui. Deixa eu ver aqui qual o nome do canal. Star Junior Gamer. S-T-A-R-J-R-G-A-M-E-R. Merchanzão? É. Calma aí. Não, é Stark, caralho. Ele mandou errado. É S-T-A-R-K-J-R-G-A-M-E-R. Ele faz live lá com a filha dele. Ah, legal. Vai acompanhar, galera. O Momopiu, 1801, mandou 2 mil beats. É isso, é? Beijo, Douglas, seu gostoso. Aham. Olha aí, ó. Agora tá... Mano, isso é uma coisa absurda, né? Quando você tira... A máscara. Tem muita mulher... Muita mulher mandando mensagem? Cara, eu não vejo como uma mulher. Eu vejo como um assédio mesmo. Tá bom, vamos lá. Não é, mano. O João Berman. Não, não é muito assim. O que que acontece? Eu também comecei a ver muita mensagem positiva, tá ligado? Foi assim que eu vi as mensagens do Vitíligo. Aham. E, mano, as pessoas me chamando de que eu sou bonito e tal. E, cara, eu nunca tive isso pra minha vida. Nunca. Nem tua mãe te chama de bonito, né? É. Entendeu? Então eu falei, caraca, que louco. Que nem aquela parada de, tipo, ver meu rosto várias vezes em todos os lugares e pessoas faciadas. Isso deve ser louco, de fato. Foi um choque. Entendeu? Foi um choque. Mas, cara, a maioria das minhas... Não diga assédio, nude. Não é nada disso, não, gente. Ah. Eu tô falando... Mas é a galera chegando pra falar contigo mesmo sobre você. Chegando pra falar porque viu que eu sou humano. Entendeu? Porra. Não é só um personagem ali. Cara, realmente existe... Não era coisa da minha cabeça. Existia isso. Tipo, eu me sinto hoje muito abraçado mais pelo meu público do que eu me sentia antes. Não é porque hoje eu tô lendo mais mensagens e isso, aquilo, não. É porque realmente ficou mais assim, tipo... Mais pessoal. O público tá te vendo. Tá vendo o Douglas, né? O público tá me vendo. Tá agindo ao Douglas. Eu convido tu pegar uma Coca-Zero pra mim aí. Pega aqui, pô. Vamos ver se tu é brabo mesmo. Então... Eu... O assédio que eu digo... É zero? É zero. Caralho, tu é pica, moleque. Agora tu... O assédio que eu digo é isso. Muita gente se comunicando e tal e, poxa... E muita gente também elogiando. Caramba, tu é um cara bonito e isso, aquilo. Mas, cara, ninguém me elogiava. Era só uma coisa mais engraçada. Eu era o bordão. Entendi. Eu era o desastroso. Eu era isso. O nojento. Porra. Você era o rato. Eu era o rato. Então, tipo, as pessoas veem que, porra, tem um cabelinho maneiro. Pequen blood, que eu tinha mandado um pequen blood. Entendeu? Porra. Rostinho. Tem o nariz. Entendeu? Dente, porra. Passei muito tempo com o aparelho. Caralho, aparelho. Todos os dentes estão aí. Todos já usam aparelho. Eu usei freio de burro, moleque. Eu usei um aparelho tal de 8 platô. Que era o porra. Era uma merda. Era um negócio que fica no céu da tua boca. Por um tempo. Porque ele tem que... Expandir o céu da boca. Expandir o céu da boca. E na época da faculdade eu tava sendo um cara muito comunicativo. Porque eu queria aprender as falas. Eu tava, mano, pra acordar com a TV da manhã. Eu tava animado. Tem que fazer valer a pena. Então eu falava muito zoado, mano. Os moleques me zoavam pra caralho. Eu ia te arruco. E eu, que pra brincar com o moleque na... Eu morava num condomínio de prédiozinho. E aí eu usava a porra de um aparelho que era aquele... Ele tinha só nos dentes de trás. Tinha um negócio que encaixava um ferrinho assim. E aí vinha um bagulho por fora da cabeça assim com um elástico. Então ficava um freio assim mesmo. Igual de cavalo. Caralho, freio de burro mesmo. Horrível. Horrível. Cara, eu não entendo... Assim, tem muita gente que bota aquele... A lente, né? Aham. Véi, por que você faz isso, brother? Assim, eu posso estar falando merda. Mas você já viu como é que é o processo? A pessoa... Os dentes ficam tudo... Os caras dão uma comida no dente pra encaixar aquela porra? Aham. Nunca vi, não. É, o processo é esse, não é? Teve um rapper, eu acho, que mostrou... Que mostrou sem as lentes. Os dentes ficam tudo magrinho, porque eles dão uma lixada no dente... E aí encaixa. E encaixa a lente. Cara, você tem que ficar fazendo isso pro resto da sua vida, velho. O André do Corinthians perdeu quatro dessas lentes no último jogo. É, eu ouvi falar essa porra aí. Fica feio, não fica? É, quem quiser ver aí, procura Carlinhos Maia Dentes ou Kevinho Dentes, que aí mostra que é só um cotoquinho. É só um cotoquinho. Nossa, que caralho. Será que dá pra voltar o cotoquinho? Não sei. O negócio é colocar aqueles implantes mesmo, mano. Cavar um... Um parafuso no dente. É outra parada. A pessoa... É pivô o nome, né? A pessoa não tem um dente, tem que fazer essa merda. É, mas tem uns caras que tiram os dentes e põem esse dente falso, porque é muito mais prático. Sem contar que é caro de dente, é um negócio caro. Caro pra caralho. Ah, custa 100 mil reais se eu fizer um dente desse aí. Todos os dentes. É. E no Japão é mais caro ainda, por isso que tem um monte de japonês que vem pro Brasil só que... Aqui não é tão caro, não. Interessante. É. Bom, o João Berman mandou aqui 600 bits. Monarca e Jean não sabem do que o carioca é capaz. Já vi de tudo. Tenho visão privilegiada da praia. Ontem vi maluco levando quatro no patinete. Já vi rapaziada do jaca levando no busão, gente sentada levando de rasqueira, gelo. Aqui é outro nível. Tudo desbloqueado, apitando igual maluco o negócio. Que caralho. Próxima vez que vier, as portas da minha residência estão abertas. Tamo junto. Ô, o cara mora na praia. Tu já passou por um arrastão? Já, né? Já. Arrastão de carro? Arrastão de carro na linha vermelha. Eu lembrei um da linha vermelha agora? Hã. Tu já viu aquele filme World War Z? Já. Na cena, não tem quando a pessoa tá doente e o zumbi passa e não ataca? Hã. Tava eu na Kombi com meu primo e começou o arrastão. Mano, eu tinha comprado um Macbook. Sabe aquele maluco que compra o iPhone, mas recebe 800 conto por mês, mas compra a porra do iPhone X Max e o caralho? Era a mesma coisa eu que tinha comprado aquele Macbook. Falei, vou perder o Macbook, mano. Dali já. Mas o maluco como short da Sikrone, o caralho. Meter na boa em todo mundo. Cagaram pra Kombi. Cagaram pra Kombi, bro! A Kombi... Os caras assaltaram os carros do lado e eu aqui com o meu mochilinho e o Macbook. Mano, aquele Macbook eu dividi ele em dois anos, mano. Eu tenho ele até hoje, pra você ter ideia. Aquele Macbook eu não vendo. Porque aquele ali foi... Porra, ainda peguei a promoção que ganhava a camisa da Apple. Mas tu tem o Apple. Comprei na Finac, lá na Barra. Mano, eu era tão fodido que eu fui comprar o Macbook e voltei de ônibus pra casa. Tu tinha que pegar dois anos pra sair da Barra e pra chegar em Nova Iguaçu. Caralho, tu é maluco ainda. Maluco, voltei com a casa do Macbook. Mano, no ônibus, brother. Caralho, eu tipo... Eu tava com uma parada ali que eu olhava. Caraca, isso aqui vale mais do que aquele carro. Doideira, né? Doideira! Dois anos pagando aquele Macbook, mano. E tipo, indo pra faculdade com aquela... Porque eu queria ser um programador mainstream. É, o mainstream, ele programa no Macbook, tá ligado? Não é porra de Linux, não. Mainstream, front-end. Então eu queria ser o bichão. E dali eu já dava, não, vou ganhar muito dinheiro e... Porra, foi porra nenhuma. Quando eu ganho muito dinheiro, eu acabo de pagar essa porra. Aí teve esse arrastão, mané. Teve esse arrastão, cara. E eu... Não, os arrastões foi tudo que eu tava, era tudo na praia. Inclusive no show do Rolling Stones, essas porra aí, tá ligado? Praia, só praia. E teve um que eu tava no carro, meti na contramão. É? É, não, acastamento. Tá sério? Ah, é. Tem hora que você tem que ir. É que esse da vermelha aí, na real, o bagulho ficou doido lá na frente, tá ligado? Eu tava lá atrás e eu tô vendo assim, o bagulho ficando doido, não sei o quê. Daqui a pouco os malucos só pularam pro outro lado da pista e pronto. Nem chegaram perto, não. Entendi. Dei sorte. Bom, eu tava no Ford Caso, irmão. Acho que eles iam passar direto também. Os caras escolhem, os caras escolhem. É que nem naquele filme mesmo. Passa e os... Ah, tá doente. É, só porra não. Só porra não. Entendeu? O Momo Pills, 801. Não, esse aqui eu já li, que é o Douglas, é gostoso. O John Berman, também já li. O Alan Hoxty, mandou 600 bits, hello guys. Igor, o ovo pode te ajudar tanto a regular seu colesterol quanto a emagrecer. Pesquisa sobre. Aí mandou um emoji assim, num carinha de braço levantado. O ovo? É. Tá comendo só a metade? É. Se eles tivessem comendo o ovo inteiro... Caralho, a metade do ovo, eu ia morrer, velho. Só a metade do ovo. Não, mas é assim, eu nem me incomodei, na real, porque... Porra, e quando você pega aquele ovo pequenininho? Que em São Paulo, o vídeo só vai pegar o ovo pequenininho. Ah, é que eu... É o ovo de... Eu tava comendo até assim, não foi horrível não a refeição, na real. Foi frango, chuchupa, caralho, brócolis e metade do ovo. Mas é porque eu que peguei só a metade, porque eu tô ligado que meu colesterol tá alto. Então, não quero morrer antes dos 60. É foda. Agora, eu tenho que fazer uns exercícios, né? Um bagulho mais... Porra, chato, não gosto. Sabe o que eu tava afim de prender? Tênis, jogar tênis. Foda-se. Ah, é isso que eu tava afim de fazer. Mano, eu tô fazendo. Porra, o personal lá da Sharp tá indo lá me ajudar. Porra, me incentiva, a gente troca uma ideia e tal. Mas caralho, é chato, véi. É, eu também não gosto. Eu sinto que eu tô perdendo tempo. Mas, enfim. Eu também. Mas dá resultado. É, pois é. Não, pra mim, cara, agora eu acordo todo dia cedão. Já mudou a minha vida, tá ligado? Ontem eu fui dormir tardão, hoje eu acordei cedão. Mas o que acontece? Com essa parada toda que aconteceu do canal e tal, e tipo, porra, veio o canal, veio tudo uma vez só, mas só porrada, só porrada, só porrada. Eu descudei da alimentação de novo, eu parei de fazer os exercícios, caraca, e eu tô sentindo que é bola de neve. Se der mole, tu vai embora. Tu já falou lá no canal, abertamente, sobre o que rolou no teu canal, caralho? Falei, falei. Se quiser, a gente troca ideia aqui. Não, não, então o geral tá ligado já. Tá ligado e tudo, então foi foda. Não, porque eu tô ligado que tu já me falou. Não, sim, eu te falei, eu te falei até coisas a mais, entendeu? Que nem podia falar, mas no canal eu já abri isso tudo, isso aí, e resolvemos, entendeu? Perdi uma grana, mas resolvemos. A gente só não pode falar publicamente, termos do acordo e tal, mas é isso aí. Ah, que bom que resolveu, né? É, resolveu, mano, tipo, cara, tudo tem que ir acontecendo na hora que tem que ir acontecendo. É, eu vejo essa... Ó, é uma das coisas que eu acredito, e karma, vou perguntar muito pros PUC, sobre isso aí. E, mano, era algo... Ali eu sinto que foi tipo um... Como é que... Não foi um desafio, mano, né? Foi um... Um teste pra mim. Porque, mano, eu fiquei mal, brother. Tu já acordou tonto? Cara, acho que não. Eu já. Dois dias depois eu acordei tonto. Eu meio que dormi, de tão cansado que eu estava, mas meu cérebro não dormiu. Eu senti isso, mano. E quando eu levantei de manhã, que eu acordei cedo pra poder falar com advogados e tal, todo dia era uma lástima. Realmente eu ficava o dia inteiro falando com os advogados. Que, porra, vai isso, vai aquilo, não sei o quê, não sei o quê. Eu acordei tonto, mano. Eu falei, caralho, eu vou morrer, brother. Eu pensei que eu ia morrer. É horrível, mano. Eu fico pensando, imagina, cara. A gente, sei lá, acontece um bagulho desse aqui no Flow, mano, acho que a gente fica maluco também, né? Fica, cara. Cara, imagina você. Você tem... Porra, eu não tenho família constituída por mim, mas tem o meu pai, tem a minha mãe que hoje está dependendo de mim por causa da pandemia. Pelo menos eu estou lá. O triste é perder todos os Flows, né? Cara, imagina. Eu fiquei nessa pilha de perder todos os meus vídeos. Perder o vídeo do Arto Borrachudo, imagina. Imagina, velho. Tristeza, sim. Cara, sabe qual é a pior coisa? Que o YouTube, o que acontece? O strike era válido. Eu realmente usei os conteúdos da outra pessoa. Beleza. Fato. Só que eu estava protegido pela lei de direito autoral que é de uso justo. O famoso fair use. A gente tem isso daqui aqui no Brasil. E... Só que, pô, o cara chegou, aplicou o strike. O YouTube viu que é válido, o YouTube faz realmente assim, ó. Não está mais na minha mão. Não está mais na minha mão. Não é tanto que essa parada lá de recorrer a essas coisas, você recebe o e-mail da pessoa e isso aí, ó. E se a pessoa entrar na justiça contra você, o seu canal cai. Ele, de cortesia, te dá sete dias para poder resolver. Porque o certo era tirar na hora. Só que como eu sou parceiro, não. Te dá sete dias de cortesia. E se não tiver resolução nessas sete dias de cortesia, ele simplesmente fala, Ah, tá bom, então começa a baixar seus vídeos. Você vai perder o canal. Entendi. Então é mais ou menos isso. E... Caralho, véi. Imagina. Minha única fonte de sustento ali. E, porra, anos e anos de trabalho ali. Uma história construída. Cara, na boa, é uma história, véi. Porra, é que nem vocês aqui. Vocês vão ter muito orgulho do que vocês estão fazendo daqui a dez anos. Porra, você vai chegar ao Monarca e o Triscar. Vão estar em outro patamar, outro nível da vida e tal. Vai olhar pra trás, caralho, tu lembra quando a gente começou lá em Curitiba? A gente lembra aqui de vez em quando ainda. Caralho, olha o cabelinho do Monarca. Parece até secretária, véi. Tipo, secretário. Não, cabelinho do Monarca como? Quadradinho Minecraft, né? Minecraftzinho, magrinho. Porra, agora tá como? Caralho, Skyrim, boladão. Não é? Então, tipo, é uma história que é construída e eu vi aquela história toda assim acabar. Do nada, brother. Por algo que eu fiz, tipo... É sempre as merdas que a gente faz antes. Antes, 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 antes. Não é? Nunca uma merda. Deixa eu ver algum influenciador cair porque fez uma merda ali e pegaram no Atom. Pegaram no coito, Brawl. Nunca vi. Eu nunca vi. Pegou ali no coito. Pum, vamos cancelar. É, teve o negócio do PC, né? Mas de algo que aconteceu há muito tempo atrás, eu acho, não? Não, é algo que tinha acontecido recente, eu acho. Não quero ressuscitar essa história. O Monarca era um aventureiro, mas aí ele tomou uma flechada no joelho. É isso aí. Eu used to be adventurer like you, but I took a iron, né? Ah, tá bom. Papo de emagrecer. O Ratão e Douglas, admiro demais teu trabalho, mano. Principalmente seus conteúdos de tecnologia. Sou de CC e fiquei doido quando soube que você era de TI. Sou louco pra criar um canal pra fazer algumas loucuras de robótica e programação. Falta tempo e ideias. Mas tenho certeza que se sair, você vai ser uma das minhas inspirações. Vou ser influente pra te conhecer um dia. Cara, só começa. Mano, tu ficou sabendo que eu abri o Xbox? Tu não falou, pô? Tu falou, pô. Eu falei, mas eu acho que não tava ali. Ah, é, mas tu falou. Não tava gravando. Não, tava gravando. Tava? Não tava, não. Tava não? Não, não tava. Não tava, não. Ah, não tava, não. Não tava, não. Não tava, não. Não tava, não. Pesão de topossauro aqui pro alto. Ah, caralho, mas aí eu boto de novo, não tem problema. Aí, ó, já vai chegar aquela unha brava. Lá vai, lá vai a famosa unha. Olha o topossauro chegando. Falou do Xbox, né? Não, então, te contar. Os caras mandaram a parada lá pra casa. Vou contar a história aqui que ninguém sabe. Ninguém sabe? Ninguém sabe porque eu não contei pra ninguém. É, sério? Não, todo mundo sabe que eu vou abrir uma história e tal. Aí eu fui perguntar pros caras, pô, posso desmontar? Pra quê? Pô, pra fazer um tipo de conteúdo chamado Teardown, que a galera mostra todas as peças e tal. E, tipo, ah, beleza, pedi autorização não pro Microsoft e foi liberado. Só a respeito do embargo. O embargo era dia 5. Ah, eu desencanei, pô. Queria fazer antes do embargo. Tomar no cu. E tá, beleza. Aí eu fui procurando um tutorial na internet pra ver, porque eu sempre acompanho uma galera. Aí fixe de algum site gringos e tal. Não encontrei porra nenhuma. Aí eu, porra, desmonto ou não desmonto? Aí passou o dia 5, o dia do embargo eu não fiz nada. Aí no dia 6 também não. Falei, quer saber de alguma coisa? Eu vou desmontar essa porra em live. Na minha cabeça, né? É bom que vira conteúdo pro canal, se der merda deu, a gente manda consertar depois e beleza. Abri a live e tal, comecei a desmontar. O X ou o S que tu desmontou na live? Primeiro o X. Pá, faço aqui, dois parafusinhos, pá, só que todo mundo... O que, tu recebeu os dois? Eu recebi os dois, fazer review dos dois. Tirei e tal, só que aí, tá lá a arquitetura toda e, pô, a maioria da galera que eu tinha visto na internet parou ali. Porque realmente eu não conseguia sacar ele pra fora do console. E uns vídeos que eu tinha visto há meses atrás que tinha lançado, era somente explicando sobre a arquitetura. E, mano, e vai e vem, aí vai questão de honra agora, que eu já tinha trepado um negócio lá, que não ia voltar pro lugar nem fudendo. Aí liguei pro amigo meu, que a gente já tinha fama já de consertar console e tal. Porque, cara, eu sempre fui fascinado por Xbox, sempre. Porque, tipo, a Xbox Live, na época do lançamento e tal, eu fiz muita amizade por causa da Xbox Live. Aí eu liguei pra esse amigo meu, que eu conheci através da Xbox Live, inclusive, e ele faz manutenção de console e tal. E a gente foi, mano. Aí ele foi e conseguiu umas fotos malucas lá, descobrimos a trava pra tirar um disco, que é o pezinho dele. E ali tinha uns parafusos e fui, fui, tirei, tirei a PSU, que é a fonte. A gente viu como é que era a fonte. E, tipo, tô lá mostrando tudo em live, mano. Tinha, tipo, 7 mil pessoas assistindo. Aí a gente foi e encontrou um M2. A gente, caralho, todo mundo pensava que aquele M2 era soldado na placa. E não, no Xbox é um M2 computador que tem a possibilidade, possivelmente, no futuro, de ser expansível. A gente gosta... Tem uma categoria chamada Mother nisso tudo. Não tem só Mother pra PC, tem Mother também pra console. Então, a galera que gosta de modificar console, então, com certeza, vai ter, tipo... Nossa, eu tenho um Dreamcast totalmente modificado, cara. Cara, é muito irado isso. Tem um Saturno modificadão também. O meu Play 3 é levemente modificado. Eu gosto de fazer essas paradas também. Cara... Esse é um dos meus hobbies, vai. Ficar mexendo nessas porras também. Sim. Mas é o mesmo que o videogame velho. Não com o Xbox Series X. Porra, aí que tá. Eu fui maluco. Pegar a porra num console de 4.550. Êêêêê! Ô, vai! Pai, quebra! É, porra! Chegamos até lá. Eu fui e mostrei aquilo ali na live. E, meu amigo, caralho, eu acho que tu foi o primeiro que fez essa porra. Eu falei, pô, não acredito, velho. Não acredito, velho. No mundo inteiro. No mundo inteiro, porque a gente não... Primeiro, a gente não tinha achado fonte nenhuma. Aí, porra, montei, tudo funcionou. Alívio, né? Caralho, tá lá. Beleza. Você desmontou e montou. Desmontei e montei. Cara, muito fácil. Pá, mostrei tudo. Mostrei o chip de memória e tal. Mostrei que era realmente um M.2 da Web... Western Digital, WD, né? E, porra... Memória dele é como? É 1TB. É... Não, não, não. É memória RAM dele. Memória RAM? Caralho, não sei as especificações técnicas. Não, eu sei. Mas tu chegou a encontrar a memória RAM dele lá? Então, ele fica... Eu não cheguei a ver, mas eu não abri a câmera de vapor dele, que é, no caso, a dissipadora. Dessa parte aqui, eu não escolhi, porque eu não queria mexer com pasta térmica ali na hora. De repente, é uma pasta térmica especial. Pois é. O PlayStation 5, se você mexe nisso aí, você fode a parada toda, porque ele é resfriado liquidamente. Então, se você chegar ali, contamina o bagulho, é uma merda. E ali, eu fiquei... Ah, mano, chegamos só até aqui, tá bom, né? Fiz o conteúdo e beleza. No outro dia, eu acordo, mano. Caralho, meu celular, o Twitter... Porra de gente mencionando. Vé, era site gringo. Tipo, fórum. Fórum reconhecidíssimo. Tá lá minhas fotos que eu tirei, mano. De sacanagem, pra postar tudo. Que doideira, maneiro demais. Caralho, eu descobri que eu fui, sem querer assim, o primeiro no Brasil, né? A fazer essa porra. A desmontar ele completamente. E o primeiro do mundo. Caralho. Eu fui... Ih, que porra é essa? Maneiro, maneiro. Aí saiu notícia no mundo inteiro. É, ratão. Saiu notícia que da hora. Site gringo, fórum gringo. Mas quem que saiu no fórum? Foi o Ratão ou foi o Douglas? Pô, foi o Ratão, mano. É, o Ratão zoou pra caralho. Começou ali zoando. Mas tu tem que ver o vídeo de desespero tentando girar a parada com... Eu com a porra do console no coce. Não conseguia na força bruta. Essa porra aí, mano. Era uma travinha pequenininha que tu chegava a fazer assim e o treco girava. Ridículo, ridículo, ridículo. Tu sabe mexendo... Tu mexeu nos outros também. Eu sei que tu mexeu no One. Mexi no One, mexi no 360, mexi no One X, no One S. As três versões de 360, eu mexi também. Porque, cara, eu gostava, velho, de pegar. Porra, na boa, sendo franca aqui, eu desbloqueei o meu 360. Não tinha grana pra comprar. Tu desbloqueou com como? Cara, era muito fácil desbloquear o 360. Mas era qual? Qual que tu usou? O LT? Foi RGH? Nada disso. Na época, era só você pegar o drive de DVD dele. Não era nem Blu-ray, era DVD. Ligar no computador, trocar o firmware e pronto. Ele lê a mídia pirata. Ah, sério? Sério, era bem fácil. Entendi. Entendeu? Tranquilado. Depois que vier as paradas novas e tal, aí deu ruim. Quando eu tive condições de comprar, eu compro. Por isso que eu gosto muito da Game Pass, velho. Porque tu pode ter um mundo de jogos ali. Porra, mensalidade absurda. A Game Pass é bem legal mesmo. Quanto é que tá mesmo? Eu acho que é 30 reais, o Ultimate é 40. É, pô. Caralho, mano. É como se você tem um videogame desbloqueado ali, com o jogo que tu quiser, que tá lá no Game Pass, entendeu? É, e tem os lançamentos. E tem os lançamentos. Se o jogo é da Microsoft... Tá lá. Tá lá, no dia 1. Mano, e hoje foi anunciado que entrou a E-Play. É? Os jogos da E-Play estão lá. Mesma merda. Caralho, você... Da Bethesda, e hoje entrou da E-Play. Então você vai ter FIFA, você vai ter Battlefield. Tudo no primeiro dia, né? Tudo no... É, da hora demais. Eu acho que isso é o futuro, né? Também acho que isso é o futuro. Ficar comprando muito jogo... Então, mano, eu achei aquilo sensacional. Aí eu fui... Mano, o meu console deu 3RL. Tive que eu mesmo consertar. Pô, 3RL... 3RL o quê? Tira tudo, passa a página térmica de novo. Na real, era... O que que acontece? Nessa época do 360, teve um problema que pararam de usar as soldas de chumbo. Chumbo ficou proibido. Chumbo faz mal. Chumbo mata as pessoas. E com o tempo de esquenta e esfria, esquenta e esfria, esquenta e esfria... Tu já viu como é que é soldado o chip? Já. É uma coisa chamada o balling. Que é umas bolinhas, realmente. São as bolinhas e ele chega com aquele chip e solda. Então, contado daquela bolinha, depois de perder a resistência, soltava, trincava. Não sei o que ia acontecer. Ah, tá. E tem que fazer o reballing. É, tem que fazer o reballing. Aconteceu muito em placas de vídeo também da TI. Na época, agora hoje é a Mi D, né? E as memórias também eram o mesmo esquema. Aí tinha um tal de mod da borracha. Tu abriu o console todo, pegava a borracha da Fabcastel, cortava, entendeu? Botava nas coisas e o próprio dissipador encostava e pressionava as borrachas de volta, tá ligado? E o videogame voltava a funcionar. Caramba. Lindamente. Então, eu fiz muito isso. Aprendi a fazer reballing por causa dessa parada também. Tive que aprender... Você trabalhou com essas paradas? Porra nenhuma. Era só olhudo. Era só pra consertar os meus videogames. Eu gostava de consertar os meus videogames. Aí eu fui e aprendi a fazer reballing, só que eu usava a máquina dos outros, que eu não tinha a máquina. Cara, era muito legal. Tu pegava a chapa, jogava as bolinhas ali, pegava a parada, pressava e pronto. Uh! A máquina fazia o resto. Dora demais. E aí eu fui nessa, tipo, de gostar de desmontar mesmo de videogame. Mas pra mim, no caso, era necessidade. Falei, ah, mano, vou botar na mão do carniceiro, velho. Até porque vai custar uma grana, né? Ih, custa uma grana. O X eu desmontei pra... Desmontei até num canal. Pra fazer o mod e trocar o HD por um SSD. Entendeu? Pra deixar mais rápido. E precisa desmanchar ele todo? Você desmonta ele todo. Você desmonta ele todo. Mas não é desmanchar. Cara, o Series X, por exemplo, cara, a arquitetura dele é muito louca. Porque é de dentro pra fora, assim, ó. É? É. Como ele é em pé, ele é como se fosse um sanduíche. E tudo vai conectando nele, assim, dos dois lados. Interessante. É muito louco, velho. Então é um sanduíche e o cooler aqui em cima. Então é diferente de qualquer design que você já viu aí. E a gente ficou muito curioso. O mundo inteiro viu aquela porra através de mim, entendeu? Na live. Nossa, eu tô, assim... Eu não sei porquê, mas eu tô muito mais interessado no Xbox Series X do que no Play 5. Eu já sou suspeito pra falar, né, mano? Porque eu tenho toda essa história de realmente gostar, entendeu? Você acha? Mano, a Sony me deu um follow. Sério? Ah, foda-se. A Sony me deu um follow no Instagram e no... A Sony não mandou... Tu viu que a Sony não mandou videogame pro Edu e ele ficou bolado? É mesmo? Edu ficou triste? É, ele mandou... Fez um tweet lá falando... Porra, a Microsoft já me mandou os Xbox há mó tempão. Dá pra fazer um vídeo aqui com calma, o caralho. Falando das paradas e tal, a Sony não me mandou nada. Então aí não vai ter, né? É, mano... É aquilo, né, cara? A gente gosta de videogame. Então quando a gente recebe alguma parada de alguma empresa, a gente realmente fica feliz e quer mostrar. Não é porque a gente trabalha mostrando as coisas que a gente tem que ser pago pra tudo. Entendeu? Por exemplo, cara, eu recebo o jogo lá e, pô, a empresa não tá me pagando nada daquilo ali e eu vou e jogo. A Sony foi uma quando mandou o DLSS pra mim. Eu gostava do jogo, joguei, porra, maravilhosa vez. Eles mandaram só até metade pro Monark. Ah, é? Eles mandaram... Não foi uma porrazinha? É, aí a gente chamou o Xbox Mil Graus pro Flo parar de mandar. E eles pararam de mandar. É mesmo? Porque assim, eles mandaram... O DLSS foi chegando antes de parada, né? Chegou a palheta da L, chegou a você... Chegou isso tudo pra mim. Mas eu também não fiz... Eu não fiz nenhuma história de nada disso. Não, tudo bem, mas as paradas... Mano, eu fiz live 24 horas. Então... Caralho. Não, jogando, né? Jogando. Não, mas eu recebi a mochila, mostrei. Então... Mostrei as palhetas, mostrei o boné. Então, mas aí chegou... Então, aí chegou o boné, chegou a palheta, chegou a pulseira. Aí rolou o lance lá, o Xbox Mil Graus pararam de mandar os bagulhos. Ah, mas tudo bem. Eles me deram um videogame uma vez. Sim. Um especial do... Death Stranding. Muito foda. Obrigado, Sony. Não te deram nada, deram pra mim. É, deram pra ele, porque eu dei pra ele. Mas teve isso daí. Aí eu fui e desmontei a parada, mano. E ontem eu desmontei o Series S. Também fui o primeiro. Também? Acredito eu. Por que os caras não estão desmontando essa porra? Não sei, mano. Não tiveram curiosidade? Não é possível. Não, mas começou a aparecer hoje vários desmontando. Entendi, entendi. Eu não sei se porque não recebeu antes da Microsoft, entendeu? Eu fui um cara que recebeu antes da Microsoft, sou fissurado pela porra do produto. Sabe montar e desmontar. É, sabe montar e desmontar. Então, teve esse lance aí. Com uma oportunidade aí. Louco, né? Vamos lá. O Vito Tim mandou 10 mil beats. Rato, você fala inglês? Se sim, como você aprendeu? Eu e meu irmão Gen moramos no Japão por dois anos. E agora estamos estudando em uma faculdade aqui nos Estados Unidos. Esse aqui foi 10 mil beats. A gente tinha combinado que ia ser 20 mil beats. É, 20 mil beats. Mas eu vou ler um pouquinho aqui. Temos uma página no Instagram que mostramos que a vida aqui nos Estados Unidos é também. E também ensinamos inglês gratuitamente para todos. Tá, é... A página dele no Instagram é... T-W-I-N-G-L-E-S Underline oficial. De novo. T-W-I-N-G-L-E-S Underline oficial. Tá afim de aprender inglês? Vai lá no Twingles. O chat joga TV, mandou 1.200 beats. Já tinha deixado os 10k comprado para hoje, mas fui barrado pelo capitalismo. Então vou só complementar a minha mensagem anterior. O Street Bots é uma ideia muito foda, Douglas. Te mandei até uma mensagem na sua live outro dia. Dá uma olhada na API do Parsec para utilizar no seu projeto. É absurdamente responsivo. O Igão sabe mais ou menos como funciona. Abraço, jovens. Cara, o Parsec é um bagulho muito foda. O Parsec é um programa... Imagina que você está no teu PC jogando um emulador ali no teu PC que não tem conexão com a internet. Quero dizer assim, aquele emulador não pode... Não ficou online. O emulador. Mas você está na internet, obviamente, porque não tem computador hoje offline, né? Se você abre o Parsec, indica para o Parsec o aplicativo que está aberto e aí ele cria uma conexão com outra pessoa. Aí ela joga com você como se ela estivesse do teu lado com o controle conectado no PC. É muito foda. Caralho. Muito foda. Ele está falando que tem uma API que pode te ajudar de alguma forma aí. As APIs é o que salva a vida da gente que programa. Mas eu vou falar para você, mano. Eu não programo mais. Eu odeio programar. Você pica dos outros, né? É, e essa pica não é mais minha. Agora é tua, Aspira. É aquela, velho. Tipo, eu meto essa de que eu sei de TI e o caralho. Mas, mano, eu odeio programar. Eu saí da faculdade odiando programar. Eu sou o cara que quase abandonou a faculdade no sétimo período. Caralho, tu não tinha um Mac lá para ser o mainstream, caralho? Front change. Pica no fundo. Desisti. Mano, aí só que eu fui para o lado do banco de dados. Inclusive, se a gente quiser viajar ainda, ainda tem possibilidade que eu adoro. No BI. Olha os vídeos aí que eu estou cansado, mas caralho. O Quero Bolsa mandou 20 mil bits. Salve, salve, família do Flow. Ouvimos a história de como o Douglas fez faculdade morando longe para caralho. E com pouca grana. E achamos que era a conversa ideal para divulgar nosso serviço. No nosso site, querobolsa.com, você encontra bolsas de até 80% oferecidas por faculdade de todo o Brasil. Essa semana estamos com um evento vestibular premiado, em que você faz uma prova online gratuitamente e se ficar entre os primeiros, ganha bolsa de 100%. O link é HTTPS, dois pontos, barra, barra, QE.BO, barra, Flow Bolsas. Então, o site do cara é querobolsa.com e tem um link que é QE.BO, barra, Flow Bolsas. Dá uma olhada lá, cara. Se a gente estiver querendo estudar aí, 80%, moleque. Estudar é bom, estudar é bom. Sabe o que é o lance de estudar hoje em dia? Por exemplo, na ATI, é foda. Tu se forma e o caralho e, tipo, vem um porra do moleque de 15 anos e faz o bagulho melhor do que tu. Tem a desgraça. Tem um negócio criado por capeta, mano. Não é possível. E, porra, é uma merda isso. Mas, às vezes, o fato de você ter um diploma vai te colocar... As pessoas vão te ver de outros olhos. Por exemplo, o fato de eu ter um diploma aqui agora e depois a graduação e o caralho, as pessoas vão falar, caralho, parra. Caralho. É como a nossa sociedade funciona. Por exemplo, tem tipo de faculdade que você faz que é o contato que você está comprando e não a porra da... Com certeza. Ah, sim. E SPM da vida? O fato de você estar inserindo... Eu fiz infinite. Infinite no Rio é caro pra caralho. Eu nem sei o que é isso. É uma faculdade que tem de só pra TI, entendeu? Eu fiz pós-graduação na Infinite. E as pessoas que eu conheci na Infinite eram só caras brabo de Oracle, mano. Os caras que... Porque Oracle é muito fechado, ainda mais no Rio de Janeiro. Eu conheci... Como eu fiz uma pós-graduação de Oracle, era até um emetio, pra você ter ideia. Eu conheci uns caras brabos e eu tava querendo migrar pra Oracle na época. Não cheguei a migrar. Só fiz freelance. Porra, terminei a faculdade amigo dos caras e era... Quer emprego aqui? Vem pra cá, mano. Só que aí veio o YouTube. E fudeu tudo. Ou não, né? Fudeu nada. Ou não. Ou não. É aquilo, né, mano? O copo lá em cima da TV, eu acho que deu certo. É, moleque. Demorou um pouco, mas deu. Demorou, mas deu. O Theo Bombardelli mandou 1200 bits, salve, salve, família. Tava esperando esse flow. Douglas barra ratão é foda. Abraço a todos. Valeu, cara. O João Berman mandou de novo aqui 1200 bits. Minha namorada é da Umbanda. E ela dizia que no começo de namoro ela havia uns vultos pretos. Eu não acreditava até adotar a cachorra e ela ficar olhando pro nada, rosnando pra porta, se tremendo de medo. Não passa nenhum wi-fi. Durmo com a luz ligada. Dignidade zero. Chama o Spook lá, mano. Vai ter um albergue lá. Foda que o Spook falou, cara, que a lista de espera dele tá em muitos meses, tá? Eu não lembro exatamente, mas vários meses. É. Tá ligado, Patu? Pô, então ele tá abrindo uma exceção enorme lá pra mim. É. É, é. É porque no teu caso ele vai criar conteúdo também, né? Bah, caralho. Por quê? Aquela casa, né? Dois é nada, filho. Duplexezinho. Como? A galera tá até na escada, filho. A escada do nada. Tum, 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 tum. Lá em casa. Cara, minha mãe... Tantã começa a latir, mano. Moleque, olha se você escuta essa porra. Eu tava viajando, esse fim de semana, sexta, sábado e domingo eu não tava em casa. Minha mãe falou que de sábado pra domingo, de madrugada, foi isso? É, sábado pra domingo, de madrugada, ela acordou com o banheiro, com o chuveiro do quarto das minhas filhas ligado. Caralho. E tipo, tava todo mundo dormindo. E ela falou assim, até pensei que vocês tinham chegado, e aí um tava tomando banho num banheiro, tava tomando banho no outro, e eu não entendi nada. Na casa? Não tinha ninguém. Quer dizer, tava minha mãe, Carol Luiz e minha sogra. Será que não foi as meninas que abriu? Porra, minha mãe dorme no quarto delas. Entendi. Sinistro. Sinistro? Já pensou? Os poucos vão começar a ser muito requisitados. Então, os fantasmas tem que ficar cheirosos, né, cara? Os poucos vão ter que criar uma academia de paranormais. É, vai ter que ensinar geral aí, que tá foda. Caralho, imagina na rua o que ele deve ver, porque se na casa dos outros tá lotado assim, meu parceiro. É, mano, e eu chamaria o Spook até pra resolver os problemas com os seres vivos também, que eu acho que... Ele é, acho que ele tanca os seres vivos também, né? O quê? O maluco é aquele, o paizão do Incríveis lá, mano? Pior que parece. Vai tratorar geral. Vai tratorar geral. O Sakamoto Ryota 14, mandou 1.200 bits. Salve, salve, arrombado. Tranquilo? Porra, só tem gente que sou fã nessa mesa hoje. Guerra de foda-estilicidade. Porra? Então, queria saber se vocês leem mangá. Ratão é o culpado, então não sei se tem tempo pra isso, mas queria saber... E, ó lá. A gente não é o culpado, não. E, ó lá. Caralho. Ô, Sakamoto, vai tomar no teu cu, rapaz. Você já vê a gente dormindo no Flow? É. Porra, é, mano? Esse dia eu dormi realmente na Twitch de cansado, né? E, porra, eu fiquei com o culo na mão. Tomar um bando, nada. Eu não posso tomar um bando, não, mané. Não posso tomar um bando, aquela porra tá virando pra mim, tá ligado? Não tô que nem o Castanhari com o culo na mão, com o YouTube. Não dá, não, mané. Ali, ó, pelo menos tá caindo uns bits. Escorrega o Prime. Isso aí. O Prime. Alguém escorregou o Prime. Caralho, maior propaganda que o Prime já... Teve, hein? Sim, eu gostei. Ficou bom mesmo. Colocar uma vozinha. Então, não sei se tem tempo pra isso, mas queria saber dos outros também. Gostaria de indicar um. O nome é Mashley. Ele é novo, mas é muito foda. É nóis, galera. Pô, irmão, então... Eu tenho 35 anos, né, cara? Papo de ler mangá, cara. Eu leio mangá. Eu adoro pra caralho. Eu já li, já. Eu não leio mais, isso é verdade. Eu li Helsing. Helsing da hora. E alguns narutinhos. Ah, o mangá é massa. Muito Naruto. O único mangá que eu li faz muitos e muitos anos foi Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho também. Clássico. Um bom leitura. Um bom leitura. Entendeu? Só que aí eu só gosto de ver as figuras agora na TV. É, então, Helsing... Agora eu sou mais nos animes também. Helsing eu vi o animado. Também vi o animado. Que é muito bom, inclusive. Helsing é muito bom, você é louco. O PH Franqueira mandou 20 mil bits. Salve, salve, família. Eu vim fazer propaganda do meu jogo independente. Ih, caralho, olha lá. Tropicalia, a Brazilian Game. É um RPG tupi-guarani, inspirado nos clássicos de Super Nintendo. Ao invés de lutar contra dragões, você desce o cacete no curupira. Já tá disponível na Steam e na Google Play. Sigam lá nas redes sociais. Tropicalia Game. Valeu. Mas aí eu vou te falar. Os caras, será que é modificar? Porque a gente tem um floclore muito fraquinho, os bichos daqui. Não, tem que ser os bichos má pica, né? Porra, tem que ser tipo... A mula sem cabeça. A mula sem cabeça. Cara, mas tu já viu o boi tatá? O boi tatá é sinistro, é uma cobra. Cheio de olho, moleque. Assim, de fogo. Ih, meu irmão, impõe o respeito. Tem que desenhar. Uma vez eu vi o Instagram do maluco e redesenhou o floclore. Mano, um boto maneirão. Como? Galã. Brabíssimo. Tipo, mula sem cabeça com a mula. Tô guro, só que sem cabeça. Essa é merda, mano. Porra. É meio zoado, né? Como é que ela vê as paradas? É, cara, o Sassi Pereireiro... O legal é que esse cara desenhou. Então, o Sassi Pereireiro era todo cibernético. E ele tinha... A perna que ele não tem é como se fosse uma perna de alma, assim. Baleiro. É irado, mano. É irado. Ele fez uns desenhos muito da hora. Eu esqueci o nome, velho. Minha filha tava estudando esse bagulho de folclore brasileiro. E aí ela tava falando da mula sem cabeça. Que é uma mula. Que obviamente não tem cabeça, pelo caso do nome. E que solta fogo pelas ventas. Aí o filho, mas se ela não tem cabeça, como é que ela solta fogo pelas ventas? Como é que tu vai ter venta se tu não tem cabeça? Cara, esses dias eu tava vendo... Eu tô dormindo muito tarde. Era três horas da manhã e tava aparecendo a porra do documentário lá na Globo. E o pescador contando história. Caraca, mano. Aí, tipo... Eu não sei que porra era aquela. Do nada o pescador contando história. Do nada o banda. Do nada não sei o quê. E, mano, o pescador... Caralho, essa porra história... Do nada ET. Cara, o folclore brasileiro é todo um negócio de pescador contando história, velho. O cara começou a contar história de um peixe chamado furubinho, não sei o quê. É um peixe lá. Que é o peixe que come criança. Caralho, que porra é essa? Que deprê. É, eu falei. Não, porque teve uma criança uma vez que sumiu. E a gente falou... Tá na barriga do peixe. Vamos pegar o barco. Cada um pegou um arpão. E a gente foi lá. E a gente chegou lá. E cada um deu uma arpada no peixe. Um no rabo, outro na cabeça. E eu dei uma arpada assim. E por dentro da pele assim. Conseguimos pegar o peixe. E a gente pegou, tinha uma faca afiada. Abriu o peixe, tava lá a criança. Agarrada no coraçãozinho do peixe. E isso é história de verdade mesmo. Não tô mentindo, não. Ele tá aqui pra falar que eu não tô mentindo. É, não tô mentindo. Eu falei, caralho, que porra de decorrer. E como é que a criança não morreu asfixiada? E por que ela tava abraçando o coração do peixe? Não sei. Tava abraçada com o coração do peixe. Caralho, isso tem no Brasil. História de pescador. Cara, é o nosso Brasil, velho. Tinha que fazer realmente uma colheita dos melhores fotógrafos. Então, aí ó, se quiser jogar lá, ó. Tropicalia. É na Google Play e no Steam. No Steam. É porque eu procurei aqui. De fato não tem no iPhone, é uma pena. Fiquei interessado, mas não consegui. Tropicalia, vai lá no Steam. É, arroba Tropicalia Game. É isso. É isso? Douglas, muito obrigado pelo papo, moleque. Eu vou voltar aqui por causa da batalha, nada. Ah, e por outros flows também. É isso aí, mano. Ah, que tá com muito sono. Cara, eu tô morto, mano. E também pra fazer o lance da... 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 Então, é pra isso aí, pô. Demorou, pô. E eu vou depois num lugar novo. E outra coisa, vai ter um podcast meu ou não vai ter? Vai. Vai. Vai mesmo? Ué, vai? Cadê o chat falando? O que o chat tá falando aí, Jean? Ué, os caras tão querendo, pô. Será? Então vai ser. Não sei, mano. Eu não sei. Mas tem sangue no zóio? Tem sangue no zóio? Pra quê? Pra ficar conversando? Pra fazer o podcast? Por quê? Qual é o sangue no zóio? Ah, o sangue no zóio é caralho. Tá todo dia aí. É. Todo dia? É. É. Começa duas vezes por semana, aí vai aumentando até virar todo dia. Porque você vai acabar tendo que virar todo dia. Porque a demanda vai ser pra todo dia, tá ligado? Ou não. Fala que tem que ter o parceria, os podcasts tudo é duplo agora, tipo o sertanejo. O Joe Rogo é o maior podcast do mundo e ele é sozinho, cara. O Cauê vai fazer sozinho também. É? Não sei aí, tamo se redesenhando, tamo se reconhecendo aí. Vamos conversar essa porra. Tu tá animado mesmo? Que tu já tinha me dado um toque uma vez. Ah, eu acho que... Cara, então o monarca fica me zoando que eu fico recomendando todo mundo fazer podcast. É porque eu gosto, porra. Você lançaram a moda, né, mano? E eu acho que é maneiro, cara. Hã? Tá com dor de cabeça? Faz o podcast. Ah, tem mais um aí que o Jean tá falando. Tem mais um, tem mais um. Ignorou a Soninho, cara. Ah, ignorei? Ignorou a Soninho. Ah, você que mandou agora, filha da puta. Ah, é porque eu coloquei e tinha esquecido de mandar. É, você que ignorou a Soninho. Desculpa aí, Soninho. Foi um espírito zombeteiro. É. A Soninho, bom, já sabe que ela vai zoar a gente, né? A gente aumentou o preço. Ela mandou 20 mil vídeos? Mandou 20? Mandou 20 mil. Caralho. A Soninho tem que ir nas minhas lives. Tu sabe quem é a Soninho? Tu sabe quem é? Não, não. Então escuta. Oi, sou eu, a mina oficial dos PEC. Amém, senhor? Tem que comprar bits de 5 em 5K. Abaixa essa porra, caralho. Ratão, me empreste sua máscara pra eu fazer um PEC. Imagina. Ela faz uns PEC eróticos, cara. Sensual, exato. Cara, ela fez um aqui no Flow, nessa sala, nessa cadeira aí, ó. Não sei o que que é isso. Cara, tá ligado? Ela ficou pelada, pegou um consolo e enfiou na tabaca nessa cadeira aí. É, exatamente. E ela quer fazer isso de máscara, né? Querida, tá emprestado aí, pô. Qualquer coisa, essa máscara vende no Mercado Livre, não por mim, então... Que louco, mano. A Soninho. Não, tu acha que ela quer a máscara do Mercado Livre, ela quer a tua. Ela quer a sua. É um fetiche, então. É, algo assim, né? Porque ela sabe que os punheteiros vão comprar, pagar ouros e ouros pra ver a máscara nela no PEC, pô. E ela fez um PEC aqui? Fez. Não foi nessa mesa. Acho que ela fez três PECs aqui na sala. Ah, é? É. Fez o PEC da mesa, fez o PEC do convidado, o PEC da geladeira. Uma porra de PEC da mesa. Essa porra deve dar mó dinheiro. Cara, ela acabou de dar mil reais pra gente, só pra fazer isso. É mil reais? É, mil reais, cara. Caralho! Que que eu tô fazendo no YouTube? Eu não tô fazendo PEC, bro? PEC do vitíligo da banda esquerda. Sorvete napolitano que você sempre queira. Bigolinha malhada. Ai, caralho. Que doideira. Deixa eu continuar aqui. Ratão, me presta sua máscara pra eu fazer um PEC. Me siga no Instagram, tô na meta dos 70 mil. Arroba sono underline x. E é s-o-n-o underline x. Ela já tá com 70 mil seguidores no Instagram? Deve tá chegando. Caralho! Quanta pessoa tem aí? Acho que vai chegar o 80 hoje. Não, é porque quando ela começou tinha... Nem lembro, mas era... Ela tinha 10, 5, sei lá. É, alguma parada assim. Tá rendendo. Tá rendendo. Queria dizer que a teta do Dogra é muito gostosa. E ela lá. Gente. Pior que a soninha é pericosa, hein, moleque. Cuidado. Gente. Fala meu Insta de novo. Sono underline x. Fala meu Insta de novo. Sono underline x. Me chama logo pro flow que eu tô cansado de todo mundo perguntando quando eu vou. Até o Rafa Moreno me chamou pro dele e vocês nada ainda. Volta. Ah, volta! Exclamação Soninho. Por favor, que a mãe tá on. Ela já é top 1. Ela passou, passou. Tá com 103.550 agora. Ah, ela só mantém quando ela for top 1? É, ela só tem o comando dela enquanto ela for top 1, tá ligado? Caralho, entendi. A gente é muito mercenário. A gente é super mercenário. Caralho. Eu vivo capitalismo. Caralho. Rapaz, eu tenho que aprender uns negócios com vocês. Eu tô nessa só de escorrega o Prime. Eu tô humilde demais. Mas, cara, a gente se vira aqui com o nosso público. Se não fosse ele, a gente tava fudido. Mas por isso que eu tô falando esse negócio da Twitch, porque o que que acontece? Eu não tô mais no Facebook. Então, tipo, um dia a casa cai, né? E eu tô ali na Twitch, mano. Eu tô vendo que dá pra realmente transformar aquilo ali no negócio. O público chega junto, é? O público chega junto, velho. E por isso que eu fico zoando o negócio do Prime e isso e aquilo. Uma mensagem muito importante aqui agora, no final. Cara, apoie o seu criador de conteúdo. Aproie o seu stream. Eu tô sempre batendo essa bandeira, batendo essa bandeira, batendo essa bandeira. Porque, pensa bem, olha só. Hoje, o Flow Podcast é o maior podcast no Brasil. Não fui eu que falei, mas eu concordo. Ah, mas hoje em dia é indiscutável essa porra, mano. Não, mas não foi o que falei, entendeu? Não, em número. Não subiu a cabeça. Eu não sei quanto as pessoas estão batendo aí. Mas, às vezes, eu vejo um número muito bacana aqui. Eu falei, caralho, os moleques estão bombando. E eu sei de onde veio essa porra. Eu sei na época que o Drizzi falou pra mim, porra, do que vocês estavam fazendo. Eu falei, caralho, irado. E vocês acreditaram numa parada onde ninguém já queria acreditar mais. Muita gente já tinha tentado. Ah, essa porra não dá, viu, não. Podcast. É, podcast. Ah, essa porra não vira, não. Vamos fazer outra parada. Porque, às vezes, é o dinheiro que manda. Vocês fizeram uma parada que acreditou. Pô, a gente bancou essa porra há mais tempão. Então, com certeza. Que nem, por exemplo, eu tô bancando o bagulho do robô. Se eu ganhar essa parada aí... É uma grande coisa. Mas, se eu não ganhar, eu vou dar o robô do meu bolso pra cada um e pronto. Porque eu tô acreditando. Mas, aí que tá. Vocês não iam conseguir fazer porra nenhuma se não fosse a galera que ia assistir. Com certeza, com certeza. Cara, eles ajudaram a gente pra caralho quando a gente tava só no lance do Apoia. Quando a gente tava duro, o Apoia se salvou a gente. Porque eram, tipo, 5 mil reais que entrava, que pagava o salário da galera. E aí eu falo. Se vocês não tivessem apoiado... Cara, vocês não iam ver Spook aqui. Vocês não iam ver o Dileira aqui. Ratão três vezes. Porra, ratão três vezes. O papo que, porra, de repente tu nem foi dormir agora porque o papo tá maneiro pra caralho. Vocês não iam ver. Então, tipo, o fato de vocês apoiarem o seu criador de conteúdo favorito, ou quem vocês gostam, vocês vão extrair coisas deles que vocês, cara, nem imaginariam ter. Verdade, cara. Que quem manda é vocês. Não é o YouTube, não é patrocinador. Não é porra, patrocinador ajuda, paga as contas. Mas, galera, se não fosse a visualização de vocês, se não fosse, por exemplo, o apoio... Que é o apoio isso, mano. Na moral, é quase uma hora da manhã e os caras tão aqui vendo. Apoio? Cara, a gente não ia conseguir nada. E, tipo, eu sei o que vocês tão fazendo, não é pelo dinheiro. Ah, é pelo dinheiro pra caralho. Não, monarque, na boa. Fodeu a teoria do cara. Porra. Na boa, na boa. Monarque é o merda, cara. Monarque, qual lugar que tu vai trabalhar ganhar um dinheiro maneiro fumando maconha hoje em dia aqui no Brasil? Só no Flopadcast. Então, pronto, porra. Tu tá aqui por causa do dinheiro mesmo? Tu tá aqui porque quer fumar maconha, meu parceiro? E ganhar dinheiro. E ganhar dinheiro, caralho? Eu tô aqui por causa do dinheiro. Pensa aí. Passamos um ano e meio gastando, sei lá, dez pau por mês aí do bolso pra botar essa fome. Mas a gente acreditava que a gente ia ganhar dinheiro. A gente acreditava. É, mano. Porque ninguém gostou de perder dinheiro também. Só que assim... Então, mas só que falando bem claramente, esse mês e mês passado a gente pegou muito menos do que era pra gente pegar pra investir tudo de volta. Sim, porque a gente acredita que esse é o melhor caminho pra ganhar mais dinheiro no futuro. Eu acredito que esse é o melhor caminho pra criar algo muito maior. Que consequentemente vai acabar do dinheiro. Eu falo isso, mas eu falo brincando porque a galera normalmente acha muito ruim você gostar de dinheiro, tá ligado? Eu falo dinheiro. Eu quero dinheiro nessa porra e foda-se. Sabe por quê? O que eu tô tendo pra mim é o desejo de em dobro pro meu inscrito. Caralho! É sério, é sério. O realzão. Caralho, já passou ali. Eu pensei que fosse um vulto do jogo. Já, vamos ajudar o moleque do restaurante. Ah, é o moleque do restaurante. Do restaurante que pegou fogo, mano. Verdade, ó, galera. Uma missão muito importante aí pra todo mundo que tá escutando a live hoje. Vamos ajudar, tá vendo aí, ó. Me apoiou, comprou os lanches pra mim. Agora vai receber tudo em dobro do que ele gastou de dinheiro pra mim. Põe aí na tela do Flore. Aí, tá bem no meio da tela aí, ó. Entra aí na vaquinha. Eu não sou Jesus, mas eu quero ajudar o cara agora. Ó, Jean. Ô, Jean. Qual que é a meta dessa vaquinha aí? Ó, a meta é 20 mil. Pô, restaurante. Eles estão em 280 reais, esse momento, pra contextualizar pra galera, esse é o restaurante que pegou fogo, que o ratão deu risada lá e tá rindo de novo. Tá bom, olha só. Esse restaurante aí, pra ajudar nessa vaquinha aí, eu vou casar 2,5. Caralho, 2,5. Aí, ó. 2,5. Vou expomar em todos os chats aí, ó. Só entrar. O restaurante em Portugal. O que que acontece? Ele me contou a história mais ou menos. É, tipo, a família dele trabalhava muito aqui. O pai dele trabalhou pra caralho, tipo, 30 anos aqui e resolveu pra Portugal começar uma vida nova e subir o negócio lá. Então, é um negócio de família. E, mano, essa parada aconteceu do nada. Os caras foram, fecharam o restaurante no outro dia, chegaram lá, tava tudo queimado. Sorte que não pegou fogo. Sorte que não pegou fogo no prédio inteiro. Sorte que não pegou fogo no prédio inteiro. Aí, porque provavelmente por falta de oxigênio, como tava tudo fechado, mano. Mas aí, ele mandou as fotos. Cadê? Tem as fotos aí, mano? Cara, tem uma foto só tristona aqui, ó. É tristona lá. Caralho. Aí, eu até falei. Porque, tipo, ele me mostrou a câmera da TP-Link e a câmera tava funcionando. Aí, eu falei. Igual um maracujá. Aí, eu falei. Porra, porra, Gitongo. Pega a camerazinha, o caralho. Pega o micro-ondas, passa o alquim gel. Já muda a temática e o nome. Bota o nome. Toca fogo. Tá na brasa. Umas paradas. No meio da live, mano. Aí, porra. Moleque chorando. Moleque, caralho. Moleque maior triste. Mas, eu acho que ele mostrou meus vídeos pro pai dele. O pai dele achou que é maneiro pra caralho e tal. Deu um gank no moleque no dia. Tentei ajudar. Mas, na boa. Quem puder ajudar... Esse daí é o famoso karma, mano. O maluco chegou. Como é que é o nome dele? Eu chamo ele de Gitongo. Gitongo. Mas, o nome dele é Guilherme Tonkovic. Ah, tá aliado. É, Tonkovic. Póvoa de Varzim, do Paraná. E, mano... O engraçado dessa porra é que... O meu endereço é meio que vazado. Então, ele foi um dos primeiros a mandar comida lá pra casa. Ele mandou um out... Não, quem mandou o outback foi a galera do mod. Mas, mandou a comida lá que eu e minha mãe comiam. Não, mano. Entendeu? Então, tipo, é aquilo. Então, vai ajudar o cara agora. Vai ajudar. Então, é aquilo que eu desejo pra quem me acompanha, mano. Na moral... Vai receber em dúvida. Dá uma moral aí pro cara, mano. O cara perdeu o sonho dele. Vai lá ajudar. Não é tanta grana assim. Vocês aí, dá um real cada um que tá assistindo. Vocês já ultrapassam a verdade. Porra, já a pessoa sobe a meta do Guitongo? Porra. Aí, mas aí eu quero, ó... Se a gente for em Portugal aqui, ó... Quero comer um bife antes. Pois é. Comida na faixa lá pra nós. Na faixa, no mínimo. Ratão, muito obrigado, cara. Já é, mano. Obrigado pelo papo, moleque. Eu que agradeço. Hoje a gente comeu, caralho. Teve presentinha, porra, toda. Passamos o recorde do Spook, provavelmente. Ainda não, ainda não. Faltou sete minutos. Caralho, vamos ficar sete minutos. Live por sete minutos. Vai rolar? Vai rolar? É, Jean. Deixa rolando a live aí mais sete minutos. Não, no total já passou pra caralho, tá ligado? Só que se cortar só o começo da música e tudo mais, as pausas, ele vai dar quatro horas e oito minutos. Terceira vez que vem aqui, pô. Tu nem mandou carro pra me buscar. É, fico pra dele. Eu perguntei se tu queria o carro filha da p... Eu já tava aqui, mas... Porra, mas aí é minha culpa que tu já tava aqui, porra. Porra, os caras aqui... Porra, eu não queria botar inimizade, não, mas o... 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 O Cristian Figueiredo me chamou lá no dele. Porra, tinha bolinho de queijo, caralho, não sei o quê. Aqui é Rabibão, brabo. Na verdade, tinha uns pão muito foda lá no Cristian Figueiredo. Porra, ainda bota no quadrinho. Bem-vindo, Rado Borraché. É, é. O que é chique demais. Porra, ele mandou lá bem-vindo o flow e um flow assim, estilizado, assim, igual o nosso mesmo. É, eu não gostei. O maluco é chique. O Cristian é gente fina demais, mano. Ele vem aí. Ele vem aí? Vem aí, vem aí. Caralho. Vai ver a nossa conversa com ele também. Boa. Mas então, é nóis, cara. É nóis. Obrigado. Duica, é embora. Eu só quero ir embora, mano. Vai calhar essa porra. Não vai dormir andando naquela roletinha, não, hein. Eu vou acabar, mano. Acabar dormindo essa porra. Beijo. Boa noite, gente. Até a próxima. Tchau. Valeu.